Trabalhando com a lei. Hyman Holwell. Working with the law. Gostaria de conhecer a oportunidade de compartilhar conteúdo maravilhoso como este, sendo afiliado do Fabrício Venâncio e ganhar dinheiro na internet? Clique no link que deixarei na descrição e no primeiro comentário para conhecer e aproveitar essa oportunidade. Princípios poderosos para vida abundante. Este livro é carinhosamente dedicado a toda a humanidade e para vocês que compartilharam de alguma forma para tornar isso possível. Seu amor, utilidade, apoio, incentivo e inspiração sou grato. Prefácio. Por muitos anos estudantes têm vindo a esta escola pedindo uma melhor compreensão de Deus e desejosos de conhecimento, a melhor maneira de tirar o máximo proveito de vida. Eles ouviram Deus falado como sendo de longe e, quando Ele está, tão perto de nós como a respiração que respiramos, mais perto do que nossas mãos e pés. Eles ouviram falar como amor, mente divina, inteligência divina, Jeová, Deus, Senhor, causa primeira, primal substância e outros nomes. Sendo de uma mente analítica, eu também já quis saber os fatos de uma verdade. Se é uma verdade, há fatos e eles podem provar-se, não só em um espírito, mas de uma forma muito prática. É minha intenção apresentar essas lições simples, sem palavras de mente elevada ou declarações vagas que soam bonito e promissor. Os termos acima nomeados são todos sinônimos. Significam uma e a mesma coisa e eu opto por usar um nome mais simples que todo mundo vai entender. Vou chamar Deus trabalhando em nossas vidas, lei. Interpretando a lei de várias maneiras, deve trazê-lo mais claramente em nossa maneira de pensar. Então, como nós nos esforçamos para trabalhar com a lei, estamos a viver mais perto de Deus e esta vida traz uma melhor compreensão. Como você cresce no conhecimento, tornando-se capaz de formar melhores opiniões, não hesite a mudar seu ponto de vista. Lembre-se, o homem sábio muda sua mente, o tolo nunca. Não pode haver progresso sem mudanças, não há crescimento sem renovação. Deve haver um fluxo constante de pensamento novo, melhor pensamento para garantir a progressão na vida. Assim que você perceber o melhor, deixe ir o velho, segure o novo. Continuar a segurar a velha e inferior, quando a nova e superior é para retardar o crescimento. E estas causas podem ser rastreadas muito com os males do homem. Continuar a usar a sua faculdade de pensar e tomar cuidado para que ele não usá-lo. Dominar sua mente e guiá-lo de forma inteligente. Aprenda a pensar como você deve pensar. Dar a sua vida mental às matérias que são absolutamente essenciais para o seu bem-estar e o equilíbrio de seu pensamento para temas de beleza, da verdade e do progresso. Em outras palavras, viver com o ideal, mas não negligencie o prático. Destino-se a ajustar a dois e se esforçar para ser, do lado de fora, o que você idealizar em seu interior. Seus pensamentos fazem você e seus ideais, princípios ou desejos vão determinar o seu destino. Aprenda a usar seus poderes, a menos que você deseje ser usado por eles. Faça um esforço diário para usar o conhecimento que você ganhou. Tente melhorar todas as suas opiniões. Esforçar-se para obter uma concepção mais verdadeira e maior de cada um de seus pontos de vista pessoais. Este processo implica esforço, mas toda essa disciplina mental é altamente construtiva. Ele leva a um aumento constante do poder mental e é a mente que é mais importante entre realidades da vida. Ocasionalmente poderá errar. Estamos todos dispostos a fazer isso, ainda mais nos primeiros estágios do nosso desenvolvimento mental. No entanto, aprendemos com nossos erros. Em seguida, pelo uso constante de nossa inteligência para crescer de modo forte e alerta, com o tempo somos capazes de evitar mais erros. Os problemas do homem são de natureza mental. Você pode adquirir a habilidade através do estudo da lei da vida e seus modos de expressão. Então, por esforço constante, usar sua faculdade de pensar de forma construtiva, como você trabalha com estas leis. Ter boas e sólidas razões para todos os pontos de vista que você espera. Muitos de seus pontos de vista, em tempo velho, vai cair aos pedaços, formando ideias claras e definitivas sobre suas convicções a respeito de por que você faz como você faz e por que você acha que você pensa. Tal prática é como a realização de uma limpeza da casa mental. A prática do pensamento claro tende a esclarecer a mente, tonifica as faculdades, aguça a percepção e dá um aperto mais forte e melhor do elementos essenciais para uma vida maior e mais rica. Pensamento claro e exato é uma grande necessidade. Significa a certeza do avanço do material, bem como sobre os planos espirituais. Uma linha de distinção entre mero pensamento de superfície, isto é, comum, trivial e pensamento comum e pensamento real, que é associado ao entendimento da verdade. O último é o pensamento profundo, que suscita poderes adormecidos, acelera as percepções e leva ao alargamento da compreensão. O primeiro é mais uma fase de atividade mental, enquanto o segundo governa a vida do homem. O pensamento profundo, pensamento positivo, penetrante e forte convicção nasce de uma percepção maior e uma percepção mais clara da verdade. A ideia de superfície não é o pensamento real. As convicções interiores que controlam um dos objetivos, desejos e motivações constituem o verdadeiro pensamento do indivíduo e determina totalmente o curso de sua vida e destino pessoal. Os psicólogos nos dizem que cada indivíduo é controlado por suas convicções, estando ele ciente disto ou não. Tais convicções determinam em grande parte a natureza do seu pensamento. O pensamento interior que vem do coração representa os reais motivos e desejos. Estas são as causas da ação. Se as suas ideias ou convicções são saudáveis e fiéis à sua natureza superior, tudo ficará bem e ele vai refletir algo de harmonia e beleza e utilidade de suas opiniões construtivas e superiores em sua vida pessoal. Se sua convicção e ideias não são saudáveis e verdadeiras, ele vai refletir algo que é discordante, desarmonioso e do mal. Aprenda a treinar para limpar a mente e pensar de maneira exata. Sua capacidade de fazê-lo vai crescer rapidamente pelo exercício regular e disciplina. Nenhuma pessoa normal quer diminuir no poder e habilidade. Portanto, se esforçam para cultivar a sua inteligência e para expressar melhor, maior e pensamento superior em todos os assuntos sobre os quais você pode pensar. Há tanta coisa boa no mundo, portanto, você pode continuar pensando mais construtivos e bons pensamentos todos os dias sobre si mesmo, seus semelhantes, a vida e todas as coisas naturais, para o enriquecimento constante de sua mente e a sua melhoria completa. Você não pode tirar o máximo proveito dessas lições por lê-los uma ou duas vezes. Elas devem ser lidas muitas vezes e estudado de maneira contínua. Você vai encontrar com cada leitura algo mais claro do que antes. Eu o conheci em 1973 em uma conferência onde ele era um orador principal em Alberta, Canadá. Eu tinha 23 anos de idade. A primeira coisa que notei eram suas mãos. Estas foram as mãos, não só grandes em tamanho, mas literalmente pareciam ter raios de luz emanando para o quarto, como ele compartilhou sua mensagem. Quando comecei a voltar minha atenção para o que ele estava dizendo, senti-me levantado, inspirado e querendo para mim o que quer que esse homem soubesse. Ele claramente possuía uma profunda confiança de saber e uma aura de poder e bem-estar. Sua vida demonstrou uma tal maestria da libertação e abundância que, quando ele terminou de falar, corri para ser o primeiro da fila para falar com ele. Nesta conversa, eu soube que ele era presidente de um seminário onde pode-se estudar as leis da vida e ser instruído na sua aplicação. Quatro meses depois, eu estava vivendo as seis quadras do seminário e fui registrado para o segundo semestre. Raymond Holywell era o estudante e mestre das leis da vida. Ele era informado por anos de estudos e pesquisas em todas as grandes religiões e filosofias, bem como a psicologia moderna e a nova ciência. Ele foi autor de muitos livros. O Pedra Angular é a sua oferta clássica, trabalhando com a lei. Sua escrita foi feita em um tempo antes que nós tivemos politicamente correto equilíbrio de gênero nas palavras escolhido. Quando ele usou a palavra homem em seus escritos, ele estava falando com cada um de nós, mulheres ou homens. Durante os dois anos que estudei, vivia e respirava os ensinamentos desse homem. Eu sabia que estava no ar rarefeito da grandeza. Ele não só falou as palavras, ele viveu e demonstrou o domínio que vem apenas com uma incorporação do Libertador. Verdades da vida que ele havia descoberto e ensinado. Quando me formei no seminário, dois anos mais tarde, e voltei para o Noroeste para começar meu próprio ensino, senti-me triste para sair. Gostaria de saber se, mais uma vez, teria o privilégio de tal proximidade com aquele que não só sabia, mas era um exemplo vivo. Rei Hollywood estava tão em harmonia com a lei da vida que sua vida irradiava maestria e abundância em tudo o que importa. Só para ficar em torno dele ou ter a honra de receber sua mensagem era para ser oferecido chaves ao reino de mais profundas esperanças de desejos. Ele morreu no início dos anos 1980. Alguns anos após sua morte, seu seminário fecharia e a igreja que ele construiu tornou-se outra denominação. Eu aflito com o que eu pensava como uma perda? Em 1995 eu atendi o telefone. Uma mulher que eu conhecia casualmente perguntou se eu estaria disposto a se juntar a ela e um homem que ela conhecia que estava visitando a minha cidade no café da manhã. Eu disse a ela que estava muito ocupado esta semana. Foi sugerido e talvez na próxima vez que viesse para a cidade pudéssemos trabalhar com isso. Ela perguntou de novo com uma nova insistência na voz, querendo ajudá-la. Eu relutantemente concordei. Eu viria a descobrir que o homem com quem o café da manhã foi planejado tinha concordado com a mesma relutância apenas para ajudar a mulher que nos convidou. Eu fui para a reunião. Dentro de poucos minutos senti uma espécie de euforia. A lembrança de como eu tinha sentido quando eu conheci Raymond Holywill começou a nascer em minha consciência. Foi a saber que estava em presença do tipo de grandeza do ser que raramente ou nunca é dotado de experiência. O homem que estava sentado passara a vida estudando as grandes leis da vida e dedicou seus esforços para ajudar outras pessoas a incorporar a liberdade, abundância e bem-estar, que é o resultado natural de viver em harmonia com estas leis. Discutindo nossa exploração individual para essas leis, ele mencionou que ele tinha muitas vezes inspiração para um grande livro de compreensão, trabalhando com a lei, por Raymond Holywill. Meu queixo caiu e meu coração aberto. É evidente que o universo teve mais em mente para esta reunião que um pequeno almoço informal que logo seria esquecido. O homem com quem eu estava sentado se tornaria um dos grandes mestres e melhor amigo da minha vida. Seu nome? Bob Proctor. Por muitos anos, Bob e eu conversamos sobre como criar uma oportunidade para que os outros terem acesso ao poder e liberdade que o estudo, trabalhando com a lei, oferecia. Você agora está segurando essa oportunidade em suas mãos. Mary Manin Morricey O Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo antes de crescer. Gênesis 2, 4, 5 O questionamento mais alto no mundo do pensamento hoje é se um homem tem a capacidade, equipamento e poder de controlar sua vida, se ele pode ser o que ele quer ser, ou se ele é uma gota no grande oceano da vida. Onde temos milhares de lares desfeitos nas rochas do matrimônio, tal violação pode ser reparada? Milhões queixam-se de doença e desordem em inúmeras formas. Tudo isso dá origem à crença de que somos vítimas das circunstâncias, mas os quais não temos controle. Esta crença faz de nós fatalistas e viciados em vez de mestres e controladores do nosso destino. Uma crença fatalista é contagiosa e, quando o homem se submete à sua influência, acreditando que as circunstâncias em torno dele é mais forte que o poder dentro de si, que o homem é derrotado antes da corrida, é executado? Na história da raça e da biografia do homem, há uma longa lista de evidências de homens superar circunstâncias e conhecer seus problemas de vida. Evolução e antropologia igualmente fornecem a verdade de que o homem é responsável por aquilo que ele é. Ele tem poder de controlar suas circunstâncias e, usando este poder, ele criou outras circunstâncias mais necessárias em sua escala ascendente. No entanto, alguns, não tendo certeza de que nós criamos nossas circunstâncias, são bastante propensos a pensar que eles são causados por hereditariedade, karma, ambiente ou inúmeras outras coisas externas. Eles acreditam nas limitações naturais da vida. Eles vivem na convicção de que o que é para ser, será. O cientista, por outro lado, procura nos mistérios da vida humana, revela-nos um mundo maravilhoso de poder, possibilidade e promessa. Ele nos diz que a mente é a causa criativa de tudo que transpira na vida do homem, que as condições pessoais são os resultados da ação do homem, que todas as ações do homem são o resultado direto de suas ideias, que nós nunca fazemos um movimento de qualquer tipo, até que primeiro formemos alguma imagem ou planejemos na mente. Estes planos ou ideias são poderosos, potentes. Eles são as causas boas, más ou indiferentes dos seguintes efeitos, que transformam em correspondente às suas naturezas. Ele nos diz que essas ideias libertam uma tremenda energia. Assim, quando aprendemos a empregar nossas mentes de forma construtiva, usarmos corretamente estes poderes ocultos, forças e faculdades. O cientista nos diz que esta é a chave para o sucesso na vida. Há um mundo maravilhoso interior que existe dentro do homem, e a revelação de tal mundo permite ao homem fazer, para atingir e para conseguir qualquer coisa que ele deseja. Acredito que a razão do famoso gênio literário inglês William Shakespeare, principal dramaturgo do mundo, está neste reino. Os grandes damarturgos gregos, com sua perspicácia notável, sempre viu as causas em um destino externo, ou destino que causou a queda de seus personagens. Mas Shakespeare viu algo dentro do homem como a causa de seu fracasso ou sucesso. A falha, caro Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos que somos subordinados. Vemos Hamlet com sua relutante alma indecisa. Macbeth está sendo puxado e impulsionado por sua ambição. O telo é rasgado e desbaratou por seu ciúme. Sempre os personagens estavam lutando com seu eu interior, como se o dramaturgo estivesse dizendo, você é o mestre de sua circunstância. Evocamos o seu poder, a iniciativa e engenhosidade, e ser o mestre. O destino está em sua mão. Determina-o. Se todo homem tem o poder e o privilégio de determinar sua fortuna, o que é esse poder? Como podemos reconhecê-lo? Se todas as condições são o resultado de nossas ações, e todas as ações são resultados ou fruto de nossas ideias, nossas ideias determinam as condições em nossa vida diária. Uma ideia é um pensamento ou grupo de pensamentos. Uma ideia é uma imagem na mente. Deves ter havido uma ideia, uma imagem mental para realização e invenção. Desde o início, este é o plano criativo. Lemos no primeiro livro da Bíblia que o grande arquiteto, Deus, viu um padrão acabado ou uma ideia antes de fazê-lo. Havia uma imagem mental estabelecida na mente do Criador, antes de se tornar uma realidade. O Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a erva do campo antes que fosse na terra, e toda a erva do campo antes de crescer. Cada arquiteto e construtor segue o mesmo plano. E se ele está construindo ou planejando uma casa, uma ponte, uma instituição ou a sua própria vida? Cada homem é seu próprio design e construtor. Como o Criador, ele faz as suas criações dentro, antes que elas materializam do lado de fora? Todos os medos de doença, pobreza e velhice são impressões, ideias e imagens mentais, muito antes de se tornarem realidades dolorosas. Toda ideia e imagem mental deve produzir a sua própria espécie de imagem, boa ou ruim. A lei determina que seja assim. A lei não questiona ou desafia o tipo de imagem que damos a ele. Ele só sabe que deve tomar o que é oferecido ou plantado, e em seguida proceder a materializá-lo em sua forma visível. Alguns homens podem visualizar grande engenharia, mas eles não sabem que, pelo mesmo método, podem superar suas doenças e desesperos e desfrutar da saúde e da felicidade que almejam. Mecânico-engenharia é como a engenharia mental. Ambos são dependentes inteiramente sobre uma inteligência criativa. Fotografia mental como fotografia mecânica produz exatamente o que ele vê. Uma imagem, uma pessoa sem graça, caseira, nunca acaba por parecer um vencedor. Se as ideias são negativas, por sua vez criam-se resultados negativos. Eu conheci uma mulher que viveu uma vez em uma bela casa em um subúrbio exclusivo, distinto, com todo o conforto que a riqueza poderia fornecer para fazê-la feliz. Esta casa foi um grande casarão, de frente para um belo lago, com terraços verdes inclinados para sua borda. Jardins de flores perfeitamente conservados foram espalhados livremente ao longo de cada caminho ao longo do estate. Ela tinha muitos criados para ajudá-la a partir da observação e sua vida estava tão completa quanto se poderia sonhar. Mas, com toda essa riqueza e beleza, a mulher, conversando com amigos, disse que esperava que chegasse o dia quando ela ficaria aliviada da casa grande e todos os problemas e poderia viver em um quarto com tamanho suficiente para se movimentar, sem qualquer espaço extra para pó e fácil de limpar. Alguns anos decorridos, seu marido morreu e deixou a fazenda para ela. Ela vendeu a casa e passou a viver com sua irmã e, fiel ao seu desejo, ela agora tem uma pequena sala do terceiro andar e praticamente vive em um tronco. Ela está mais feliz agora do que antes? Não sei, mas eu duvido. Uma coisa que eu sei, ela se conduziu gradualmente à pequena sala e privações quando sua consciência começou a ficar pequena e limitada. Ela tocou inconscientemente o princípio criativo e lhe forneceu ideias de pequenez, privacidade e limitações que se materializou num prazo de poucos anos. Como assimilar em nossa mente estas ideias ou imagens mentais que, consciente ou sem saber, exerce um poder de produzi-los? Este processo criativo continua trabalhando noite e dia até que a ideia é concluída. Nós não podemos imaginar os pensamentos de pobreza, fracasso, doença e dúvida e esperar em troca de desfrutar de riqueza, sucesso, saúde e coragem. Ele só pode ser feito se o fotógrafo tirar uma bela imagem. Este princípio criativo é resumido em uma frase encontrada em provérbios. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Você pode ter lido ou ouvido a declaração antes. Foi ensinado e exposto por filósofos de todos os tempos. Você pode ter tentado provar a afirmação livrando sua memória de todos os pensamentos negativos, mas que levou determinada e persistente esforço. Você se cansou. Então, você caiu de volta na corrente de condições e velhas ideias e tornou-se pior do que antes. Outros, ouvindo a instrução, não foram impressionados, pois não podiam aceitar a afirmação de que todas as desarmonias da vida são os resultados de suas próprias crenças ou de seu pensamento passado cristalizado em crenças. Eles preferem culpar algo ou alguém. Até mesmo a Deus é dada uma parcela de culpa. Há outros que acreditam que em bom tempo todas as coisas acabarão por trabalhar para a sua satisfação, mas não é assim. Estas pessoas estão planejando o céu para ser adquirido em algum momento futuro, quando na verdade é uma condição e estado de espírito que pode ser vivido agora. em verdade, a menos que seja adquirida aqui e agora, ele nunca pode ser obtido no futuro. Em algum momento na vida de um homem que ele é forçado a contar com esta lei criativa, lá há alternativa. Todo mundo é regido pela lei, quer ele saiba ou não. Possivelmente é a mesma ideia que alguns têm a respeito da oração. Eles acham que a culpa é da vontade ou desejo de Deus, quando eles não obtêm a resposta que procuram. Eles usam Deus como seu bode expiatório e vivem com desculpas quando as orações não são respondidas ou quando eles são incapazes de explicar alguns atos de Deus ou da natureza. Alguns usam a ideia como uma muleta para se apoiar, quando em realidade é uma poderosa ponte sobre a qual o homem pode cruzar os abismos mais profundos e misteriosos. E o fracasso do homem se as suas orações não são respondidas? A lei criativa é sempre pronta para responder e não pode deixar de responder quando se aproxima correta e sabiamente. No momento em que o homem é capaz de entrar em contato e realizar a lei, ele vai desfrutar de uma só vez os benefícios. é a realização da lei de ação que determina a manifestação. Um eletricista, por exemplo, não reza e espera que a energia elétrica se faça em sua mente para servi-lo. Ele aprende em primeira mão as leis de condução e transmissão, a fim de saber como cooperar com a lei que rege a energia elétrica. Depois de ganhar esse conhecimento, ele pode ir em frente e configurar as máquinas que fornecem os meios para gerar e direcionar o poder. Então, ele pode tirar em um interruptor e operar máquinas gigantes, criar o calor, fixada em movimento de inúmeros outros dispositivos ou inundar uma sala com luz. Ele pode fazer isso não uma ou duas vezes, mas quantas vezes ele escolhe, desde que ele não perturbe a mecânica ou viole a lei que regula a energia. O mesmo princípio vale para todas as outras ciências, inclusive a ciência da mente. Há um modo científico de pensar sobre tudo, uma verdade e um caminho certo que impede o desperdício desnecessário de energia mental e produz os resultados desejados em todas as ocasiões. Como explicado, todas as coisas e eventos, todas as experiências e condições de vida são resultados? Todos os resultados, no entanto, irão variar em qualidade e quantidade, em conformidade com o grau de conhecimento possuído e na medida da atividade da mente. A qualidade dos resultados produzidos pelo pensador individual pode ser boa, ruim ou indiferente, como pode ser determinado por direção consciente e escolha ou pela falta da mesma. Alguns resultados sendo harmonioso e favorável, enquanto outros são discordantes e desfavoráveis. ou pode haver um medley de tudo isso? É absolutamente essencial para dar direção inteligente para os poderes criativos da mente para obter o melhor e maior resultado em nossa esfera particular de expressão ativa. Na verdade, é altamente importante desde o ponto de vista da utilidade e dever comum que devemos esforçar-se para compreender a mente e seu funcionamento e aprender a cultivar e desenvolver os processos de pensamento que nos darão o domínio sobre a vida e suas condições. Pensar é um processo permanente, é uma função criativa da vida que jamais se vai. Estamos empenhados nele e estamos produzindo resultados de algum tipo a cada hora e dia que vivemos, registrando dentro de nós mesmos os efeitos exatos de todo nosso pensamento. Enquanto nós não conseguimos parar de pensar, nós possuímos o privilégio supremo de ser capazes de determinar o tipo de resultados que é desejável experiência através da regulação da forma que pensava. Como isso é feito de uma maneira simples e eficaz é explicado ao longo dessas aulas. Nosso principal objetivo é despertar o indivíduo a pensar por si mesmo para cultivar os seus próprios poderes e assim tomar o caminho certo de autodesenvolvimento e cultura verdadeiras. O grande fato evidente que não pode ser esquecido é que quando mudamos o nosso pensamento para o melhor mudamos automaticamente nossas vidas para melhor. A psicologia moderna tem demonstrado conclusivamente que uma mudança de pensamento deve preceder cada mudança na vida e nos negócios do homem. No discurso dos nossos estudos descobrimos que quanto mais a mente está subdesenvolvida o mais materialista ou diminuir o seu ponto de vista individual enquanto que o mais desenvolveu a mente maior o seu ponto de vista individual. Daí não se segue que porque uma pessoa é mundano sábio e manteve um grande número de fatos e experiências tal pessoa tem uma mente bem desenvolvida ou altamente evoluída. Pelo contrário essa pessoa pode ter uma mente pouco desenvolvida e ser em grande parte dominada pelos instintos mais baixos. Estreiteza de pensamento visões limitadas convicções e opiniões materialistas são sinais de uma falta de desenvolvimento real. Amplitude de pensamento de vistas largas e tolerantes convicções saudáveis e concepções de expansão são sinais de crescimento. A pequena mente entretanto não precisa permanecer pequena ou subdesenvolvida ela pode crescer e se expandir e finalmente tornar-se grande. O caminho é claro e simples. Vamos formar suas próprias convicções claras e fortes a partir de um ponto de vista mais alto. Ele pode chegar e depois prosseguir para pensar e agir em conformidade. O avanço seguirá como uma sequência natural. A lei é que a mente não é maior do que as suas concepções. Como você melhora e amplia suas ideias e imagens mentais, você melhora e amplia sua mente. Como você aspira a realizar a maior verdade, você deve inevitavelmente crescer em entendimento. mais uma vez, o seu maior poder da mente, o melhor que você vai ser capaz de conduzir os assuntos da vida e usar as vantagens. Podemos perguntar se é que existe tal lei da mente, o que é a intenção da lei? Alguns podem pensar que a mente universal não tem intenção, porque ele é impessoal. Jesus nos disse que a mente universal tem intenções definidas. Ele diz não temais pequeno rebanho, porque o vosso pai dar-vos o reino. Assim, vemos que a intenção da mente universal é para o bem universal, portanto, nossa intenção deve tomar o mesmo sentido, sabendo que o que funciona para o bem universal irá trabalhar também para o bem individual, para a saúde e felicidade do indivíduo sobre este mesmo princípio. O princípio, o que abençoa a todo, abençoará todas as partes. quando nossa intenção torna-se reconciliado ou cooperativa com a intenção universal, então, nos tornamos uma expressão do bem. Isso está funcionando com a lei. Quando a intenção do homem é como a intenção de Deus e não apenas um mero capricho pessoal, uma força é posta em ação que dá direção ao poder da mente sem direção. Trabalhando com a lei, quando nós a entendermos, pode tornar-se tão simples como acender a luz no botão do interruptor, como o eletricista, quando o fazemos, inunda nossa mentalidade com iluminação e compreensão. ouvimos falar muito hoje sobre a cooperação, esforço unido, fusão de forças e puxar juntos como uma única unidade ou equipe. Sabemos que a vantagem do trabalho em equipe em nossos jogos de esporte e lazer aprendemos com os nossos jogos que não se joga na arquibancada também é verdade com o jogo de viver a vida nenhum homem pode jogar o jogo sozinho ele deve estar em conformidade com a lei e é melhor cooperar com ele do que ser usado cegamente por ela alguém disse o homem com ele mesmo como um parceiro é um tolo mas com Deus a lei é uma maioria assim quando o homem é capaz de combinar diretamente todos os seus pensamentos ideias e desejos para o bem ele será capaz de trazer um fluxo contínuo do bem novamente referindo-se ao mestre e apreciando todo o bom trabalho e milagres que ele realizou vemos que ele nunca tomou crédito pessoal para os resultados ele sabia que a lei trabalhava com ele foi capaz de fazer milagres para o espanto do público não esclarecidos ele disse não sou eu mas o pai a lei em mim que faz a trabalhar assim todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam viver a lei pois o amor do bem em si une com uma corrente do bem e não porque os bons passos para fora de sua forma de mostrar sua gratidão todos os fracassos na vida são devidos a tomar partido com o finito em torno de nós todo sucesso em sua vida é devido a tomar partido com a lei dentro de nós assim trabalhando com a lei pode ser considerado o mesmo que tomar a lei em nossas mentes e vidas como um parceiro silencioso nós somos então conscientes da fonte e criador de todo o poder e somos capazes de realizar e receber muitos benefícios em nossa vida vocês que estão procurando agarrar toda e qualquer ideia esperamos que venha um método capaz de resolver os problemas da vida você que condena e culpa qualquer pessoa ou coisa por seus fracassos e derrotas nunca encontrará uma vida satisfatória desta forma você encontrará apenas uma existência e o melhor será promover uma mudança A vida com todos os seus atributos de bom é uma coisa que não faz acontecer uns poucos afortunados é uma coisa que você deve criar é algo que você deve planejar imaginar mentalmente e pensar você que está procurando amor fortuna felicidade e sucesso deve entender que não é algo que você pode encontrar você não pode comprá-lo nem emprestá-lo a partir de outro ninguém pode dar a você você deve criá-lo dentro de si mesmo seus desejos e as ideias são como as sementes que você planta no solo mas estas são plantadas no solo da mente depois de plantar as sementes pensamento você cultiva alimenta e guarda bem até a época da colheita em seguida você vai colher tudo que foi semeado com abundância é claro que tem que ter o mais limpo e mais belo jardim fértil para desfrutar os melhores retornos podemos perceber com essa lição que temos a capacidade para que possamos pensar em nosso pensamento criar desejos e ideias temos o equipamento que compreende ideias e pensamentos sementes que plantamos no solo da mente nós temos o poder pois o poder universal da mente é dotado dentro de cada um de nós tudo que nós podemos desejar ter e ser é nosso para pedir como nós aplicamos corretamente a lei da vida a lei da mente quando surge uma circunstância que não estão por vir sobre ele para submeter-se a ele na servidão devemos superá-la para superá-la e dominá-la por exercício do direito criativo de pensar e assim crescer em sabedoria e poder pois como doutor John Murray disse tantas vezes estamos de acordo com o nosso sistema de ideias lei do pensamento como um homem pensa em seu coração assim ele é provérbios 23 7 a vida é um enigma um misterioso profundo complexo um problema incompreensível ou parece que sim mas é muito simples se você tiver a chave mistério é apenas um outro nome para a ignorância todas as coisas são mistérios quando não estão compreendidas mas quando entendemos a vida já não parece misteriosa o homem é um ser progressivo uma criatura de crescimento constante diante do qual se encontra um oceano ilimitado de progresso a ser navegado e conquistado pelo desenvolvimento e cultura de seus poderes inerentes o progresso do indivíduo é largamente determinado pelo governo de seu estado mental porque a mente é o fator básico e tem o poder de governar toda a vida do homem a atenção deve ser dada ao estado mental predominante pois vai regular a ação e a direção de todas as forças faculdades e poderes a soma total dos quais inevitavelmente determinam muitas experiências particulares e o destino pessoal o estado no poder da mente é composto de diversas atitudes mentais que o indivíduo adota em relação às coisas eventos e a vida em geral se suas atitudes são otimistas e verdadeiras seu estado mental predominante responderá e exibirá uma tendência altamente construtiva e progressiva como quase todas as forças da função de personalidade através da mente consciente de uma forma ou de outra com os atos mentais e físicos diários são em grande parte controlados pela mente consciente é óbvio que o estado mental irá determinar a direção em que os poderes do indivíduo vão prosseguir se o seu estado mental está governando para cima ligado ou seja aspirante harmonioso e positivo todas as suas forças serão direcionadas para canais construtivos mas se o estado de sua mente é descendente em tendência ou seja discordante e negativo então quase todas as suas forças serão mal direcionadas é evidente portanto que todos os fatores que regulam a vida e a experiência do homem talvez nenhum exerça uma influência maior do que a governância do estado de espírito atitudes mentais são o resultado de ideias e estes tem a sua origem em pontos de vista portanto procurando verdadeiros e naturais pontos de vista pode-se garantir o melhor e as ideias mais superiores e estas por sua vez irão determinar o estado predominante da mente estamos propensos a acreditar mais naquilo que vemos as evidências dos sentidos são os únicos fatos que alguns aceitam mas agora nós devemos perceber cada vez mais que é o que nós acreditamos que determina o que deve ser visto em outras palavras você vê o que acredita mais derrotas e falhas são devidos a cegueira mental se alguém vive apenas do ponto de vista do mundo físico o seu mundo será muito pequeno diz se de um problema que o mundo é apenas tão grande como o tamanho da folha sobre a qual se vive e muitas vezes não vivem o tempo suficiente para consumir toda a folha com o homem se ele vivesse de acordo com os sentidos o maior sentimento que ele possuía seria de vista assim todo nosso mundo seria estender-se apenas na medida em que se possa ver se cremos no testemunho de nossos olhos nós aceitaríamos muitas condições que não são verdadeiras por exemplo se você olhar para uma escada de ferro você vai observar que em uma certa distância as duas faixas convergem para um ponto isso não é verdade alguma vez você já parou na beira da praia e viu um navio lentamente afundar no mar este navio não estava afundando nossos olhos nos dizem falsamente quando você é preocupado com algum obstáculo ou problema basta lembrar-se de que pode ser puramente uma ilusão dos sentidos que pode não ser verdade em tudo de acordo com a lei você sabia que você não precisa nem ver com os seus olhos seus olhos são como um par de janelas na parte de trás da janela tem um refletor que por sua vez forma uma imagem do que você vê e define-se uma corrente de onda esta corrente de onda seguinte ao longo dos fios finos chamados nervos este transmite a imagem de volta para o cérebro o cérebro é referido centro de memória se a imagem é comum nossa memória aceita facilmente mas se nós estamos olhando para uma nova imagem uma nova cena a nossa memória não reconhece e então temos de repetir a imagem muitas vezes até que ela deixe uma impressão duradoura portanto não vemos com os nossos olhos vemos com a nossa mente o pensamento é um elemento sutil embora seja invisível ao ponto de vista físico é uma força ou substância tão real como a eletricidade luz calor água ou mesmo uma pedra estamos rodeado por um vasto oceano de coisas através do qual nossos pensamentos passam como correntes de eletricidade ou pequenos raios de luz ou onda musical você pode piscar seu pensamento de polo a polo completamente ao redor do mundo muitas vezes em menos de um segundo os cientistas nos dizem que o pensamento é comparado com a velocidade da luz eles dizem que nossos pensamentos viajam a velocidade de 186 mil milhas por segundo nossas viagens de pensamento 930 mil vezes mais rápidos que o som da nossa voz e nenhuma outra força ou poder no universo é tão grande ou tão rápido é um fato comprovado cientificamente que a mente é uma bateria de força ou maior de qualquer elemento conhecido é uma força ilimitada seu poder de pensar é inesgotável, ainda não há um em mil que podem estar plenamente conscientes das possibilidades de seu poder de pensamento. Estamos meros bebês em manuseá-lo. À medida que crescemos na compreensão e no uso correto do pensamento, vamos aprender a banir os nossos males, para estabelecer boas formas que podemos desejar. É o nosso poder de pensar que determina nosso estado de vida. Como uma pessoa é capaz de pensar, ela gera um poder que viaja longe e perto, e este poder configura uma radiação que se torna o que o indivíduo determinou. Nossos pensamentos afetam nosso bem-estar e muitas vezes afetam outros que pensam. O tipo de pensamento que registra-se na nossa memória atrai o mesmo tipo de condições. Se tomarmos a ideia de sucesso e mantê-lo em nossa mente, os elementos de pensamentos vão ser atraídos, pois semelhante atrai semelhante. Estamos mentalmente atraindo para o pensamento universal correntes de sucesso, e essas correntes de pensamentos de pensamento de sucesso são existentes ao nosso redor. Vamos psiquicamente em contato com mentes que pensam ao longo das mesmas linhas, e mais tarde essas mentes serão trazidas em nossas vidas. Portanto, as pessoas que pensam bem-sucedidas ajudarão o sucesso a vir até eles. Isso é como a vida bem-sucedida é fundada. A lei da mente está em perpétua operação e funciona em ambos os sentidos. As pessoas que pensam em fracasso ou pobreza vão gravitar em torno dessas condições. Eles, por sua vez, vão chamar aquelas pessoas que aceitam o fracasso e a pobreza. Por outro lado, podemos pensar em condições positivas, em caso de sucesso e abundância, e da mesma forma, desfrutar plena abundância. O que a mente mantém dentro leva a se formar no mundo exterior. Alguns pensam que temos de lidar com duas forças, isto é, para atrair o bom, nós devemos acabar com o mal, mas isso não é verdade. Por exemplo, se estamos com frio, não trabalhamos com frio e calor iguais a fim de se aquecer. Nós construímos uma fogueira e, ao se reunir em volta desta fogueira, aproveitando o calor que se estende a partir dela, tornamos-nos quente. Como nós acumulamos calor, desaparece o frio, pois o frio é a ausência do calor. Para sermos quentes, precisamos dar ao nosso pensamento aquelas coisas que tendem a criar calor. Nós ignoramos o pensamento de frio e trazemos o pensamento de calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas, são apenas dois lados de uma coisa só. Eles são apenas um poder, com razão ou usado de forma errada. Não podemos pensar em abundância e, em seguida, se preocupar com as condições desfavoráveis que podem parecer evidentes. Nós pensamos sobre a abundância e, como pensamos nela, a falta, que é o seu oposto, vai desaparecer. Todos os nossos pensamentos devem ser dirigidos para a coisa que desejamos, a fim de que nosso desejo possa ser cumprido. O nosso método não é manipular dois poderes, não é lidar com o bem e o mal, o certo e o errado, prosperidade e pobreza. Mas, como nós seguimos a lei do bem, é me debruçar sobre o que é bom, que deve levar ao efeito todas as coisas boas. A força da mente está criando continuamente como solo fértil. A natureza não faz diferença entre a semente de uma erva daninha e a de uma flor. Ela produz e causa o crescimento de ambas sementes. A mesma energia é usada para ambas e assim é com a mente. A mente cria o bem e o mal. Suas ideias determinam qual vai ser criado. Um agricultor que morava em Nebraska e tinha vindo de uma pequena fazenda na Pensilvânia anos antes, nunca poderia ajustar-se à utilização do ligante, uma máquina de corte que o grão é ligado. Ele estava acostumado ao berço velho, onde o grão é amarrado pela mão. Ele estava com medo ao lidar com a máquina. Um dia, enquanto estava manuseando a máquina, foi jogado sobre a bobina da máquina. Como Jó, seus medos vieram sobre ele. Levaram apenas alguns anos para seus temores virarem realidade, pois o seu subconsciente tinha entendido e aceito. Nossos medos podem fazer muito para nós. Devemos ser cuidadosos com o que tememos e nos preocupamos. Anos atrás, quando a epidemia de gripe passava por todo o país e muitos estavam morrendo da praga, um jornal publicou um item interessante. Era a legenda do artigo escrito por um médico local que explicou que o medo era o maior inimigo da humanidade e que teria uma tendência a quebrar a resistência mental de uma pessoa e torná-lo mais susceptível à doença. O mundo está percebendo cada vez mais que não ousamos entreter em nossas mentes qualquer medo para que não venham sobre nós. O que quer que nós pensemos em nossas mentes deve crescer. Por que você acha que o agricultor sai para remover as ervas daninhas do jardim e trabalha tediosamente para eliminar todas as ervas daninhas? Porque ele sabe que se ele não limpar as ervas daninhas, elas vão crescer mais fortes e mais resistentes e sufocar a cultura. Se alguma condição nos prejudica, talvez essa erva daninha deva ser arrancada. É importante saber que a condição é o efeito que vemos, não é a verdadeira causa que vemos. Cavar fundo a casa do tesouro mental e descobrir o que é a causa. Se não podemos discerni-la, há outros que podem. Então, extirpar a causa, substituindo-a com o tipo certo de pensamento. Isto é, se é medo, substituí-lo por coragem. Se é um pensamento de doença, substituí-lo com um pensamento saudável. Se for um pensamento limitado, substitua por pensamento de abundância. Altere o pensamento do problema, substituindo os pensamentos que são como ervas daninhas. Eles vão morrer naturalmente, pois as ervas daninhas morrem por falta de cultivo. Enquanto nós permitirmos que as coisas pareçam reais para nós, estamos colocando a nossa energia nelas. Estamos alimentando-a, estamos mantendo-a viva, estamos colocando nossa fé nesta coisa, quer gostemos ou não. Assim, ela cresce naturalmente, pois a lei do crescimento está sempre trabalhando para produzir todas as sementes que plantamos. Em meus tempos de faculdade, eu me lembro como uma série de nós fomos tirados em um trote da festa. Foi puramente uma questão fraterna. Por isso, fomos para ser iniciados e marcados. Quando eles vieram para o meu amigo, que lhe disse para tirar sua camisa, ele estava com os olhos vendados e eles estavam indo para marcá-lo com as iniciais da ordem. Eles marcaram-no com o sebo quente, a partir de uma vela acesa. Agora você sabe que a queda de uma vela de sebo não queimaria, pelo menos nunca vi queimar. Mas meu amigo estava tão animado e nervoso que pensou que eles estavam realmente marcando sua pele com ferro quente. Depois, voltamos aos nossos quartos, dormitório, vi em suas costas uma marca perfeita, como se tivesse sido queimado com um ferro quente. O homem pode impressionar seu pensamento sobre a substância sem forma e fazer com que a coisa que ele pensa venha a ser criada. Meu amigo acreditava que estava sendo queimado e pensou tão intensamente que um vergão levantou-se em sua carne, que durou dois dias. O homem está constantemente pensando. Ele pode mudar seu pensamento, mas não pode parar de pensar. Esta fonte de pensamento flui dentro e através dele como o próprio ar que respira. O problema do homem, então, é o de direcionar o seu poder de pensar em canais construtivos de expressão. É um fato científico que nenhum poder pode atuar sem produzir algum tipo de efeito e, apenas pensando, estamos produzindo continuamente efeitos. Estes efeitos registram e gravam a nossa vida diária. Quando nossos pensamentos estão sem rumo e imperfeitos, criamos para nós mesmos dor e confusão. Esta é a energia mal direcionada. A energia elétrica, quando mal orientada e descontrolada, desenvolve relâmpagos, um agente destrutivo. No entanto, este mesmo poder de relâmpago pode ser aproveitado para se tornar um servo mais obediente e útil para o bem. A primeira pergunta no nosso autodesenvolvimento é Estamos controlando nossos pensamentos ou somos controlados por nossos pensamentos? Estamos usando nossos pensamentos para o ganho? Os nossos pensamentos estão nos usando para uma perda contínua? Jesus disse Buscai primeiro o reino dos céus e tudo será adicionado. Ele também disse O reino está dentro de você. O céu é um estado de espírito. Portanto, céu é um estado disciplinado, ordenado, construtivo de pensar. Para ganhar todas as coisas é preciso primeiro ganhar disciplina, ordem e um estado construtivo da mente. Você tem uma mente disciplinada? Você tem algum apetite dominante? Você é emocional? Você desabafa seus sentimentos através de impaciência, temperamento, maldade, ódio, orgulho, inveja, mentira, desonestidade? Qualquer uma das negações, se estiver controlando seu pensamento, vai atrasar o bem de chegar até você. Qualquer coisa na vida que nos domine, nos faz um servo. Toda nossa fraqueza e nossa falta são devido a alguma influência convincente que nos cega e impede de naturalmente receber. Se estamos livres na mente, receberemos. O homem, sendo uma criatura da natureza, é dotado com o poder de superar todos esses erros, todas essas forças do mal. Esse poder é infalível em sua operação. Quando utilizado corretamente, pode-se dominar qualquer julgamento. A natureza não tem problemas que não consegue resolver. Ela não tem problemas que não podem ser resolvidos. Todos os seus movimentos são regidos pela lei de ordem e disciplina. O homem pode dizer e fazer o mesmo, agindo pelo padrão da natureza. Se uma pedra é lançada para o ar, ela cai de volta para o chão novamente. A lei diz isso. Pensamentos em nossas mentes são regidos por uma lei com a mesma exatidão. A mente é a fonte e a causa de condições em nossas vidas. Portanto, é aqui que começamos a ajustar e disciplinar nossos pensamentos, a fim de estabilizar as nossas atividades. Ou falo de que todo problema é mental, é outra razão pela qual devemos aprender a controlar nossos pensamentos determinantes em nossas vidas. Se desejamos ganhar riquezas, descobrimos que não é um local nem um ambiente. Se assim for-se, todas as pessoas em uma cidade seriam ricas e as pessoas em outra cidade seriam pobres. Riqueza não é resultado de poupança. Muitas pessoas na penúria são pobres. Muitos gastadores gratuitos são ricos. A riqueza não é devido a qualquer determinado negócio, pois homens no mesmo negócio são pobres e outros ricos. É algo dentro da mente do homem que faz a riqueza. Esse algo é a qualidade e o tipo de pensamento que ele entretém. Olhe para a natureza novamente. Nós vemos que ela tem cada movimento bem organizado. Ao cortar uma flor, ela logo murcha e morre, porque foi tirada da fonte da vida. Se um cão salta de um telhado do celeiro, ele cai e sofre de dor por seu ato. Será que um leão faminto rugindo na selva faz esforço para encontrar sua presa? O instinto do leão faz ele ficar quieto para cuidadosamente observar sua presa, perseguir a sua refeição. Você já observou como o gato espera pacientemente por horas para capturar o rato? Estes são exemplos de ação organizada que é instintivo em qualquer animal. Esse instinto deve ser respeitado pelo homem. Este é o método organizado construtivo. Um método desorganizado e destrutivo é negativo. O homem deve perseguir o sucesso como se fosse um leão perseguindo sua refeição. O homem deve trabalhar-se até obter o sucesso, pois o sucesso não cairá sobre ele. Rugir ou gritar suas declarações não é o suficiente. Dólares não vão cair de uma árvore através do susto. Quando nossas ideias são organizadas, elas são nosso controle. Ou seja, nossos pensamentos estão dispostos a trabalhar junto com uma unidade única. Nossas mentes devem ser controladas em suas expressões, para que todos os processos de pensamento tenham uma forma ordenada. Toda ação é resultado do pensamento. Ele determina as condições de vida e, para ter melhores condições na vida, devemos primeiro fazer esforços para organizar nossos pensamentos. Desejamos obter o melhor em nossa vida, mas não sabemos como pensar corretamente. A pessoa média pensa de forma aleatória. Não tem nenhum projeto claro em sua mente para que possa enquadrar seus pensamentos. Se tem um projeto, não dirige os seus esforços diários em direção a ele. A maior parte de seu pensamento está além do controle, caótico e desorganizado. Por isso, a decepção e o fracasso estão sempre por perto, pois eles prosperam em indecisão. Atraímos apenas o que pensamos. Esta é a lei do pensamento. Para alcançar o sucesso, devemos pensá-lo. Temos de trabalhar com isso. Devemos nos tornar pessoas de sucesso. Para alcançar, devemos fazer algum esforço para subir, obter felicidade. Devemos adaptar nossas vidas com a lei de harmonia e ordem. Precisamos levantar-nos acima de qualquer limitação. Se o homem deseja subir um morro, ele não se senta na base dele e reza para o bom senhor para levantá-lo, esperando que o senhor vá buscá-lo e leve seu corpo até o topo. Ou dar-lhe um par de asas para voar. A coisa natural que ele faz primeiro é organizar seu pensamento. Ele decide que vai subir a colina e, em seguida, começa a subir. Ele sobe de forma constante, mantendo seu olhar sempre no topo. Ele pode encontrar um outro, pegando uma trilha melhor. Ele pode deslizar para trás um passo ou dois. Ele pode até cair. Ele pode ter que parar para descansar para recuperar suas forças. Mas, como ele mantém seu pensamento e a sua intenção de desejo em cima de alcançar o topo, ele acabará por chegar lá. Uma mulher queria se desfazer da sua casa. Ela não conseguia entender o que estava atrasando sua resposta, pois ela estava orando há algum tempo. Perguntei-lhe o que você faz no sentido de trabalhar com a lei? Diga-me o que você fez ontem. Bem, primeiro ela preparou o café da manhã para sua família. Em seguida, ela leva as crianças para a escola. Então, ela disse, Sempre passo 30 minutos em silêncio e faço leitura. Depois, Mr. Jones ligou para ela. Eles tiveram um longo bate-papo, mas foi de pouca importância. Depois, foi preparar o almoço. Depois do almoço, sua vizinha chamou-a para fora para ver o jardim. E ela se levantou e falou acerca por mais de uma hora. Mas, eu perguntei, o que você fez entre estes incidentes? Ah, ela respondeu, eu estava ocupada o tempo todo, mas eu nunca gostei de trabalhos domésticos. Onde ela falhou? Primeiro de tudo, ela não tinha a disciplina em sua mente, exceto onde os outros exigiam. Seu marido exige, a escola exige. Por isso, ela tem que preparar o almoço e as crianças para levar para a escola. Você não fez qualquer esforço no sentido de vender a sua casa? Eu respondi. Você pensou que 30 minutos de silêncio iria fazê-lo? Em vez de organizar o seu tempo e o trabalho, você fez exatamente o que está acostumada. Seu trabalho doméstico a controla. Ela não controla o seu tempo e o seu trabalho. Ela viu que era verdade. Ela voltou para casa e, nos dias seguintes, esboçou o seu trabalho mentalmente. Se ela falou com um amigo ou um vizinho, foi apenas por um tempo pré-definido. Cada dia em seu trabalho foi planejado para que ela realizasse algo para preparar-se para vender a casa. Várias semanas depois, uma carta veio a mim de que esta mulher afirmou que a casa tinha sido vendida a um bom preço e ela acrescentou Quando o dia amanhece, tenho feito muito mais coisas e eu não estou tão cansada quanto antes. Ensinarei os meus filhos a pensar de maneira ordenada. Você faz apenas o que lhe aparece? Ou você planeja o seu dia de maneira definida o que será realizado em direção ao seu objetivo, sua ambição? Um tipo de pessoa que chamamos de indecisos ou último tipo chamamos de construtores? Um presidente de uma empresa automobilística, cuja produção de automóveis foi de 76 mil veículos no ano passado, faturou mais de um milhão e meio. Como ele fez isso? Cada dia ele planejou cuidadosamente o seu trabalho, de modo que sua organização tornou-se disciplinado e cooperativo até que funcionou como uma única unidade. Ele disse quando entrevistado que ele planejou mais do que o trabalho exigia. Por isso, ele teve a certeza de alcançar seu objetivo. Se ele sabia disso ou não, ele estava em sintonia com a lei do pensamento em ordem. Se tiver qualquer problema, é porque não estamos controlando nossas ideias. A natureza não tem problemas, porque ela é ordenada e disciplinada. Autocontrole consiste em uma direção de pensamento organizado, ou seja, começamos com a finalidade ou objetivo bem definido, pensando em direção a ele continuamente, e não apenas durante 30 minutos. Planejamos nosso tempo e trabalhamos para preencher o nosso dia, tão cheio de funções criativas que não há espaço para conversa fiada, ou resíduos de qualquer tipo entrarem. Este desenvolvimento irá permitir-nos alcançar decididamente o sucesso. Quando todas as coisas estão em harmonia e ordem, problemas deixarão de ser perplexidades e mistérios deixarão de ser misteriosos. Conhecimento e compreensão irá suplantar o medo e a ignorância. Eu, o que era invisível, se tornará visível. O que era desconhecido, se tornará conhecido. A vida com suas circunstâncias não é um enigma, mas uma interpretação clara da lei do pensamento. Nós somos o que nós estamos de acordo para nosso estado de pensar. Atraímos apenas o que pensamos ou criamos. Pensamentos são coisas. Eu asseguro com verdade que pensamentos são coisas. Eles são dotados de corpo, respiração e asas. E nós enviamos para preencher o mundo com bons resultados ou com doença. Isso nós chamamos de pensamento secreto. Nós construímos o nosso futuro pelos nossos pensamentos, para o bem ou para o mal. Pensamento é o outro nome dado para o destino. Escolha então o seu destino e espere. O amor traz o amor e o ódio traz ódio. O homem nunca está satisfeito. Este fato é deplorado por muitos, mas Deus não pretendia que os homens estejam sempre satisfeitos. A lei do seu ser é de aumento perpétuo e de progressivo crescimento. Assim, quando o bom é realizado, um outro desejo para um bem maior irá desenvolver-se. E quando um maior estado é atingido, um outro mais glorioso estado vai se desdobrar em sua visão e instalar-se em você. Assim, a vida vai avançando rumo à verdadeira vida, a vida que Deus planejou para o homem viver. A lei do bem é universal. Afinal, não estamos todos em busca de coisas boas? A ciência e a lógica igualmente declaram que o universo é preenchido com uma substância essencial toda de bem. O homem pode criar uma imagem em sua mente e ele tem direito a um completo e sempre crescente fornecimento de todo e qualquer bem que ele possa precisar ou desejar. Nós acreditamos, portanto, que é justo e bom para o homem procurar satisfazer todos os seus desejos e ambições. Aqui está a chave para a lei como Jesus nos deu Quando orardes, credes que já recebestes dele e assim será Cada pessoa, consciente ou inconscientemente, está operando esta lei em uma ou em mais fases. Funciona universalmente e em todos os planos de expressão da vida Estamos todos, diariamente, desenhando em nossas vidas as coisas que mais desejamos e esperamos E, se nós atraímos coisas boas ou coisas ruins, o princípio é o mesmo que é operado Mas, como nós queremos mais coisas boas em nossa vida e menos coisas más, será necessário compreender a lei mais profundamente e, assim, seremos capazes de adaptar o nosso pensamento a ele de forma mais correta. Assim, podemos garantir maiores benefícios resultantes de um uso consciente e inteligente de nosso poder Nós afirmamos repetidamente que Deus é o nosso abastecimento E, se poderia pensar e traçar o nosso abastecimento de volta à sua fonte Nós concordaríamos que a afirmação é verdadeira A dificuldade para algumas pessoas é que elas podem mais facilmente olhar para a criatura para a fonte de sua substância do que ao criador Nós realmente não acreditamos que Deus é a fonte da nossa substância É difícil para algumas pessoas acreditar em algo que eles não veem É muito mais fácil acreditar no que vemos Agora, se nós podemos ver, estamos dispostos a acreditar e nos divertir Mas, mais tarde, como nós somos capazes de acreditar na abundância do bem Poderemos, então, vê-lo e apreciá-lo? Assim, a questão é O que vem em primeiro lugar? Ver ou acreditar? Ao estudarmos os fatos que estamos aprendendo Descobrimos que este último vem em primeiro lugar E a lei se baseia em nossa crença Uma vez que eles pensam coisas materiais Eles também acreditavam que as coisas poderiam ser feitas para desaparecer do nada A ciência tem muito que refutar essa ideia E comprovar tal magia de ser impossível A não ser quando é feito através de algum truque de química Um passe de mágica ou uma ilusão de ótica Nada pode se tornar algo Nem pode uma coisa se tornar nada Substância pode ser convertidas, transmutadas e mudadas de um bilhão de maneiras Mas nunca pode ser destruída Por exemplo, se nós plantamos uma semente no solo Ela vai brotar uma árvore A cada ano a árvore trará folhas na primavera E as folhas caem para a terra Tornando-se uma parte do solo fértil A árvore vive por cem anos Morre, cai para a terra e decai Esta madeira em decomposição lenta Se torna parte da terra E é endurecida em turfa e carvão O carvão é extraído e levado para as casas como combustível Aqui ele é consumido com fogo e queimado em cinzas E as unidades de calor jogado fora São utilizadas para aquecer a casa As cinzas são novamente lançadas na terra Fornecendo alimentos para o solo O que finalmente alimenta outra semente E faz com que ela brote E torne-se, no tempo, outra grande árvore Seguindo o ciclo da substância de uma árvore Podemos encontrá-la mudando de forma muitas vezes Vêmolo, emitindo gases, unidades de calor Produtos químicos de muitos tipos E ainda, se fosse possível de ser medido com precisão Descobriríamos que nenhuma pequena parte foi perdida Todo fornecimento já houve Ainda é e sempre será Pois nada pode ser desperdiçado ou perdido Nunca pode haver uma escassez da oferta Porque algumas pessoas não veem a abundância em torno deles E não gozam muitas evidências de que eles não entendem Ou não aplicam a lei Na sua cegueira, dizem que a abundância não existe E, tanto quanto eles podem ver, eles têm direito Mas, quando eles aprenderem a ver com o olho da mente Eles vão perceber de forma diferente Há uma fase da lei conhecida como A demanda é a oferta Que é encontrado em cada departamento da vida Anos atrás, Thomas Edison recorreu à sua utilização Quando inventou a primeira luz elétrica, a lâmpada Quando a sua lâmpada de carbono foi apresentada para o povo Como um novo tipo de iluminação Muito superior a qualquer método conhecido As pessoas prontamente aceitaram? Muitos pensaram que era ridículo e muito caro Eles estavam usando velas, lâmpadas de óleo E uma pequena percentagem de lâmpadas a gás Essa luz era boa o suficiente Portanto, algum tempo decorrido Antes que o público fosse educado para as vantagens da eletricidade Sobre as antigas formas de luz, calor e energia Não até que as pessoas estivessem convencidas das vantagens deste novo poder Que fez investir no seu futuro Construir casas de força Criar polos e fios de corda Por toda a cidade para as fábricas e residências Como tudo isso se realizou? Quando havia uma demanda para as necessidades de energia elétrica O fornecimento foi gerado De onde é que tudo vem? Da terra, do ar, do poder da água Energia a vapor, gás, óleo e várias outras fontes Ela vem diretamente da natureza Esses materiais foram criados na terra Uma vez que os nossos antepassados se locomoviam utilizando carruagens Com uma rápida parelha de cavalos e pneus de borracha Onde estão eles agora? Quase esquecidos O automóvel suplantou-os Como tudo isso aconteceu? Quando as pessoas exigiram um meio de viajar com mais velocidade Mais conforto e luxo Essa necessidade deu ao homem uma ideia Ele pensou em construir uma carruagem sem cavalos Ele trabalhou em um plano Lentamente o desenvolveu E lentamente educou o público a aceitar o moderno modo de transporte Um homem excepcional Sonhava com o mundo rolar sobre rodas E começou a construir um carro Que o pobre homem poderia viajar Hoje o automóvel tem se tornado um fator tão importante na vida do homem Que nós queremos saber como ele poderia ter progredido sem ele Você vê Sempre que o homem precisava de uma certa coisa na vida Uma ideia foi dada a ele em sua mente Ele se inspirou para desenvolver a ideia E em seguida materializá-la Através da conversão de uma parte de lama ou de metal Numa forma utilizável Por que as pessoas vivem tanto tempo contente com o cavalo e a carruagem E não desfrutam do automóvel? Porque eles não podiam imaginar Suas mentes não foram treinadas para exigir tal coisa A oferta estava disponível para construir esta máquina? Houve, contudo, abastecimento na mão Então, como agora, na verdade, a oferta sempre esteve lá desde o começo Assim, não foi culpa de Deus que o automóvel veio tão tarde para o homem que precisa É culpa do homem Porque ele tinha que perceber essa necessidade Quando houver demanda Não haverá nenhuma evidência de abastecimento Nossos pais que tiveram um cavalo Não poderiam atrair um novo modo de viajar Até que eles fossem capazes de ampliar suas mentes Para conceber a necessidade do automóvel O segredo da lei reside na consciência da pessoa A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui Mas na consciência que ele tem O homem possui todo o mundo e toda a sua riqueza Mas só é capaz de desfrutar o que o seu consciente permite discernir Em algum lugar, eu li uma história de um homem que viveu fora de Pittsburgh Em uma pequena fazenda de laticínios Dia após dia, ele trabalhou arduamente para ganhar o sustento para si e para sua família Um dia, vários homens tinham sido levados a alguns terrenos adjacentes Atravessaram o pasto Quando eles estavam atravessando um córrego de água que corria pelo campo O fazendeiro notou-os parar Abaixando-se e estudando o lodo e a sujeira que havia coletado Na passarela bruta que ele tinha colocado lá Um homem pegou um pouco de água na mão e aparentemente bebeu Outro recolheu um pouco de água em uma cantina que ele carregava ligada à fivela do cinto O fazendeiro ficou intrigado e perguntou Por que alguém deveria estar interessado nessas coisas? Até mesmo o gado não tinha gostado dela Eles empurraram a escória de lado e bebiam a água clara Algumas semanas mais tarde Um homem ligou e ofereceu-lhe um preço fabuloso pela fazenda Ora, o homem deve ser louco, ele pensou Ele nunca poderia ter seu investimento de volta por esse motivo Ele estava alegre pelas perspectivas do valor que foi oferecido E prontamente vendeu a fazenda Ele se mudou para o Canadá para estar perto de seu irmão E comprou outra fazenda Não demorou muito, no entanto, até que algumas estranhas engenhocas foram criadas no campo E a notícia se espalhou como um incêndio que tinham encontrado óleo Em poucos anos, a fazenda de menos de 100 hectares Produzia milhões de dólares em óleo para os seus proprietários O fazendeiro permaneceu pobre e trabalhou duro Porque ele só sabia trabalhar a superfície da terra A natureza tinha fornecido uma abundância para o homem Mas ele poderia realizar apenas uma parte escassa Ele podia ver a fazenda apenas como hectares de pedras e sujeira A lei não é a culpa Porque o homem era pobre e tinha que trabalhar de modo duro para ganhar a vida O homem sempre será pobre enquanto ele exige da vida E a vê como uma luta, labuta, sofrimento e limitações A única coisa que não se atrevem a fazer é se preocupar com alimentação Ou de onde nosso próximo dólar está vindo A preocupação tende a restringir e limitar a oferta Eles tendem a fechar o escoamento de substância Em vez de levantar-se fora da limitação Em vez de melhorar as condições ou aumentar a oferta Que nos arrasta mais fundo no auge da dúvida e do medo Em vez de esperar mais a seguir Nós crescemos tensos e ansiosos O que aumenta o nosso medo e traz-nos cada vez para menos Em vez de apertar-se em nosso pensamento Devemos relaxar e ser mais expandidos Devemos educar nossas mentes a um estado maior de pensar Quando podemos pensar e perceber mais abundância Receberemos mais abundantemente Isto não significa que o engenheiro está destinado a ser rico Enquanto o agricultor permanece pobre Tem engenheiros pobres e agricultores ricos Não é a vocação que determina a riqueza Mas a exigência que fazemos de nossas vocações Que determinam riquezas Como somos capazes de pensar e realizar mais abundância Fora a que já temos Não vamos expandir nossa vida unicamente pensando Mas receber mais abundância Este é o princípio básico da lei O imã não foi acusado de si mesmo Mas teve que ser carregado com sua energia elétrica Por alguém que compreendeu a sua operação Um imã nas mãos de um homem inexperiente Não mudaria muito Mas sobre os cuidados de um engenheiro treinado Poderia tornar-se uma forte força de atração E fazer um grande bem Da mesma forma O imã da mente de uma pessoa Pode ser estimulado a ter uma forte força de atração É possível obter ajuda de uma pessoa que já tenha compreensão completa da lei E pode dar-lhe uma orientação inicial Claro que o imã da mente pode ser carregado com pensamentos construtivos Mas vai demorar algum tempo para que estes sejam eficazes E o estudante que não tem perseverança Pode também facilmente tornar-se desanimado Antes que o trabalho seja realizado Eu sempre defendo que É melhor para obter um bom começo Quando possível Obter ajuda Em vez de vir pelo caminho mais lento e árduo da auto-educação Em seguida o aluno Sabendo que a lei funciona Será capaz de fazer progressos rápidos em seu desenvolvimento e na prática Toda a pobreza no mundo surge de uma consciência de pobreza Seja coletiva ou individual Por que milhões de pessoas sofrem falta e milhões mais morrem anualmente de fome na Índia? Disseram-me que muitos deles nunca desfrutou de uma refeição completa durante sua vida inteira Certamente não é por causa da natureza ter subestimado a necessidade desse grande povo Certamente não é porque não há comida suficiente para eles É porque a visão das pessoas tem sido limitada à pobreza Pergunte ao agricultor sobre suas culturas Ele lhe dirá que Seu problema não é a escassez Mas o excesso de oferta Pergunte ao mineiro Não importa se ele mina ouro, prata, diamante, carvão ou ferro Ele irá dizer-lhe que a oferta é muito maior do que a demanda Pergunte ao cientista E ele irá dizer-lhe que há uma infinidade de alimentos Há mais alimentos no ar ainda não descobertos do que podemos usar Há mais poder em uma única gota de água ou em um torrão de açúcar Que o homem pode realizar neste momento A alimentação é maior do que a procura E a demanda é determinada pelo pensamento do próprio homem A proposição com a maioria de nós É que nosso poder de atração é fraco demais para atender as demandas Nossa mente é como um imã que atrai para si o próprio pensamento Imagem na mente Um imã pode atrair para si na proporção do seu poder de magnetismo Que é gerado ou coletado dentro de si Nosso imã mental é muito reduzido em força por nossas preocupações e medos E nosso fluxo de entrada do bem está lentamente fechado Se a nossa força mental torna-se muito enfraquecida Podemos até repelir um pouco do bem que está tentando chegar até nós Como podemos cobrar um imã com energia elétrica para construir o seu poder de magnetismo Portanto, nossa mente pode ser carregada com a energia mental para acumular o poder de atração Como na natureza devemos seguir uma lei natural A natureza nunca constrói abaixo, sempre acima Para receber prosperidade, nós, como na natureza, não podemos fazer mágica ou milagres Não podemos tornar a saúde, a felicidade ou dólares a partir do nada A natureza nos mostra como podemos converter muito ou pouco da substância disponível em um material utilizável A substância disponível é o nosso pensamento E devemos encher nossas mentes com pensamentos construtivos Como na natureza, para realizar coisas boas em nossos pensamentos Devemos sempre construir para cima Devemos ser construtivos Se, por exemplo, um zangão em uma colmeia decidiu fazer metade do seu trabalho Não é a mãe natureza que concordou e encontrou um trabalho em tempo parcial Para este zangão em especial Ela não Ela impressiona as outras abelhas Que estão trabalhando duro para recolher o mel da colmeia e preencher Para enviar os soldados até o drone O zangão preguiçoso Marchou fora e foi picado até a morte A natureza destrói o zangão preguiçoso Seus pensamentos entram em nossas mentes Sem sua força total Não são totalmente positivos Como na natureza Devemos cumprir a lei e destruí-los Não nos atrevemos a entreter uma meia-verdade Ou um pensamento preguiçoso Sem enfraquecer o nosso poder de atração e recepção Aqui é um excelente lugar para começarmos com um inventário A lei peneira nossos pensamentos com cuidado Para separar os pensamentos fortes dos pensamentos drones Os drones devem ser expulsos e destruídos por recusa a aceitá-los por mais tempo Então nós devemos guardar cuidadosamente cada pensamento De modo que um pensamento fraco não pode inconscientemente ou conscientemente Deslizar, jogar para a destruição as pessoas que estão tentando fazer o bem Um homem veio até mim um dia E expressou os seus temores relativos ao trabalho dele Ele tinha sido empregado por muitos anos em um hotel E pela primeira vez tinha sentido os efeitos de uma temporada sem brilho Dizia, segundo ele, que a gestão estava indo para fechar a casa E dispensou os funcionários até a primavera Ele disse Eu sinto que essas pessoas sabem que serão demitidas Elas estão no escritório do gerente O que você acha que eu possa fazer sobre isso? Só há uma coisa que você possa fazer Eu respondi Volte para o seu trabalho e confie na lei Se a lei determina a sua oferta e posição Então ninguém pode mudar isso Mas a lei pode mudá-lo para você Se você percebe isso e mantém sempre em sua mente Vou ajudá-lo a guardar a lei no trabalho Se a lei tem outra posição para você Haverá uma porta aberta antes que essa possa se fechar Volte para o seu trabalho e ignore os rumores Não permita que os medos venham sobre o seu pensamento Prove sua fé e confiança na lei Prepare-se para entrar em negócios maiores e melhores Ele voltou e fez o que lhe foi dito Quando os rumores cresceram e começaram a se tornar realidade Ele, com a sua mente firmemente ocupada com pensamentos de aumento do trabalho e de negócios Ele foi mantido no escritório para lidar com o negócio E por causa do aumento do trabalho e das responsabilidades colocadas sobre ele Foi dado um aumento de salário Se ele tivesse autorizado sua mente a entreter-se com medos e pensamentos de perda e falta Ele sofreria como os outros e teria sido demitido Isso está de acordo com a lei E a lei não faz acepção de pessoas Se ele tivesse permitido que os seus pensamentos para o bem Se adulterassem para pensamentos de falta Ele teria enfraquecido o seu imã mental Ele não poderia ter atraído mais do que sua mente era capaz de receber Não importa o quanto oramos ou o quão alto nós oramos Nossas orações só podem ser respondidas à medida que trabalhamos com a lei A lei vai servir-nos em proporção a quão bem nós a servimos Robert Collier, em um de seus livros, conta a história de um incidente que aconteceu em Chicago Um jovem, enquanto no elevador de uma casa grande de negócios, foi perguntado Qual é a sua religião? Ele respondeu prontamente para a surpresa dos outros Que a sua religião era a empresa onde ele trabalhava Esse jovem é um dos executivos da mesma empresa hoje Por quê? Ele tocou a lei da oferta em que ele pensava unicamente em termos de seus interesses O sucesso de sua empresa era o seu sucesso Seu interesse permitiu-lhe tornar-se uma parte da empresa Hoje ele tem um assento adornado, um considerável escritório e um grande salário Se sua necessidade é de abastecimento, em seguida sua religião é a mesma Como o jovem, seu único pensamento deve ser abundância Abundância e oferta são um Em seguida, você deve usar a lei Mantenha seus pensamentos ocupados com ideia de abundância A tal ponto que qualquer drone, pensamento de falta ou perda, será destruído Lembre-se de não confundir dinheiro com a oferta Dinheiro é apenas um dos inúmeros meios de alimentação O dinheiro não é a raiz do mal Mas o amor ao dinheiro é Se você se concentrar apenas no dinheiro e usar todos os meios para recolhê-lo e armazená-lo Você está forçando a lei para fechar outro bem Se você se concentrar em uma parte e não no todo Você tem apenas uma pequena parte Se você se concentrar no conjunto, você desfrutará de todas as partes Se você ama o dinheiro e usar a lei unicamente para acumular riquezas, você pode ganhar riquezas Mas você vai também perder muito mais em sua vida, pois vai ter uma vida vazia e solitária Eu conheci um homem que se determinou no início de sua vida para se concentrar em acumular dinheiro Ele alcançou sua ambição e tornou-se uma potência influente em sua cidade Ele confidenciou a um amigo antes de morrer, dizendo Eu fiz tudo o que sabia para me tornar rico Ganhei riquezas, mas eu perdi o amor e companheirismo da minha esposa e da alegria de ser pai para os nossos filhos Eu perdi minha saúde, estou gastando minhas riquezas para recuperar minha saúde Respondeu ele Sim, eu aprendi a ficar rico, mas eu nunca aprendi a viver Se amamos a lei, usar a lei para ganhar oferta e usá-la sabiamente Vamos satisfazer cada desejo Vamos aprender a viver sadiamente, livremente e sabiamente E não haverá perdas Nossa vida será tão completa quanto Deus, a lei, tenha concebido que sejam Pode haver muitos de vocês que estão tentando seguir as ideias de verdade E que têm declarações sinceramente afirmadas e pensam no abastecimento Mas, de alguma forma, ele só vem em pequenas quantidades Isso pode ser, em grande parte, devido ao fato de Os seus sentidos são ainda mais fortes do que a sua mente para controlar Você precisa acreditar Ou seja, você está tão acostumado a ver tanta coisa Que, apesar de suas declarações, você acredita mais no que você vê Do que no que você está tentando pensar É necessário primeiro treinar seus sentidos para ficar sobre o controle dos pensamentos Que você sabe que deve pensar em conformidade com a lei Florence Shin dá um exemplo claro disso em seu livro O Jogo da Vida Ela conta a história de um homem que estava à procura de uma nova posição E, tendo uma quantidade limitada de dinheiro Estava debatendo em sua mente a possibilidade de comprar um novo casaco Ou segurar o dinheiro para o caso de demorar a obter o novo emprego Ele foi aconselhado a comprar o casaco E foi um casaco de pele caro Isso reduziu consideravelmente sua conta bancária Mas aumentou sua confiança e estimulou sua fé A tal ponto que seu potencial empregador Pegou o espírito da coisa e deu-lhe um trabalho esplêndido A vestimenta serviu para capacitá-lo a se sentir próspero E o empreendimento reforçou sua coragem e confiança Assim, a lei passou a satisfazer a demanda Se tal condição surge Em que uma pessoa se sente melhor Para ver alguma evidência de prosperidade A pessoa se torna capaz de chamar a prosperidade para ela Certamente não é útil trabalhar para a prosperidade E ver uma pilha de contas diante de você Ou uma condição de limitação e miséria ao seu redor É melhor sair desta visão E ir para onde a vista é Mais de acordo com o desejo de sua mente Quando desejar trabalhar para a prosperidade Para si ou para os outros Devo ficar em um ambiente Onde há abundância e beleza E onde há pessoas ao meu redor Sem condições limitadas Portanto, você pode chamar de forma constante em sua vida Toda e qualquer forma de bem Que você realmente deseja Pois é a vontade de Deus Que você deve aproveitar todas as boas coisas Que irão promover a felicidade e o progresso Todo desejo é uma expressão da vontade Esperar o bom é exigir o bom De tal modo que ambos são necessários para atrair abastecimento Por isso, procuramos ajustar o desejo com o plano de Deus A lei E esperar que cada bem e apenas o bem pode alcançá-lo Há abundância de tudo o que é necessário De bom Como patrimônio natural De cada homem, mulher ou criança Essa é a verdade vital É errado habitar na pobreza Quando há abundância para todos É errado um membro da família humana Acumular grande riqueza A custa de seu semelhante Errado um habitar em condições de guerra e caos Onde a paz pode prevalecer É errado o forte aproveitar do fraco É errado faltar um bem de qualquer tipo Que pode ser essencial para promover o bem-estar e a felicidade do indivíduo Então, o que fica aquém de dar satisfação, harmonia, crescimento e aumento é anormal A natureza originalmente é destinada a satisfazer as necessidades reais do homem As necessidades específicas normais do indivíduo serão abundantemente satisfeitas Para isso, o homem deve viver mais perto e em harmonia com a lei fundamental da oferta A natureza é um produtor prolífico de bênçãos Ela as dá livremente para a humanidade Sempre a produção de todas as coisas para um propósito bom e útil Cada indivíduo tem um direito natural de oferta completa de todos os bens que ele pode usar ou desfrutar O homem foi ensinado a usar e depender da oferta E ele perdeu de vista a verdade básica sobre a qual esta lição se baseia No início, deixe-nos perceber que o mundo material em que vivemos é uma esfera de efeitos E que por trás destes efeitos há um mundo de causas Em seguida, reconheça que quando você deseja que algum efeito especial É porque este bem específico já existe na esfera das causas Em seguida, reconheça que quando você deseja qualquer efeito particular Esse desejo é uma aparência de uma causa subjacente Este é o princípio sobre o qual a nossa definição da lei da oferta é baseado E quando você aprender a operá-lo de forma adequada Você será capaz de desenhar em sua vida cada vez mais o bem Sobre qualquer forma que você pode precisar ou desejar Em todo o mundo, é um princípio do bem onipotente Podemos tocá-lo de incontáveis maneiras Cada pensamento bom é uma semente para a produção do bem Você tem direito a todo o bem que você pode se apropriar e utilizar E quanto mais você perceber o bem e desfrutar Mais você poderá viver em verdadeira harmonia Com o propósito do sempre presente espírito de bondade Aprenda a entender como explorar a fonte de todo abastecimento Pois não há limite para o bem Que podem ser desenvolvidos e apreciados em sua vida Na verdade, o homem encara todas as leis da natureza Relativas ao seu maior bem-estar e crescimento ordenado Ele não é, por conseguinte, separado de qualquer coisa boa Que ele pode precisar para aumentar a sua felicidade Ou continuar o seu progresso Mas, se ele possuir aquilo que ele precisa ou exige Será, em grande parte, determinado pelo uso que faz da sua inteligência e poder Quanto mais o homem cresce no verdadeiro conhecimento E quanto mais ele usa seus poderes em formas construtivas Mais bem ele irá criar no círculo de sua expressão No seu mundo A terra prometida não mais hei de olhar Para o céu distante para a ajuda amorosa de meu pai Desde aqui, na terra, está o seu tesouro E aqui está o seu reino Não mais através da névoa de coisas desconhecidas Vou procurar a terra prometida Pois o tempo é o escabelo de seu trono E eu estou dentro de sua mão A riqueza que é mais do que ouro fino está aqui Mas, se eu pedir Sabedoria e poder incalculável está aqui Para cada tarefa Os portões do céu estão diante dos meus olhos Sua chave é dentro de minhas mãos Não mais hei de olhar para os céus distantes Aqui é a terra prometida Alva Romanis Lei da atração Desejar é esperar Esperar é conseguir A lei que regula a oferta no mundo dos efeitos Tem duas importantes fases Uma é o desejo E a outra a expectativa Essas atitudes mentais Representam linhas de força de atração Sendo a primeira a fase positiva da lei E a última a fase negativa As fases devem ser cumpridas Para obter o melhor e maior resultado A primeira fase do desejo engloba um processo positivo de atração Isto é, quando um indivíduo deseja ardentemente uma coisa Que ele configura uma linha de força Que se conecta com o lado invisível do bem desejado Ele deveria enfraquecer ou mudar Em seu desejo Que determina a linha de força Está desconectado ou não Cumpre o seu objetivo Mas se ele permanece constante em seu desejo ou ambição Que o bem exigiu Mais cedo ou mais tarde Realizou em parte ou na totalidade O princípio envolvido é que você não pode Ansear por nada A menos que ele já exista Se não na forma, na substância E o desejo é o poder Para chamá-lo para fora Para a aparência visível ou efeito físico Não adianta desejar uma coisa A menos que você espere para obtê-lo Em parte ou na íntegra Desejo sem expectativa é um sonho Você simplesmente desperdiça Muita energia mental valiosa em fazer isto O desejo colocará você em contato com o mundo interior das causas E conectará por meios invisíveis com a substância da coisa desejada Em seguida, expectativa contínua é necessário para transformá-lo em uma realidade em sua vida Como puxar da gravitação para o reino físico Expectativa é uma força da mente que atua no reino invisível Todos nós sabemos que muitas pessoas desejam coisas boas Que eles nunca esperam Nem fazem qualquer esforço real para entender Eles começam bem E podem ficar no meio do caminho Quando eles aprendem a respeitar a outra metade do processo envolvido E aprenderem a esperar o que eles desejam A maioria de seus sonhos ou desejos irá se materializar de forma constante Mais uma vez Encontramos pessoas que esperam que as coisas que eles não querem Mas que muitas vezes vêm É a prova que a expectativa é uma força de atração poderosa Nunca espere uma coisa que você não quer E nunca deseje uma coisa que você não espera Quando você espera algo que você não quer Você atrai o indesejado E quando você deseja uma coisa que não é esperado Você simplesmente dissipa força mental valiosa Por outro lado Quando constantemente esperar o que você deseja Persistentemente Sua capacidade de atrair Torna-se irresistível Você se conecta com a coisa desejada E expectativa Desenha-lo em sua vida Esta é a lei Você deve começar agora a operar a lei da mente E gradualmente comandar mais e mais do bem Na forma de coisas e condições melhores É o seu direito de ser feliz e livre Devemos buscar, portanto Aprender mais sobre as leis mentais invisíveis de criação E as maravilhosas possibilidades latentes dentro de nossos seres A natureza não nos priva de qualquer coisa boa e desejável Mas fornece-nos com o equipamento mental e força interior Para adquirir e desfrutar de todo o bem essencial Para garantir uma existência feliz e que vale a pena O conhecimento é de pouco ou nenhum valor A menos que pode ser usado para fins práticos Aqui está um método simples para utilizar o poder da mente Para aumentar a quantidade de bem em nossas vidas Em conformidade com a lei Formar uma imagem mental clara e bem definida do que quer Não especifique a forma particular ou como ele virá Mas simplesmente o desejo firme e suave Evite um estado de espírito tenso ou qualquer condição de tensão ou ansiedade É melhor fazer a sua mente figurativa em momentos de calma e condições tranquilas Deixe a ideia ou plano do bem se desdobrarem em sua imagem mental vívida Como se fosse uma imagem em movimento sobre uma tela Não force o pensamento Pois a pressão provoca congestionamento e confusão Quanto mais calmo e tranquilo você estiver Melhores serão os resultados A coisa principal é manter o pensamento Em seguida avance para nutrir seu desejo com calma Com convicção confiante de que o que você procura virá Persistindo neste estado de espírito O bem desejado tende a gravitar em torno de você Ele pode vir quase imediatamente Como pequenas coisas de menor importância Como um convite, um livro, encontrar um amigo na rua Ou pode vir gradualmente ao longo de um período de tempo De acordo com a clareza e a força de sua demanda Nesse meio tempo Seja razoável e pratique Faça o que puder para promover a vinda do bem desejado Tenho pouca confiança Em que o senhor responda a uma pessoa Que fica balançando em uma poltrona E aguardando que a coisa desejada Seja colocada em seu colo Ele diz que o senhor o ajudará O senhor ajuda a quem se ajuda Sim, a ação gera resultados Isso complementa o processo criativo mental E fornece o canal para a sua expressão Em seguida, deixar os resultados para o direito Você faz a sua parte E a lei irá fazer o restante Quão bem ou quão precisamente Você cooperar com a lei Determina a duração do tempo Aparentemente necessário Para levar adiante O seu abastecimento O tempo é um período criado pelo homem A natureza não conhece o tempo E responde sempre no presente No agora Em alguns casos Os resultados parecem quase um passe de mágica Muitas vezes Onde tem um desejo profundo De um bem particular Sem expectativa de realização A adição de ação Vai terminar o processo Com os resultados mais felizes Em verdade Você está sempre no lado direito da lei Quando você combina os dois elementos essenciais Desejo e expectativa Você opera uma inteligência oculta Que coloca você em contato com os caminhos reais E os meios de materializar seus desejos O princípio subjacente deste processo de atração É como qualquer princípio na ciência da matemática Todos nós O empregamos todos os dias Mais ou menos Mas normalmente inconscientemente E, portanto, de forma imperfeita Finalmente Não se deseja ou exige o que por direito pertence a outro No sentido que tal pessoa sofreria por privação Apenas deseje o que irá completar sua vida Para torná-la mais completa e mais feliz E também o que lhe permitirá ajudar os outros Tornando-os melhores e mais felizes Use a inteligência com que Deus dotou você Para discriminar entre demanda racional e irracional O desejo do ser é para harmonia, satisfação e plenitude Estas condições serão obtidas mais e mais em sua vida Quando você viver em conformidade com a lei E constantemente esperar um aumento contínuo do bem Como uma prova que sua fé cresceu em sabedoria A mente é um imã E atrai o que quer que corresponde ao seu estado dominante O que quer que a imagem em sua mente Esteja pensando ou esperando Tenderá a trazer em sua vida as coisas e condições Que estão em harmonia com a mesma A ciência tem convincentemente provado a existência E o funcionamento constante da lei da saúde mental de atração Por esse motivo, todos devem ser duplamente cuidadosos Sobre como e o que se pensa Nossa atitude mental predominante É a principal causa da maioria de tudo que entra em nossas vidas E quanto mais cedo perceber essa verdade Mais cedo começaremos a melhorar a nossa vida e a progredir Nós devemos procurar tornar-se imbuído do desejo de avançar E dar à lei a chance de nos ajudar Tudo, então, trabalhará em direção a nos ajudar Obstáculos reforçarão a nossa determinação para vencer O desânimo de outros só vai servir para fortalecer e despertar-nos para uma atividade mais forte Vamos ver com mais clareza e entender mais plenamente Que toda dificuldade é uma oportunidade para avançar Cada pedra no caminho é um degrau para o sucesso Nossos encargos vão perder o peso Porque o espírito dentro de nós é invencível E, quando chamado pelo desejo e aspiração infalivelmente Surgirão na maior potência e inteligência mais riquezas Isso vai guiar nossos pensamentos e ações Nesses caminhos que levam às alturas da conquista A lei da atração mental atua ao longo das mesmas linhas Como a lei da gravidade Você já ouviu falar da lei expressa em tais declarações como Os pássaros da mesma pena voam juntos Ou semelhante atrai semelhante Ou as coisas iguais são iguais entre si Os pensamentos e as ações de pessoas Atrairão para si pessoas de seu próprio tipo e espécie É difícil dizer apenas Onde ele pode não conseguir atrair suas necessidades Como não há duas pessoas que pensam da mesma forma E, portanto, não há duas pessoas fazendo alguns erros No entanto, vou nomear e explicar as três etapas Que se pode usar para construir realidades Ao acompanhar de perto essas sugestões Poderá observar onde falhou O primeiro passo é chamado de juros Os juros são prestar atenção especial para um objetivo ou coisa Ele está sendo definitivamente preocupado com alguma coisa ou alguém Os juros tendem a ver no mundo exterior O que já é existente na própria mente Coisas que você pensa de que lhe dão alegria Prazer, sabedoria, satisfação, são interesses Lembro-me de uma mulher dizendo que ela invariavelmente conseguia ver aleijados Eles pareciam chamar sua atenção E excitar sua simpatia Era porque ela, uma vez, tinha sido ferida E foi levada para um local Durante vários meses A memória da experiência estava fresca em sua mente E criou o interesse Nossos interesses Nossos interesses são em grande parte individual Porque nós não pensamos todos da mesma forma Uma pessoa pode encontrar o interesse em algumas coisas Que outras deixaria de ver Recentemente, minha esposa e eu Fomos explorar ao longo de um leito de um rio seco no deserto Ela foi especialmente interessada em recolher pedras brilhantes Que contém ouro, prata, cobre e ferro Que são comumente encontradas neste país Eu, por vez, estava à procura de cabaças Que eu sabia que crescem selvagens Onde há umidade Eu estava interessado em reunir o tipo Que os índios nativos utilizavam E particularmente do tipo que Selecionados pelas suas danças cerimoniais Não estávamos juntos Ela buscava pegar as raras pedras E eu olhando em volta para as videiras Que seguravam as cabaças Eu nem sequer vi as pedras E estou certo que ela não viu muitas das cabaças Ambos caminhando juntos Mas nós estávamos vendo de forma diferente Porque estávamos à procura de coisas diferentes Vemos na vida o que nos interessa mais E passamos cegamente por aquilo que é de pouco ou nenhum interesse É aqui, nesta prática simples Que muitos de nós podem estar cometendo erros Podemos estar tão interessados em coisas que não são prósperas Alegres e saudáveis Que passamos pelas mesmas coisas que mais desejamos Para nossa saúde e prosperidade Como nosso interesse Tão absortos em ver o menor Seja através de hábitos ou ignorância Nós falhamos para atrair as coisas maiores Que estão ao nosso redor Um jovem veio a mim um dia Perguntando o que poderia fazer para aumentar sua renda Ele estava insatisfeito com um salário insuficiente Eu soube que ele era um eletricista Sua obra ocupava várias horas por dia Gostava de sua casa Seu jardim Seus jornais E, ocasionalmente, saía socialmente Eu pensei que ele estava ficando bem pagos por seus esforços E disse isso a ele Acrescentei que, se ele queria mais ganhos Que lhe seria necessário estimular os seus interesses E ser merecedor disso Deus alimenta os pássaros E fornece uma abundância de comida Mas ele não coloca os vermes na boca dos pássaros A ave deve, pelo menos, sair e procurar comida Assim é com todos nós Devemos fazer algo sobre isso Mais do que desejar ou rezar Ele decidiu, então, que iria aumentar sua capacidade como eletricista Então, ele foi para uma classe na escola à noite E colocou de lado seus jornais por livros e outro material Ele ficou interessado em rádio e estava entusiasmado com as suas possibilidades Este interesse chamou-o em novos círculos E pousou-lhe uma posição com uma empresa de rádio crescendo Em um curto período de tempo Ele tinha encontrado um novo prazer E triplicou os seus magros rendimentos Ninguém pode ser responsabilizado pela vida insatisfeita Além do próprio homem Porque ele não conseguiu expandir seus interesses com os seus desejos É tão fácil para as pessoas se permitirem entrar em um barranco E é sempre uma rotina mental Antes que se torne material Pessoas que derivam sem saber Inconscientemente Sem rumo E em infelicidade e cegueira Uma pessoa muito encantadora Veio a mim com um problema Esta mulher tinha uma casa agradável Um bom marido Muitos servos E dois filhos Do que muito se orgulhava Mas com tudo isso Ela foi muito infeliz Quando seus filhos estavam crescendo Ela dedicou todo o seu tempo ao cuidado deles Agora eles haviam casado E estavam fazendo suas próprias casas Enquanto ela estava em casa O marido estava se tornando um homem de sucesso E isso levou-o para clubes E fez novos amigos E conheceu outras mulheres Ele estava bastante ocupado com seus interesses Ele chegou em casa Ele chegou em casa à noite Mas a maioria de seus fins de semana Eram gastos em outro lugar Aqui ela estava com uma casa grande e servos Muito dinheiro Mas não amor ou felicidade Ela percebeu que a violação foi alargando E sabendo que em breve Seu marido iria querer um divórcio Ela foi forçada a buscar uma saída Depois de uma longa análise Fiquei sabendo que ela tinha uma faísca de interesse em arte e literatura Por isso, recomendei que ela fizesse uma viagem ao exterior no verão Para ver novos pontos turísticos e planejar um inverno ocupado com novos estudos Ela voltou sentindo-se revigorada e ansiosa para começar o trabalho Ela se juntou a um clube literário e gostou Aos poucos, ela trabalhou em algumas pequenas peças Até que um dia, o seu interesse explodiu em um desejo ardente para ir mais longe com o trabalho Casa, servos, solidão Todos recuaram com a nova ambição Em suma, ela avançou em seu trabalho E tem sido muito bem sucedida Os filhos dela estão orgulhosos de sua realização O marido tornou-se ciumento E sua felicidade é suprema Você vê É preciso ter algum interesse É preciso manter a mente ativa e afiada Para evitar perder a atratividade e a satisfação Os nossos mais altos interesses devem reger nossos pensamentos E não as coisas materiais As coisas materiais são apenas o meio através do qual expressamos os nossos interesses Um poder magnético forte é fundado Era uma ideia forte ou princípio? Esta ideia ou princípio direciona nossos interesses E isso, por sua vez, desenvolve um poder interior de atratividade Uma jovem, a quem conheço muito bem E é minha amiga Não é uma menina bonita Mas ela é atraente Ela tem um vasto círculo de amigos E, em verdade, encanta-os onde quer que vá Quando foi perguntado a ela Uma vez que parecia que ela possuía O poder de lançar um feitiço sobre seus admiradores Ela disse Eu não posso credenciá-lo para o meu físico Nem a minha marca de cosméticos Mas eu acredito que é Inúmeros exemplos podem ser dito dos homens e mulheres Que alcançaram fama e sucesso Porque eles amaram e viveram os princípios do bem Para viver um tal princípio e segui-lo com interesse A vontade, de acordo com a lei Sempre atrairá o bem Atenção! Ter um grande interesse não é o suficiente Temos de injetar esse interesse em nossos trabalhos diários A nossa atenção deve retratar o nosso interesse E, quanto mais agudo nosso interesse Mais intensa será a nossa atenção É a nossa atenção interessada Que atrai, a partir de fatos, mundo exterior Tais como são formadas na mente Como nós dirigimos nossa atenção ao nosso interesse Este magnetiza o nosso poder de atração Que atrai para nós a maior parte do mesmo tipo que o nosso pensamento Quando muito do nosso interesse é retomado com toda a nossa atenção Veremos que a maioria de nossas tendências mesquinhas e egoístas Serão absorvidos pelo nosso interesse superior E vamos, de forma constante, progredir Lembro-me de anos atrás Quando eu ainda era um estudante da universidade Eu ia muitas vezes passar através do terminal de Williamsport Onde um homem tinha seus escritórios E, em seguida, um supervisor júnior para a Pennsylvania Hill Road Muitas vezes, depois de trabalhar horas Quando eu passei o edifício E, frequentemente, tarde da noite Mas eu veria seu escritório iluminado E descobri que ele estava ativamente envolvido Terminando algum trabalho importante Parecia que ele se perdeu em seu interesse por seu trabalho E toda a sua atenção foi atraída para beneficiar seu empregador Anos se passaram E chegou o dia em que eu conheci esse homem E soube, então, porque ele tinha sido promovido para uma posição melhor Hoje ele está próximo ao vice-presidente da maior ferrovia do mundo Tudo o que ele fez foi colocar o seu poder E a sua atenção nunca diminuiu a partir de um trabalho Até que ele pensou que estivesse bem feito Aprendi com ele que Ele não quer saber quando ele iria receber o seu próximo aumento e mudança de posição Ele só trabalhava, disse ele E o avanço veio sem se preocupar com isso Eu acredito que um outro jovem expressou esta lei em anos de ação atrás Quando eles pensaram que era o idealismo impraticável Ele disse Todo aquele que vai encontrar-se no topo deve perder-se na parte inferior Os grandes salários são pagos para aqueles que viajam a milha extra O homem cuja atenção torna-se perdida em seu interesse irá crescer para realizações de valor Emerson disse Veja como a massa de homens se preocupa em sepulturas sem nome Enquanto aqui há uma grande alma altruísta que esquece de si mesmo para a imortalidade Sim, você diz Eu sei de homens que tiveram tais vantagens e oportunidades para seguir em frente Mas não teve sucesso como seu amigo Eles tinham influência, dinheiro e cérebros Mas, de alguma forma, eles não chegaram ao topo Admitindo-se que eles tinham todo o material e vantagens físicas Que qualquer homem médio pode precisar para subir rapidamente para o topo do sucesso Ainda lhes faltava algo dentro de si A fonte e causa de todos os sucessos está escondida nas profundezas da mente E deve-se dar atenção e interesse primeiro a este princípio E em seguida aos fatos O que quero dizer? Se você acredita na honestidade Então você apoia o princípio da honestidade com toda a sua atenção Você direciona essa atenção de fazer e Acho que todas as coisas de uma maneira honesta Se você tiver a oportunidade de trapacear ou roubar de outro Você adere a este princípio E se recusa a tirar proveito do que pode parecer uma coisa trivial Eles sempre parecem triviais no início Mas isso é apenas o começo Tais triviais crescem com uma rapidez cancerosa Você raramente vê o registro de superfície para permanecer fiel à sua convicção Mas com o tempo você não só vê Mas sente a satisfação Como você assiste de perto seu relacionamento e força todas as questões para cumprir com o seu princípio Você está cobrando sua mente com honestidade E tornando-se magnético para atrair esforço honesto e sucesso permanente Em seguida, pegue a verdade e siga-a ao longo Até que você tenha trabalhado da mesma forma Tantas maneiras que a verdade pode ser desfiadas Que você não precisa esperar para realizar seu trabalho em uma semana ou duas Torna-se um crescimento Depois de um tempo você vai encontrar o seu interesse e atenção Tão ocupado com a verdade em todas as suas formas Que você não vai atrair engano e desonestidade de você ou em seus assuntos Lembro-me de uma declaração que ouvi quando era jovem neste trabalho O proprietário de uma loja falou de uma pequena senhora Que muitas vezes entrou para comprar cartões e presentes para a família dela Havia sido sugerido que ela passasse alguns artigos inferiores na pequena senhora Mas a mulher respondeu Oh, não, ela é muito honesta para ser enganada Eu me perguntei então por que ela tinha feito o comentário Mas compreendi agora Tal pode ser dito de todos nós Quando nós ganhamos o que aquela garotinha ganhou Um presidente de uma faculdade oriental entrou Enquanto a senhora Hollywood estava lendo livros Ela disse que tinha alguns dos livros que estavam em exibição E foi especialmente impressionada com um livro chamado O Jogo da Vida e Como Jogá-lo De Florence Shin Ela pensou que o título era muito atraente e de interesse Você sabe, disse ela Eu aprendi a olhar a vida como um jogo E comecei pobre Com algumas vantagens Mas eu joguei o jogo E não tive ajuda que muitos destes livros podem oferecer Consegui E agora estou dizendo para milhares de meninos e meninas Como eu joguei o jogo Eu construí o meu sucesso em três princípios comuns Verdade, honestidade e sobriedade Eu medi minha vida com estas normas Eu ganhei uma vida feliz Configure um padrão ou uma medida para si mesmo Se você ainda não tiver feito assim Tome uma coisa ou um pensamento de cada vez E construa E construa sobre ele Enquanto você se esforça para dar A sua atenção para algum interesse construtivo Você vai deixar de dar tanta atenção a algo menor Você não tem que trabalhar sobre as coisas Como algumas pessoas Como algumas pessoas podem fazer Eles vão sobre o tratamento contra a desonestidade e similares Quando eles deveriam ajustar suas mentes para ser livres de pensar e temer a desonestidade A lei nos obriga a fazer a correção dentro de nós mesmos E se fizermos o nosso trabalho lá Ela vai continuar a trabalhar para nós exteriormente É o nosso pensamento que estimula o interesse e dirige nossa atenção Portanto, não desvie-se da fonte e causa de atrair as coisas que não quer Expectativa O último passo que damos é a expectativa Esta é uma forma ativa de atenção É a atenção com intensidade Ele pode ser comparado às ações de um gato O gato que espera pacientemente no buraco do rato O gato espera para pegar seu prêmio a qualquer momento Ele espera receber o rato Porque ele acredita que vai buscá-lo eventualmente Se o gato não acredita e espera para pegar o rato O seu interesse e atenção Faltaria intensidade que está agora presente Suas energias não seriam tão ativamente chamadas adiante Quando você acredita na probabilidade de sucesso em sua empresa Você enfrenta o maior interesse em seu trabalho Esse interesse é intensificado com expectativa e antecipação Através deste, você vai chamar o sucesso que você está trabalhando Sua expectativa deve ser construída com seu interesse e atenção Quando a viúva chegou a Eliseu e pediu sua ajuda para atender Um problema de finanças que significava a liberdade ou a escravidão De seus dois filhos que estavam a ser realizada devido a uma dívida do marido Prontamente perguntei o que ela tinha que poderia ser convertido em dinheiro Ela não tinha nada mais do que um pote de óleo Mas isso era algo que a viúva recolheu Derramou o óleo nos vasos que pegou emprestado dos vizinhos E quando ela tinha enchido o último vaso O azeite parou Não havia uma gota de sobra Ela seguiu a rotina da nossa lição E quando chegou ao último vaso Ao fim de sua expectativa Ela encontrou o fornecimento desligado Ela foi capaz de receber apenas a quantidade de óleo que esperava E sua expectativa foi medida pelo número de vasos que ela tinha recolhido Eliseu definiu o direito ao trabalho Mas ela havia determinado até que ponto iria por seu pensamento de expectativa Ela poderia ter esperado muito mais Mas ela teve apenas o que era esperado Se você estiver trabalhando para o sucesso A saúde ou a felicidade Você pode desejar muito Mas você só vai desfrutar quanto você for capaz de esperar Se em seu coração você duvida ou tem medo Você pode receber este tanto e nada mais Quando você orar por uma coisa E então o medo e a dúvida de que você vai recebê-lo Você difundiu suas forças mentais E pode atrair apenas o que os pensamentos menores acreditam e esperam Um médico proeminente foi perguntado Por que ele era capaz Por vezes de alcançar casos que os outros não tinham conseguido alcançar Ele disse Eu nunca espero um paciente a ser atendido muito longe para não sobreviver Eu preencho minha mente com ideia de como tratá-lo E às vezes essas ideias são muito simples ou estranhas Mas no momento algo dentro de mim se encaixa E eu aceito e utilizo Ele disse que nunca tinha conseguido ajudar um paciente Quando ele firmemente esperava sua recuperação Quando nós cobramos de nossos pensamentos tão firmemente Com a ideia de que não há falhas Então esperamos o sucesso Nossa mente torna-se fortalecida com a nossa convicção E como um imã Atraímos através do princípio Confirmando tudo que o desejo é mais alto Desejar é esperar E esperar é conseguir Lei do recebimento Deem aos outros e Deus dará a vocês Ele será generoso E as bênçãos que ele lhes dará Serão tantas Que vocês não poderão Segurá-las nas suas mãos A mesma medida que vocês usarem Para medir os outros Deus usará para medir vocês Lucas 6, 38 A compreensão reduz e simplifica E a falta da compreensão Faz com que o menos Venha a assumir a magnitude da complexidade A fim de tornar o cristianismo prático Devemos entender o cristianismo E obedecer a lei em que se fundou O ensino de Cristo Mostra o caminho de volta A partir de resultados errados Da vida egoísta Para o amor A inteligência E o poder de Deus Por palavras Atos e ações De um homem Ele revela Se ele encontrou Ou não O caminho Deus exige do homem O conceito mais elevado de perfeição E por meio da fé do homem Ele trabalha com amor redentor Inteligência e poder Aquele que busca uma vida maior Tende a conquistar esse objetivo Busca a vida em exatidão de espírito Na medida em que E enquanto qualquer objetivo material Permanecer entre a mente do candidato E da lei de Deus Os dois são mantidos separados E não se tornam um Na mesma medida em que Um homem mantém A opinião pessoal E o desejo Ele é limitado em conhecer E experimentar A autoridade ilimitada E poder dotado A ele Por seu criador Em um estado de compreensão limitada Nós raciocinamos Que devemos dar antes E então Nos virá Na mesma rotina mental Como antes Raciocinando Que devemos dar antes Que possamos obter Mas em nossa falta de compreensão Continuamos a deixar o Ficando Como ideia principal Em nosso pensamento E nos é fechado O espírito De doação Oferecer Que é a primeira E fundamental Lei da vida É a primeira Lei de toda criação A atitude de conseguir É a lei da vida Em um estado congestionado Ou em ação reprimida Quando o Ficar Domina a mente A mente Está em condição Paralisada Sendo limitada Na sua ação De acordo com A lei Fundamental Da criação O rádio Tem ajudado Muito Nas explicações Do processo De Dar E receber Ou Oração E bênção Os princípios Envolvidos São muito Semelhantes Na verdade Eles São os mesmos Exceto Que um É Mecânico E Ou Outro É Mental Quando o Operador Projeta Um programa Ele Desperta Uma vibração No ar Que sai Para realizar O que será Ele não tem Mais nada A ver Com isso Depois de ter Sido Projetado O éter Ou o ar Transporta As vibrações Para qualquer Estação Que é capaz De receber E Produzi-la Quando oramos Por sua vez Provocamos Uma vibração Com os nossos Desejos Isto Também É recebido Por uma Força Determinada De acordo Com o poder O propósito E A sinceridade Da nossa Oração Muitas Vezes Quando oramos Pensamos Que tudo Que é necessário É continuar Orando Com o resultado Que nunca Ajusta-nos E torna-se Receptivo A receber Nossas Respostas E assim Reclamamos Quando Não Somos Atendidos Prontamente Um sonhador Ou um Criador De desejos É aquele Que está Continuamente Orando O envio De suas Ideias Seus Desejos É tão Ocupado Sonhando Que ele Recebe Toda A sua Apreciação Fora De seus Sonhos Ele Não Sabe Ou Não Percebe Que para Lançar O seu Sonho E Deixar Sair Para a Realidade O que Vai Vai E volta Forme Um Definitivo E claro Esboço Do seu Desejo Em seguida Solte O seu Pensamento Quando o Homem Atinge O seu Limite Ele Irremediavelmente Para Seus Esforços Quando ele Relaxa De sua Estirpe A lei Tem uma Chance Para responder Aos Seus Desejos E as Coisas Começam A mudar Para ele Você Não Viu Este Trabalho Em Coisas Triviais Como Livros Roupas Convites Ou Um Desejo De ver Certos Amigos Possivelmente Em algum Momento Você Enviou Um Pensamento Ou Um Desejo E Em seguida Esqueceu-se Completamente Dele Este Livro Lhe Foi Apresentado Você Recebeu O Convite Ou Você Está Andando Na Rua E Bateu De Frente Com Um Amigo Que Você Assim Desejou No Entanto De Alguma Forma Quando Se Trata De Coisas Mais Importantes Coisas Maiores Deixamos De Liberar Nossos Desejos E Orações Prontamente A Ansiedade E Tensão Quebra A Corrente A Mente É Como Uma Esponja Quando Apertamos Nossos Pensamentos Ansiosos E Não Liberamos A Pressão Para Permitir Que A Esponja Tome Sua Forma Normal Que Pode Tornar-se Absorvente E Receptiva Novamente Uma Vez Que Nós Expressamos Nossas Necessidades Por Meio De Oração Ou De Outra Forma Alguns Acreditam Que Todos Nós Devemos Fazer Pelo Contrário Estamos Trabalhando Com Uma Lei Que É Definida E Ativa E Este É Apenas O Começo Do Nosso Trabalho O Princípio Da Vida Sobre O Qual Esta Lei É Baseada Está Claramente Escrito Dai E Vos Será Dado A Você Uma Boa Medida Recalcada Sacudida Dar Sempre Precede E Predetermina A Recepção Se Você Está Dando O Seu Pensamento A Sua Palavra O Seu Serviço Ou Sua Ação Algumas Pessoas Podem Considerar Esta Lei Como Um Direito De Mão Dupla Isto É A Metade Do Tempo Você Deve Ser Ocupado Doando E A Outra Metade Do Tempo Você Deve Estar Recebendo É Como A Proposição De Calor E Frio Eles São Dois Lados Da Mesma Lei Isto É Se Concentrar-se No Frio E Esperar Rezar Rezar Para Obter Calor Estamos Propensos A Congelar Até A Morte O Que Devemos Fazer É Dar Todo Nosso Pensamento E Esforço Para A Construção De Um Incêndio Ou Procurar O Que Irá Criar Calor Para Nos Aquecer Se Nos Concentramos Na Ocasião Do Recebimento Não Dando Qualquer Pensamento Ideia Ou Desejo De Construir Em Cima Nós Da Mesma Maneira Podemos Perecer A Lei Diz É Mais Abençoado Dar Do Que Receber E Como Você Dá Livremente Você Recebe Livremente A Menos Que Nós Sejamos Livres Para Estender Ou Dar A Nossa Vontade O Nosso Bem A Lei Não Terá Qualquer Padrão De Trabalhar Não Pode Continuar A Fornecer Qualquer Necessidade Sem Um Padrão Muitos Tentam Trabalhar A Lei Para Trás E Por Isso Recebem Pouco Ou Nenhum Resultado Eles Dizem Que Bem Depois Depois Que Eu Chegar Então Eu Vou Dar Se Você Quiser Alguma Coisa Boa Você Deve Primeiro Dar Alguns Bens Para Construir Em Cima Um Jovem Dá Um Presente A Sua Namorada Um Colar De Diamantes Mais Tarde Quando Ele Entrou Em Dificuldades Financeiras Seu Amigo Ansioso Para Ajudá-lo Escreveu Gentilmente Desejando-lhe Todo O Sucesso No Cumprimento Das Suas Obrigações A Namorada Sugeriu A Ele Que Vendesse O Presente Que Havia Dado Para Satisfazer As Suas Necessidades O Jovem Então Percebeu Que Tinha Dado A Seu Amigo Um Diamante De Valor Real Ele Voltou Em Um Momento Que Ele Mais Precisava De Ajuda O Que Ele Tinha Dado Para Fora Era Uma Imitação Em Vés De Algo Genuíno Quando Falamos Em Dar A Maioria Das Pessoas Tem Uma Tendência A Pensar Em Dar Seu Dinheiro Dinheiro É Um Objeto De Afetos Humanos Tão Apaixonado Que Os Homens Vão Matar E Roubar Para Ganhar Sua Posse É Por Natureza Tão Obediente A Nossa Vontade De Que Podemos Manter Delicadamente Na Sua Mão Ou Dobrá-lo Com carinho Na Nossa Bolsa Sem Sentir Qualquer Resistência Por Parte Da Sua Natureza Com Todas As Ideias Egoístas Que O Homem Atribui A Ele O Homem Não Mudou A Sua Natureza Ou Finalidade O Que O Dinheiro Sai Constantemente Dando Em Mãos Tão Ansiosas Para Agarrá-lo Nada Nada Além Da Alegria De Dar-se No Cumprimento Da Sua Missão O Homem Pode Fazer Alguma Ação Terrível Para Obtê-lo Ele Pode Pagá-lo Para Algo Prejudicial Para Seu Progresso Mas Em Todos Esses Intercâmbios Do Homem O Dinheiro Não Perde Valor Assim Como O Sol Brilha Sobre Os Justos E Os Injustos Assim O Dinheiro Passa Através De Mãos Merecedoras E Indignas Para Realizar Seu Trabalho Sua Finalidade É Troca Sem Discriminação Deixando O Último Para A Mente Que Está Usando Dinheiro Vai Alegremente Em Seu Caminho Perdendo Nada Em Seu Alto Valor Ao Dar-se O Dinheiro Entrou Em Formulário Para Preencher A Necessidade De Troca E Esse Efeito É Intenção Deixe Que a Nossa Atitude Em Relação A Ele Ser O Que Pode O Dinheiro Vai Manter-se Fiel A Sua Natureza Enquanto Ela É Necessária Por Seu Mestre O Homem Se Deixarmos De Pagar O Valor Integral Em Uma Troca Não Conseguimos Entender A Prosperidade Da Lei Por Trás Da Ideia O Dinheiro Representa A Lei Dos Serviços Seu Valor É A Estimativa Do Valor Colocado Sobre Ele Pela Mente Do Homem Enquanto Sua Forma É Projetada Para assegurar A Troca Mais Fácil Quando Damos O Nosso Melhor Em Algum Serviço Útil Esquecendo De Si Mesmo Concentrando Se Na Alegria De Dar Em Vés De Concentrar Se Nos Retornos Nós Achamos Que O Nosso Propósito E A Finalidade Do Dinheiro Tem Misturados E Nos Reunimos Em Justiça E Bem Eterno Então Muitas Vezes Eu ouço As Pessoas Dizerem Bem Eu Dou Mas Raramente Vejo Qualquer Sinal De Um Retorno Há Um Jeito Certo E Um Jeito Errado De Dar Existe Um Descuidado Dando Impulso E Há Uma Doação Científica Cuidadosa Quando Damos A Uma Pessoa Ou Grupo De Pessoas Onde Estamos Retardando O Progresso Estamos Perdendo A Nossa Substância Onde Damos A Alguém Que Não Faz O Esforço Para A Si Mesmo Não Nos É Necessário Esperar Bom Retorno A Natureza Não Suporta Um Parasita Ou Um Vagabundo Mas Ela Lhes Dá Energia Para Os Que Estão Lutando Para Ir Adiante Ela Permite Que O Parasita E A Pessoa Que Ela Vai Ajudar Se Eles Colocarem Diante Do Esforço Para Ajudar A Si Mesmos Mas Se A Gente Apoiar Um Vagabundo No Que Ele Está Como Podemos Esperar Ter Qualquer Bom Retorno Pelo Contrário Ele Torna Se Arrogante E Exige Mais E Mais Alívio Até Que Nós Queremos Saber Onde E Quando Isso Vai Acabar Uma Mulher Uma Vez Deu A Sua Filha Quando Ela Se Casou Uma Casa Totalmente Imobiliada E Definiu O Filho De Lei Em Um Bom Negócio O Negócio De Ano Para Ano Era Sempre Precisando De Mais Recursos Para Realizar Mais E Ela Continuou Dando-lhe Dinheiro Para Ele Até Que Ele Estava Quase Esgotado Quando Ela Tinha Chegado Até Uma Pequena Renda E Vivendo Em Um Quarto Ela Queria Saber Por Que Ela Não Foi Abençoada Por Sua Generosidade Ela Deu Como Ela Pensou Melhor Mas Pagou Em Perdas As Palavras Amargas O Filho De Lei Exigia Mais Ajuda Até Que Ela Não Tinha Mais Para Dar Ela Era Bem Vinda Em Sua Casa E Depois Passou A Ser Convidada Para Sair Seu Erro Foi Em Seu Julgamento Ela Era Tão Culpada Quanto O Filho Dependente Pois Ela Era Parte Da Causa De Seu Fracasso Eu Orientei Dizendo A Ela Para Ficar Longe Do Jovem Casal E Deixá-los Afundar Ou Nadar Por Si Mesmos Eu Tinha Certeza Que Iria Encontrar-se Ela Seguiu O Meu Conselho E Dentro De Um Ano O Jovem Tinha Colocado Seu Negócio Em Uma Base Rumo Ao Sucesso Pela Pela Primeira Vez Ele Estava Operando Com Lucro A Vida Em Casa Foi Restaurada A Um Estado Normal E Todos Estavam Felizes Porque Seus Esforços Estavam Sendo Dirigido Para Canais Certos O Jovem Estava Orgulhoso De Seus Esforços Que Lhe Permitiram Fazer O Bem Em Seu Próprio Mérito A Interpretação Prática Da Lei É Quando Você Vê Alguém Fazendo Um Esforço Para Ajudar A Si Mesmo Que É O Momento De Ajudá-lo Mas Não Dão De Sua Substância Aquele Que Não Vai Ajudar A Si Mesmo Ou Pelo Menos Tentar O Último Tipo Não Só Irá Abusar Seu Presente Mas Vai Abusar De Você Se E Quando Você Deixar De Dar Jesus Deu Sua Substância Sempre Onde Ele Iria Fazer O Melhor Ele Alimentou A Multidão Porque Eles Estavam Procurando O Bem Não Porque Eles Estavam Implorando Comida Em Nenhum Lugar Vamos Encontrá-lo Dando O Máximo Que Um Pensamento A Ninguém Exceto Aqueles Que Desejam Melhorar E Crescer Ele Advertiu Aos Outros Sobre Doação Imprudente Não Não Joguem Suas Pérolas Aos Porcos Pois Eles Destruirão Tudo Sob Os Seus Pés E Se Transformam E Dilaceram Você Ele Quis Dizer Simplesmente Não Dê A Sua Substância Para Quem Não Pode Apreciá-la Ou Melhorar Com Ela É Tão Tolo Quanto Dar A Uma Criança Uma Arma Carregada E Esperar Que Ela Perceba O Perigo Que Se Faz Mais Cedo Ou Mais Tarde A Criança Por Falta De Apreço Vai Se Ferir Ou Ferir Alguém Para A Tristeza De Todos Os Interessados Você Não Pode Construir Algo Em Nada E Esperar Algo Em Troca Se Na Sua Doação Não Há Princípio Do Bem Em Alguma Medida Não Importa Quão Pequeno Então Você Está Lançando Suas Pérolas Longe Você Está Desperdiçando Substância Muitos Encontraram No Dízimo Uma Forma Bem Sucedida De Dar Porque O Dízimo Pode Ser Uma Forma Mais Potente Do Que Qualquer Outra Forma De Dar É Mais Potente Porque Você Troca A Lei De Dar E Receber Em Uma Definitiva Ordem Ou Forma Sistemática De Dar Você Estabelece Um Plano Metódico De Dar O Que Cria Um Fluxo Constante De Bem Recíproco A Ser Recebido Quando O Método De Entrega É Esporádico Ou Ocasional A Recepção Do Bem É Irregular E Incerta Cientistas Analisam E Dizem Que O Dízimo Dá Ao Homem A Autoconfiança Uma Confiança Que Lhe Permite Construir Uma Atitude Mental Positiva Que Atrai O Sucesso Outros Dizem Que Um Dizimista Já Tem Confiança Considerável Para Ter A Chance De Gastar Seu Dinheiro Desta Forma Este Faz Dele Um Tipo Positivo E Atrai Apenas As Condições Positivas E Formosas Depois Há Outros Que Têm Uma Visão Espiritual Para O Dízimo E Assumem Que Deus É O Seu Parceiro E Eles Estão Pagando Apenas Um Décimo Das Suas Receitas Como Sua Parte Então Também Alguns Cometa O Erro Dão O Dízimo Para O Ganho Egoísta Ou Quando Fazem Uma Pechincha Dele Lembre Lembre-se Não É O Dinheiro Que Você Dá É A Ideia Por Trás Da Doação Que É Tão Vital Se Você Dá Dinheiro E A Ideia É Inteiramente Uma Barganha Sua Mente Não É Livre Portanto Seus Resultados Não Podem Ser Livre E Ter Pleno Andamento Dízimo Não Importa O Que Pode Se Pensar Sobre Isto Quando Se Pensa Em Tudo Tem Uma Tendência A Pôr O Homem Em Linha Com A Lei De Dar E Seus Resultados Serão Na Proporção Da Honestidade Sinceridade E Espírito De Seu Dom Jesus Elogiou E Abençoou A Viúva Que Deu Tudo Na Igreja Mas Criticou O Homem Rico Oferecendo Seus Sacos De Ouro Por que Você Acha Que Foi Louvado O Dom Humilde Da Viúva Ele Conhecia A Lei De Dar Que Estava Em Ação Foi O Espírito De Seu Presente Que Louvou A Sua Benção Quando John Rockefeller Era Um Menino Pobre Ele Foi Capaz De Aplicar A Lei No Início De Sua Vida Quando Ele Ganhou Seu Primeiro Dinheiro Ele Manteve Um Registro De Seus Recebimentos E Ele Manteve Uma Razão Por Toda A Vida Sabe-se Que Ele Deu Mais De Meio Bilhão De Dólares Possivelmente Podemos Julgar Porque Ele Recebeu Muito Para Dar Mas Depois Que Nós Damos Isso Não É Tudo Que Devemos Fazer Nosso Próximo Passo É Se Preparar Para Receber A Resposta Ou Resultados De Nosso Dar E Receber Como A Lei Estabelece Uma Boa Medida Recalcada Sacudida Esta É A Parte Mais Interessante Porque A Nossa Preparação Revela Nossa Fé Ativa Em Vés De Balanço E Espera Nós Estamos Preparando E Trabalhando Este Por Sua Vez Amplia Nossa Visão Ela Estimula Nosso Interesse Dissipa Nossa Dúvida E Medo Energiza Nosso Poder De Recepção Isto Foi Claramente Ilustrado Por Elias O Profeta Quando Os Três Reis Vieram Até Ele E Pediram Para Orar Para Que Eles Saíssem Vitoriosos Na Batalha E Que Eles Pudessem Ter Chuva Para Abastecer Os Seus Soldados E Os Animais Elias Disse Aos Reis Para Voltar Para Os Acampamentos E Preparar Para O Dia Seguinte Se Preparar Para Receber A Água Que Pediu E Cavar Valas Agora Se Você Já Esteve No Deserto Você Vai Saber Que Para Eles Era A Ideia Mais Tola Cavar Valas Na Areia E Esperar A Chuva Cair Mas Os Reis Fizeram Como Lhes Foi Dito Eles Se Prepararam Para A Chuva Pois Cavaram As Valas E As Nuvens Se Reuniram A Chuva Caiu E As Valas Estavam Cheias Os Homens E Seus Animais Ficaram Satisfeitos Sua Sede Se Acabou E Foram Para A Batalha Fortalecidos Eles Foram Vitoriosos Elias Sabendo Da Lei Instruiu Os A Se Preparar E Fez O Caminho Mais Fácil Para Que Eles Recebam A Chave Para A Lei Então É Estamos Desenhando Continuamente Na Vida O Que Nós Damos E Esperamos Quer Atrair Bom Ou Mal Ele É Governador Terminado Por Este Mesmo Princípio Você Tem Provavelmente Feito Essa Observação Oh Sim É Exatamente Como Eu Esperava E Especialmente Quando Alguma Condição Ou Circunstância Desagradável Surgiu Você Convidou A Condição Apenas Porque Você Deu O Pensamento De Espera Você Também Pode Esperar O Bom Para Aparecer No Mesmo Princípio E Você Pode Ajudá-lo A Vir A Passar Pelo Método De Sua Preparação Muitas Muitas Falhas Em Manifestação São Porque Nós Não Forçamos Nossas Expectativas Para Manter Em Ritmo Acelerado Com Os Nossos Desejos Muitas Vezes Nós Desejamos Uma Coisa E Esperamos Em Nossos Corações Outra O Que Cria Confusão O Mestre Disse Uma Casa Dividida Contra Se Não Pode Estar Quando Uma Mente Está Confusa Não Há Cooperação Nem Ali Se Unirá Força Para Atrair A Força De Que Necessita Radiações Mentais Positivas Irá Conduzir A Distância Todas As Nuvens De Dúvida E Medo Com Expectativa Confiante De Trabalhar Todas Direitas Você Opera Uma Lei Que Pode E Vai Colocar As Coisas Direito Existe Um Poder Dentro Maior Do Que Qualquer Dificuldade Que Você Pode Encontrar O Poder Nunca Vai Deixar Dever Através De Você Você Pode Perguntar Posso Desejar Ter Coisas Que Não Estão Prontas Para Eu Ter Posso Perguntar Também Muito Da Lei Será Que A Lei Reter As Coisas De Mim Que Não São Para O Meu Bem Verdadeiro Desejo Representa O Desejo De Vida Buscando Uma Expressão Mais Plena E É Mantido Vivo Por Expectativa Contínua De Seu Cumprimento Ele Nos Traz Formas E Meios Para A Sua Manifestação O Princípio Explica O Desejo Não É Sentido Até Que O Suprimento Esteja Pronto Para Aparecer Nenhuma Mente Pode Ser Consciente De Uma Necessidade Ou De Um Desejo A Menos Que A Possibilidade De Seu Cumprimento Exista Sua Oração O Seu Desejo E Seu Impulso Interior São Como Um Imã E Quanto Mais Fortes Eles São Mais Forte O Poder De Seu Imã E Maior É A Sua Atração Você Não Pode Pedir Muito Da Lei Pois É Ilimitado É A Oferta É Inesgotável Você Pode Obter Apenas O Que Você Pode Conceber O Que Você Pode Entender Você Pode Obter Apenas O Equivalente Ao Que Você Dá Você Pode Receber Algumas Coisas Que Não Parecem Boas Mas Ainda O Bem Pode Vir Através Deles Como Erros Em Matemática Considerando Que Você Comete Muitos Erros Os Erros Permitem Lhe Uma Correção Para Conhecer Melhor A Lei Depois De Nunca Mais Vai Repetir O Mesmo Erro Então Desta Forma A Lei Serviu Lhe Bem E Tem Fornecido A Você Um Maior Conhecimento O Senhor Ama Ao Que Dá Com Alegria A Lei Serve Um Doador Livre E Disposto O Que Quer Que Você Dá Dá O Com Um Espírito Livre E Disposto Dê-O Para Fora Com Quaisquer Obrigações Ou Ditados Ligado Então Ele Vai Voltar Para Você Aliviado Com Obrigações E Restrições De Qualquer Forma Aquele Que Dá Muito Recebe Muito Dê O Seu Melhor Para Receber O Melhor Em Relação Com O Grau De Sua Doação A Razão Pela Qual Tantas Pessoas Recebem Pouco É Porque Eles Dão Pouco Eles São Atingidos Pela Pobreza Porque Se Recusam A Dar Seja Qual For A Natureza De Suas Posses Dê E Dê Abundantemente Dê De Sua Vida Interesse Energia Pensamento Capacidade Amor Apreço E Prestimosidade Ao dar de sua vida Pensamento E amor Fazendo com prazer E Bem O que você quer Que você Pode ser chamado Sobre o que Fizer Você Expressa O seu melhor E Quanto mais você dá Mais você recebe Este Este não Significa Que você Está A dar Ao Egoísta E Imprudente Mas Peça Assim Sua Vida Como fazer Um uso Pleno E Adequado De Suas Energias Faculdades E Talentos Em Coisas Úteis Se Hoje As Suas Capacidades São Pequenas E Seus Poderes Insignificantes Comece agora a fazer uma utilização mais completa deles E eles vão crescer Lembre-se da história do mestre e seus servos A quem deu cada um talento Cerca de dois, três e alguns outros mais E de quem se espera uma colheita de acordo com seus respectivos dons Houve maior alegria no céu por cima deles Mas Que tinha um talento E é usado bem Do que sobre ele que tinha muitos talentos Mas não conseguiu empregá-los em serviço útil O servo com um talento Levou o maior lugar Em outras palavras O indivíduo que faz pleno uso do que Ele será bem-aventurado com mais e mais Como medires Assim serás medido novamente Esse é o caminho do crescimento Esse é o segredo da lei do recebimento Se o mundo dos negócios aceita a doação de serviço Como a base de sucesso e progresso Não podemos aceitar a mesma verdade Em nosso negócio de viver a vida Este não é um fundamento religioso Esta é uma boa lógica Um bom senso Pois se a lei funciona em um departamento Que certamente irá trabalhar Em cada departamento Onde quer que nós escolhermos aplicá-la Tudo o que você deseja na forma de saúde Sucesso, felicidade, riqueza ou poder Começa em direção a ele Inicia-o em seu caminho por esse procedimento A lei funciona Os resultados são certeiros Porque um princípio natural está envolvido Você pode prosseguir sem dúvida ou medo Com desejo e esperando todo o bem Que pode realizar, usar e desfrutar Quando a mente de um homem Torna-se altruísta ao ponto de ceder à lei O homem nasceu de novo Por sua atitude para com a lei Ele mesmo e seus semelhantes mudaram E seus assuntos assumiram o caráter De sua novidade de pensamento Dar para obter Ele tentou No entanto, sua loja ainda era escassa Um homem sábio gritou com uma voz aguda e ansioso Diga-me como eu posso viver com sucesso E o sábio respondeu Para isso você deve dar Quanto a dar, ele disse O que eu tenho para dar? Eu tenho pão escasso E claro, é que preciso viver Mas eu gostaria de participar da loja abundante da vida Veio a resposta do homem sábio Então você deve dar mais A lição que ele aprendeu foi esquecida Pois a humanidade virou-se com um amor recém-nascido Como ele deu de si mesmo na vida altruísta Então a alegria coroou seus dias Ele cresceu rico para dar Arthur William Beer Lei do aumento Tudo quanto tem fôlego Eu acredito que todos tenham lido ou ouvido a história de Aladim e sua lâmpada mágica Um menino pobre tinha topado com um pequeno gênio Que levou ele para encontrar uma velha lâmpada empoirada Era uma lâmpada mágica E quando ele esfregou-a bruscamente Um homenzinho apareceu De uma nuvem diante dele E pediu para preencher seus desejos Nós, como crianças Sempre sonhamos com fadas e coisas bonitas na vida Que nós, de fato, podemos ter Mas muitos dos nossos sonhos permaneceram como tal Porque nós não poderíamos fazer nada sobre eles Na verdade, nós podemos não acreditar em fadas Mas sabemos que existe um princípio equivalente à lâmpada mágica Não, não é algo material que pode ser transportado e esfregue E assim encontrar um gênio para fazer a nossa licitação É um entendimento que nos permite usar a lei de forma mais clara E, em usá-lo, nós estimulamos o nosso bem E trazemos muito mais para o nosso prazer e felicidade Que parece até mágica ou milagre Este entendimento é o ato de louvar a Deus A lei Pois o que nós desejamos é, invariavelmente, o cumprimento de que o desejo seja acelerado A proporção quase mágica Este método, obviamente, não é novo Ele tem sido usado ao longo da Bíblia Do começo ao fim O louvor jamais foi um método comum usado para empregar a atenção O favor e a bênção de Deus No entanto, acreditava nele Na história, aprendemos cedo que as pessoas traziam seus sacrifícios E colocavam-nos no altar para ganhar o favor de Jeová Na sequência desse ato Que tornaria seu louvor na canção e cerimônia Acreditando que, assim, eles seriam favorecidos As suas orações seriam concedidas Leia o cântico de Moisés Leia o cântico de Moisés e observe sua estrutura Leia sobre a queda de Jericó e observe o processo utilizado pelas pessoas que marcharam Sobre as muralhas da cidade Até que ela desmoronou e caiu E se tornaram conquistadores Leia o último salmo de Davi Lembre que ele foi usado pelos hebreus e provou mais eficaz ao longo dos séculos O canto de canções ou o soprar de trombetas Não traz os resultados pelos quais você ora Nem você, de repente, ganha o favor de Deus por causa disso O efeito de seus esforços não influenciam Deus em qualquer sentido Mas ele faz influenciá-lo Ele permite que você seja levantado e inconscientemente toque a lei e ganhe sua bênção Qual tem sido um ato inconsciente ou um método acidental Pode se tornar um ato conhecido e meios regulares de estimular o seu bem Se a pessoa aprende o simples método de louvar Isso por si só estimula e aumenta o seu bem Jesus disse certa vez Se tem fé como um grão de mostarda Pode mover montanhas Se alguém pode perceber o poder do louvor que ele pode fazer o mesmo O louvor é complementar a fé Ao passo que a fé é a sabedoria e entendimento O louvor é a aplicação desse entendimento Fé é a caldeira que contém uma substância de poder Enquanto que o louvor é o combustível que gera esse poder em uma força ativa Você deve prestar atenção constantemente Na sua caldeira e cuidar especialmente para o combustível Carregá-lo a fim de obter o máximo proveito dele O combustível é a parte muito importante da máquina De modo semelhante A fé sem louvor é apenas uma caldeira fria Uma massa inerente de máquinas Pode ser agradável ao olhar ou falar sobre Mas de nenhum valor mais do que isto Até que é colocado em movimento e começa a produzir O louvor é um estimulante da mente Ele acelera a oração Ele magnetiza todo o bem ao seu redor Transforma o bem em substância utilizável, visível Uma mulher estava chorando amargamente e orando em lágrimas a Deus por sua libertação Ao ouvi-la, silenciou e perguntou Você é Deus Um Deus de lágrimas, de tristeza e angústia e dor Ah, não! Deus é um doador de alegria, paz, felicidade e amor Você quer paz e alegria, mas você ora a teu pai com lágrimas? Se você quer preto, você pede branco? Se você pedir um peixe, você espera receber uma serpente? Se você pedir pão, espera receber uma pedra? Você só pode obter o que você espera Pois a lei é imutável, sempre trabalha para fornecê-lo A oração não deve ser uma súplica Pedindo, implorando, suplicando Um estado de tristeza Ela deve ser alegre Declarando, decretando, louvando Uma feliz ação de graças O louvor é uma avenida de oração Por meio do qual a lei expressa seu espírito O louvor é uma estrada larga Enquanto todas as outras formas São apenas artérias de alimentação Através disso, lei inerente Quando o homem elogia Ele se abre para cima Para Deus Ele levanta a consciência Para o reino mais elevado E torna-se Maior canal para receber o bem Que está sempre à espera De chegar a ele O louvor abre uma pequena porta Em sua mente Que permite que ele se aproxime de Deus E esteja em sintonia com as forças divinas Dentro e sobre ele O louvor é o caminho mais curto Para completar qualquer demonstração E a maneira mais rápida de desfrutar De oração eficaz O elogio expande e abre a mente para cima Enquanto seu oposto Desapropria e restringe contratos Toda a criação responde ao louvor E é feliz Você pode ter notado como um treinador Após cada exercício Lhes daria um tapinha satisfeito Ou algum bocado de comida Que gosta especialmente Aquele homem era sábio Em usar a lei Em trazer para fora O melhor trabalho de seus encargos E dando assim O melhor desempenho Você tem notado Talvez como as crianças Irão brilhar com alegria Quando recebem louvor Aqueles que tem problemas Com os seus agentes ou ajudantes Aprendem muito com este método E vão encontrar uma grande diferença Na qualidade e quantidade De trabalho produzido Você experimentou em algum momento Tenho certeza Esta lei em seus negócios Você já teve alguém para Condenar ou criticar seus esforços Quando você estava tentando Obter um favor? Será que você não se sentiu Dobrar-se dentro de si mesmo? Talvez você ainda não sentia Como parar de trabalhar E deixar alguém se preocupar com isso Menos do que tudo Tal experiência é suprimida Seu interesse é zelo E não quisesse fazer melhor É assim que se reage Quando a lei é invertida Considerando que Quando alguém elogia você Por seus esforços Você se sente expandindo E fazendo melhor Tentando ser mais perfeito Seu interesse se torna maior Por causa desse prazer E com a sua felicidade Você traz a felicidade em seu trabalho É um fato bem conhecido Que mesmo na vida vegetal É sensível o elogio Porque Tenho visto flores elogiadas Com vida mais longa E mais beleza Quando somos elogiados Ou elogiamos-nos Há uma resposta física Dentro do nosso organismo Os médicos Dizem-nos Que as células do nosso corpo Respondem à lei Elas parecem conhecer E se expandir em força Em capacidade E até mesmo em inteligência Naturalmente nós sabemos Que é a mente Trabalhando através de cada célula Que provoca a expansão Todos os pensamentos Atuam através de um éter invisível Como a água se expande Em poder Quando é aquecida E retarda Em uma massa sólida De gelo Quando é resfriado A lei do espírito É refletida Na lei da física Embora não possamos Senti-la ou compreendê-la Plenamente Nossos pensamentos Estão movendo-se Continuamente Neste éter invisível E eles são Quer aumentando Ou diminuindo Em poder Em poder E inteligência Quando louvamos A riqueza E opulência De Deus A lei Os nossos pensamentos Estão Grandemente Aumentando Na atmosfera mental Este aumento Afeta Nosso ser Na medida Em que Reflete Em tudo Nossa mente E mãos Podem Tocar Se estamos Contratando Nossos pensamentos Através Do medo Crítica E reclamação Refletimos A contratação E os nossos Resultados Estão Atrasados Ou congelados Provou-se Que uma Empresa Não pode Ser Elogiada Em sucesso Supostos Amigos Perdidos Voltaram Suas Afeições Quando a Lei do Louvor Foi usada Um Homem Me disse Que Enquanto Dirigia Ouviu Um barulho Clicando Se desenvolver Na Traseira Do seu Carro Ele Conversou Com O carro E Elogiou Por levá-lo Para casa Com segurança E Sem demora Ele Dirigia Umas Trinta Milhas E Chegou Em Sua Garagem Com Segurança Quando Ele Tentou Mover O carro Ele Descobriu Um Eixo Quebrado Uma Mulher Escreveu Me Dizendo Que Estava Cansada Olhando Para Um Tapete Velho Ela Tentou O método Do louvor E Começou A Falar Gentilmente Com O velho Tapete Dentro Dentro Alguns Dias Ela Teve Notícia De Um Novo Tapete Estava A Caminho Do Colorado E Na Mesma Semana Ela Recebeu Três Tapetes Menores Igualmente Novos O Marido Dela Ao Ver O Contraste Com O Novo Revestimento Do Piso Decidiu Apressadamente Que Eles Devem Ter Um Novo Conjunto De Mobiliário Assim Apesar De Tudo A Lei Funcionou E Elogiando O Tapete Velho Que Ela Tinha Ela Tem Uma Nova Sala Bem Mobiliada Se As Mudanças Estão Em Coisas Inanimadas Ou Em Indivíduos Matérias Não Tão Longa Como Os Resultados Desejados São Obtidos A Lei Funciona Sem Discriminação Mas Melhor Ainda Embora O Louvor É Bom Para As Outras Pessoas E Coisas É Nossa Salvação Também Elogio Muda A Nossa Observação Toda A Perspectiva De Vida No Passado Estávamos Em Hábito De Buscar Nossas Fraquezas E Falhas Assim Como Os Defeitos Dos Outros Mas Agora Vemos De Forma Diferente Nós Olhamos Para As Realizações O Bom E A Beleza Que É Digno Do Nosso Louvor Este Por Sua Vez Tem Um Efeito Duplo Ele Enriquece Nosso Eu Humano E Somos Capazes De Irradiar Louvor Alegria Coragem E Felicidade A Todos Os Que São Afetados Por Nossa Influência Ela Afeta O Nosso Interior De Tal Forma Que A Nossa Memória Começa A Manter Todos Os Pensamentos Louváveis Que Lhe Foram Enviados Isso Configura Um Novo Sistema De Pensamento E Gradualmente Os Velhos Pensamentos Que Estavam Destruindo Tornam-se Absorvidos Nos Novos Assim Torna-se Habitual Pensar Em Louvores E Nossa Vida Assume A Semelhança De Todo O Bem Que Vale A Pena Elogiar Louvor Começa Com O Coração É O Mais Vital E E Eficaz Do Que O Elogio Com A Cabeça Ou Louvor Dos Lábios Elogios Não Bajulam Nem Influenciam Deus Como Alguns Seres Humanos Que São Transformados Pelo Louvor Superficial Ou Aplausos Elogios Não Se Destina A Deus Destina Se Apenas Para O Homem E É Uma Ajuda Para Capacitar O Homem A Elevar Se Para Cima Para Se Tornar Em Sintonia Com A Lei Ou Deus Ela Levanta O Seu Estado De Consciência Que Pode Tornar Se Mais Receptivo A Boa Sobre Ele E Levanta O Acima Da Falta Dela As Raízes Do Elogio Vibração Do Homem Acelera Sua Atividade Estimula A Sua Fé E Contatos Com Um Reino Mais Elevado De Pensamento Nós Copiamos Os Israelitas Em Uma Prática Anualmente A Cada Ano Temos Um Serviço De Ação De Graças E Muitos Pensam Que É Para Expressar Nossa Ação De Graça Para O Ano Que Passou Se Você Pensar Um Momento Em Que Você Pode Facilmente Ver Que Isso É Uma Inversão Da Lei De Louvor Esse Serviço Não Deve Ser Uma Revisão Que Deveria Ser Uma Pré Visualização Isto É Um Verdadeiro Serviço De Ação De Graças Deve Ser Uma Expressão De Nossa Fé Não No Passado Mas No Presente E No Futuro Que Está Por Vir Muitos De Nós Queremos Que A Nossa Remuneração Seja Antecipada Nós Oferecemos Nossos Elogios Após Os Celeiros Serem Bem Preenchidos Se Tudo Está Indo Bem Somos Dispostos A Fazer Uma Pausa Para Dar Ação De Graças Por Nossa Boa Sorte Qualquer Um Pode Ser Grato Com O Presente Já Em Mãos Se As Condições São Ruins Nossa Colheita Magra Ou Os Problemas Nos Acediam Nós Somos Capazes De Esquecer De Elogiar E Em Nossas Tempestades Em Nossas Falhas E Muitas Vezes Culpar A Deus Por Sua Negligência Quando Se Pode Cantar Louvores Em Face De Adversidade A Adversidade Em Breve Desaparece Isso Não É Uma Promessa É Uma Lei Aprenda A Prestar O Louvor Para Ser Grato Para O Bem A Mão E Você Vai Ter Encontrado A Lâmpada Mágica Do Espírito Esta Atitude Da Mente Não Só Traz Os Nossos Desejos Mas Também Gera A Nossa Confiança Fortalece Nossa Fé Acumula-se Uma Garantia Para As Coisas Que Virão Assim Para Ser Capaz De Louvar Quando As Coisas Parecem Mais Escuras Invariavelmente Forçar O Sol Completamente O Nosso Grau De Fé Na Lei De Deus É Medido Antes Do Recebimento E Não Depois É Este Grau De Fé Que Determina O Que Deve Ser Capaz De Receber Jesus Sabia Disso Quando Ele Disse Tudo Quanto Vós Desejais Quando Rezar Credes Que Recebestes Deles E Será Vosso O Louvor É Esta Crença Em Ação E A Ação É No Tempo Presente É No Agora As Amostras De Seu Trabalho Nos Mostram Como Ele Se Aproximou De Seus Problemas Em Um Caso Virou-se Para O Paciente E Perguntou Você Acredita? Para Outro Ele Questionou Você Percebe? Em Um De Seus Maiores Testes Onde Teve Que Ir Ao Túmulo Do Seu Querido Amigo Lázaro Que Estava Morto Vemos Que Sua Abordagem Não É Diferente Ele Ficou Distante Dos Que Levavam E Suas Primeiras Palavras De Oração Foram Pai Graças Te Dou Porque Me Ouviste Em Que Ele Poderia Ser Grato Neste Momento Mas O Mestre Sabia Que Ele Era Grato Pela Resposta A Sua Oração Que Lázaro Seria Restaurado A Vida Novamente Diretamente Ele Chamou Em Alta Voz Lázaro Vem Vem Para Fora E Lê O Livro Que Lázaro Agitado Em Seu Túmulo E Retornou Ao Corpo Novamente Em Outra Ocasião Dez Leprosos Chamaram O Mestre Pedindo Para Ser Curado Dirigiu Lhes Para Ir Mostrar-se Aos Sacerdotes Mais Mais Tarde Um Dos Homens Voltou Para Expressar Sua Gratidão A Jesus Por Ter Sido Limpo Jesus Voltou-se Para Ele E Perguntou Não Foram Dez Os Limpos Mas Onde Estão Os Nove Para Aquele Que Tocou A Lei Ele Disse Levanta-te O Teu Caminho A Tua Fé Te Salvou Um Em Dez Mostrou A Sua Vontade De Retornar Com Um Coração Agradecido Ele Recebeu Uma Permanente Cura Muitos Estudantes Não Conseguem Repetir As Suas Manifestações Porque Eles Levam Muito Para Conceder Ou Se Tornam Descuidados Com A Lei Depois De Terem Alguma Benção Um Dos Primeiros Requisitos Da Lei É Que Nós Nos Mantenhamos Sempre Em Atitude De Louvor E Ação De Graças Se Esperamos Receber De Boa Efusão De Deus Devemos Manter Nos Receptivos E Louvor É Um Dos Meios Mais Simples Conhecidos Para Alcançar Este Objetivo Seja Sempre Grato Pelo Pouco E Muito Mais Virá Para Você Nós Devemos Manter Nossos Pensamentos Elevados Sempre E Louvor É O Meio Que Vai Fazer Isso Se Há Alguma Ingratidão A Espreita Em Sua Mente E Coração Comece De Uma Vez A A Aprender O Salmo De Davi Louvai Ao Senhor A Lei Quando Nós Sintonizarmos Nossos Pensamentos Para A Lei De Deus A Lei Nos Serve Na Mesma Proporção Este É O Final De Russel Conoel Do Filadélfia Batiste Temple Deve ter Claramente Entendido Quando ele Chamou O Seu Povo Para Participar De Um Serviço Especial De Louvor Na Canção E Oração Qualquer Um Em Sua Igreja Que Desejava Orações Para Seus Problemas Foi Incitado A Vir E Trazer As Suas Ofertas Deixe Seu Nome E Indique A Sua Necessidade Um Homem De Meios Escassos Veio E Pediu Que O Nome De Sua Filha Fosse Dado Ela Era Uma Paciente Em Um Hospital Mental E Teve De Ser Posto Fora Por Este Motivo Na Semana Seguinte O Serviço De Louvor Ele Chamou Para Ver A Filha No Hospital E Ficou Surpreso Ao Ter Lhe Trazido Para Baixo Para Ele E Pronunciou Curada Uma Mulher Trouxe As Suas Joias E Colocou As No Altar Como Sua Oferta Ela Sofria De Uma Condição Física E Sofria Dolorosamente Ela Era Incapaz De Andar Sem O Auxilio De Muletas Ao Sair Da Igreja Após O Serviço Ela Tropeçou E Caiu Nos Degraus Quando Ela Foi Levantada Ela Percebeu Que Havia Sido Curada Outra Mulher Uma Viúva Veio E Pediu Que Possa Mantê-la Em Casa Como Foi Hipotecado E Os Pagamentos Longo Passados Devido Ela Foi Para Casa Mas Logo Depois Parecia Que As Coisas Estavam Indo Certamente Contra Ela Um Vazamento Na Tubulação De Água Ocorreu E Ela Foi Forçada A Chamar Um Encanador Para Repará-lo Ela Já Estava Preocupada Em Como Pagá-lo Quando O Encanador Rasgou Algumas Tábuas Do Assoalho Para Reparar O Vazamento Ele Descobriu Uma Lata De Dinheiro Que O Marido Dela Tinha Escondido O O Montante Foi Mais Do Que Suficiente Para Pagar A Hipoteca E O Encanador Estes Acontecimentos São Todos Verdadeiros E Pode Ser Repetido Por Qualquer Pessoa Que Cumpra A Lei Como Este Ministro Acreditando Tem Feito A Lei Não Pode Deixar-nos Quando Nós Não Falham-lo Aprenda A Transformar A Lei Do Louvor Sobre Qualquer Coisa Que Você Está Orando Por E Você Verá Ação O Louvor É A Fé Em Ação Uma Lei Fiel Fielmente Observada Nunca Vai Recompensar Generosamente O Observador A Lei De Louvor Vai Levantá-lo Da Doença Para Saúde Será Levantado Da Ignorância Para A Inteligência Da Pobreza Para A Riqueza Da Fraqueza Para A Força Do Medo Para A Coragem Na Verdade A Lei Do Louvor Vai Promovê-lo Em Todas As Coisas E Em Todas As Formas Comece A Usar A Lei Agora Você Não Tem Muito Para Começar Você Diz Bem Nem Jesus Quando Tinha Cerca De Cinco Mil Almas Famintas Para Alimentar Tinha Apenas Cinco Pães E Alguns Peixes Mas Ele Fez Alguma Coisa Com Eles Ele Começou Por Elogiar A A Ação Em Suas Mãos E Em Seguida Passou Sobre Você Conhece A História E O Mestre Disse Que O Que Ele Fez Poderíamos Fazer Não Há Exceções Com A Lei Como Isso Pode Ser Feito Quando Você Aprende A Tomar O Que Você Tem E Construir Sobre Não Com Desprezo E Condenação Mas Com Louvor E Gratidão Você Está Trabalhando Com A Lei E A Lei Aumentará Elogie A Vida Que É Boa Em Todos Os Lugares Lei Da Compensação Tudo O Que O Homem Semear Isso Também Se Fará Gálatas 6 7 O Mundo Me Deve A Vida Quando Ouvem Isso As Pessoas Dizem Muitas Vezes Com Uma Atitude Imprudente De Determinação Que Eles Vão Coletar Da Vida De Maneira Fácil É Uma Discussão Atual Junto A Lareira Sobre A Mesa Através Do Rádio E Até Mesmo Uma Questão Política E Por isso Deve Receber Uma Pensão Afim De Que Ele Possa Viver Em Uma Soma De 200 Dólares Por Mês Mais Ou Menos Portanto A Declaração É Familiar Para Muitos De Nós Quando A Ouvimos Eu Não Mereço Isso Ou Como A Vida Tem Tratado Injustamente Comigo São Expressões Comuns De Derrota E Fracasso Porque Esta Pessoa Deve Ter Mais Do Que Eu Eu Sou Tão Bom Quanto Ela Ouvimos Essas Observações Repetidas Vezes Os Ensinamentos Religiosos Iniciais Eram Que A Justiça Seria De Esperar Em Outra Vida Os Ricos E Os Poderosos Assumido Como O Ímpio E O Arrogante Foram Atados Para Receber Sua Punição No Final Enquanto Os Pobres Infelizes Os Miseráveis Queridos Estavam A Ser Dedicado A Sua Religião E Sua Igreja Em Seguida Eles Tinham Com certeza De Ser Generosamente Recompensados Na Próxima Vida A Promessa Do Céu E Tudo O Que Brilha Já Foram Realizadas Sobre Eles Como Uma Esperança De Futura Realização Para Compensar As Lacunas Neste Plano De Vida Mas Não Tive Esta Atitude Nunca É Aceito A Partir Do Ponto De Vista Da Verdade Quando Você Conhece A Lei Mais Cedo Ou Mais Tarde Temos De Ficar Cara A Cara Com Esta Lei De Compensação E Inevitavelmente Vem A Nós Apenas O Que É Nosso Como Nós Aplicamos A Vida E Assistimos Os Certos Resultados Podemos Encontrar Um Equilíbrio Para O Esforço De Viver Estamos Satisfeitos Com O Bem Que Estamos Recebendo Estamos Recebendo Retornos Justos Para Os Nossos Esforços Não Sentimos Que O Nosso Próprio Veio Realmente Para Nós A Maioria Das Pessoas Estão Insatisfeitas Há Alguns Que Até Mesmo Vão Tão Longe Como Dizer Que A Vida Não Vale A Pena Viver A Grande Maioria Declara Que A Injustiça É Desenfreada No Mundo E Mais Especialmente Em Nossas Próprias Vidas Que A Infelicidade A Doença E A Pobreza Existem Através Do Nosso Viver No Estudo Das Leis Da Verdade Aprendemos A Aplicá-los De Modo Que Eles Vão Dissolver Todos Os Nossos Pensamentos E Condições Adversas Os Erros De Um Menino Na Escola Não Vem Através Da Operação Sábia Da Lei Eles Vêm Através Do Erro De Cálculo Esses Erros Vão Continuar Assim Por Muito Tempo Enquanto Ele Continua Usando A Lei De Maneira Incorreta Estes Erros Vão Continuar Até Que Ele Mude Sua Maneira De Usar A Lei Ele Não Pode Mudar A Lei Para Atender Seus Erros Mas Ele Deve Mudar O Seu Uso Da Lei Para A Sua Correta Aplicação As Leis Da Vida De Sucesso São As Mesmas Que A Lei Da Ciência O Fornecimento E A Possibilidade É Sempre O Mesmo E Está A Mão Mas O Problema É Nosso Com Relação A Mudança Do Uso Ou Aplicação Da Lei Afim De Criar Condições Melhores Do Que Aquelas Que Tivemos O Propósito Desta Lição É Mostrar-lhe Que Você Pode Usar A Lei Para Levantar-se Fora Do Lugar Onde Você Está Para O Lugar Onde Você Pertence Por Direito Seu É O Lugar Certo Onde Você Pode Apreciar O Sucesso E A Abundância Isto É Natural Como A Lei Que Se Destina Sua Falha Em Perceber Essas Coisas É Um Erro De Cálculo É Um Erro A Lei Não Precisa Mudar O Sucesso Ou Prosperidade Não Precisa Ser Feito Sempre É Mas Você Por Sua Vez Deve Mudar Em Seguida Seus Assuntos Vão Seguir A Mudança Aonde Mudar Bem A Sede De Todo O Movimento O Controlador De Toda Atividade É O Seu Pensamento A Chave Para Cada Homem É O Seu Pensamento Diz Emerson Porque Os Presos Se Esforçam Para Obter Chaves Do Diretor Para Que Eles Possam Obter A Liberdade No No Mundo Externo Porque Não Há Outra Saída Você Não Pode Ser Livre De Suas Obrigações Exceto Através Da Chave Através Do Uso Direito Do Seu Pensamento A Chave Para Uma Vida De Sucesso É O Ajuste Correto De Seus Pensamentos Se Seus Pensamentos São Construtivos E Adequados Você Não Pode Permanecer Preso Se Você Está Insatisfeito E Infeliz Você Será Inspirado Para Algo Melhor Se Você Deseja Prosperidade E Sucesso Mas Não Se Esforça Para Mudar De Qualquer Maneira Como Pode Esperar Coisas Serem Diferentes Um Bêbado Nunca Se Torna Uma Pessoa Sóbria Até Que Ele Decide Parar De Beber Se Algum Hábito Possui Ou Obseca Você Você Não É O Mestre De Sua Vida Até Que Você Decida Mudar Este Hábito Se Você Foi Trazido Para O Mundo Em Meio A Falta E Limitações Você Nunca Pode Ficar Acima Dela Até Que Você Altere Suas Ideias Sobre Isso Há Há Muitas Muitas Pessoas Que Vivem E Morrem Sem Nunca Saber De Nada Diferente Do Que Tenha Sido Transmitido A Elas Depois De Ter Alterado A Sua Visão Você Vai Mudar As Condições Somente Quando Deixamos De Reconhecer Uma Condição É Que Nós Deixamos De Atraí-la A Única Maneira Que Nós Podemos Deixar De Reconhecer As Coisas É Mudar A Nossa Mente Sobre Elas Você Já Visitou Várias Casas E Encontrou Todos Os Diferentes Aspectos Nelas Elas Foram Limpas Arrumadas Ordenadas Estavam Brilhando É Animador Ou Aborrecedor Triste Desordenada É Empoeirada Não Convidativa A Casa É Um Reflexo Da Mente Dominante Sua Aparência Fala O Que A Mente Guarda Se Você Estiver Trabalhando Para O Sucesso Olhe Para Sua Casa A Ordem É A Primeira Lei Em Seguida Deve Ser A Sua Primeira Aplicação Não A Falta De Dinheiro Não É Desculpa Para Uma Casa Desordenada Ela Pode Ser Pura E Limpa Mesmo Se Você Estiver Usando Como Armazenamento Em Caixas Ao Invés De Um Mobiliário Se Se Deseja Uma Casa Melhor Um Ambiente Mais Fino Com Mobiliário Mais Agradáveis Você Deve Alterar O Seu Direito Mental Onde Você Está Para Receber Coisas Melhores São As Pequenas Coisas Que Contam E Muitas Pequenas Coisas Fazem Uma Grande Coisa É Inútil Orar Por Um Novo Lar Se Você Não Pode Cuidar Do Seu Lar Atual Um Par De Pessoas Que Operava Uma Loja De Peixes Em Nossa Vizinhança Esqueceram De Manter O Armazém Arrumado Nem Sempre Foi Cortês Nas Suas Relações Nem Solicitará Com Entregas Tornando-se Desencorajados De Repetidas Perdas Que Eles Fecharam Vendendo O Patrimônio O Casal Que Comprou O Negócio Fizeram Uma Faxina Total No Estabelecimento Revestiram O Com Placas De Cerâmica Tornando-o Aparentemente Próspero Eles Atraíram Negócios Ao Mesmo Tempo Estabeleceu Um Nome Para Alimentos De Qualidade Limpeza E Cortesia Seus Negócios Apesar Das Condições Anteriores Foi Crescendo Até Que Fosse Necessário A Locação De Uma Sala Adjacente E Aumentar O Tamanho Da Loja Alguns Anos Se Passaram E Estas Duas Pessoas Têm Desfrutado De Um Invejável Sucesso No Mesmo Negócio E Local Onde Os Proprietários Anteriores Falharam A Lei Ajuda Aqueles Que Se Ajudam A Lei Da Compensação Sempre Funciona Dessa Forma Quando Você Executa Suas Tarefas Para O Melhor De Sua Capacidade Ou Quando Você Está Minuciosa No Seu Trabalho E Fazelo Bem Você Infalivelmente Traz Para Fora O Melhor Que Existe Em Você Você Cresce Mais Capaz E Mais Eficiente Você Se Torna Melhor E Assim Mostra A Sua Superioridade Em Crescimento E A Lei É Que Aquele Que Se Torna Melhor Atrai O Melhor E Se É Dada Coisas Maiores Para Fazer O Princípio É Que Quando Você Se Torna Grande Demais Para O Seu Lugar Atual Você Vai Começar A Desenhar Se Em Algo Maior Você Não Pode Atrair O Melhor Até Que Você Se Torne Primeiro Maior Você Tem Que Ganhar O Que Você Recebe Ou Você Não Pode Mantê-lo Se Um Indivíduo Parece Fazê-lo Não Irá Continuar Pois Em Conformidade Com a Lei Da Compensação Essa Pessoa Vai Encontrar O Seu Verdadeiro Lugar Ou Como Popularmente É Expressado Como A Água Ele Vai Encontrar Seu Verdadeiro Nível Ou Você Não Pode Manter Um Bom Homem Para Baixo Na Verdade A Única Barreira Para O Seu Avanço É A Sua Própria Inaptidão Em Outras Palavras Aquele Que Mais Do Que Preenche O Seu Lugar Atual Mais Cedo Ou Mais Tarde Irá Avançar Se Não For Por Este Princípio Não Poderia Haver Progresso Não Haveria Crescimento Há Desenvolvimento Há Evolução Se O Escritório Está Todo Confuso Com Papéis Revistas E Pacotes Se A Mesa É Empilhado Com Correio E Alguns Já Acumulados Há Uma Semana A Força Do Escritório É Descuidada Reina A Desordem O Negócio Reflete A Mente Da Organização A Organização Reflete A Mente Do Seu Chefe Onde Vamos Encontrar A Causa De Qualquer Vazamento Vamos Para A Nossa Cabeça Nós Mudamos Nossas Ideias E Toda Organização É Convertida Diretamente Mudar Mudar Mente Do General E Alterar A Rota E A Finalidade De Todo O Exército Culpar A Sua Dificuldade Em Condições Externas Ou Em Em Outras Pessoas Não É Correto Ele Não É A Lei É Você Que É Errado Você Tem Uma Pretuberância Em Sua Mentalidade Em Algum Lugar Volte E Reajuste As Suas Ideias Elas Estão Criando E Produzindo Suas Condições Colhem-se Uvas Dos Espinheiros Ou Figos Dos Abrolhos Jesus Incluiu Esta Lei Como Um Fator Supremo Em Sua Doutrina Dai E Vos Será Dado A Você Não Julgueis Para Que Não Sejais Julgados Com O Que Vos Mede Deverá Ser Medido A Vós E Paulo Disse Tudo O Que O Homem Semear Isso Também Seifará A Lei É Que Nós Colhemos O Que Semeamos Isso É Matematicamente Preciso Cada Experiência Através Da Qual Passamos Opera Em Última Análise Para O Nosso Bem Se Nós Atraímos O Desagradável Muitas Vezes É Porque Em Alguma Fase Fomos Dormentes Ou Negligenciados E Nossa Natureza Precisa Ser Despertada E Desenvolvida Também Podemos Aprender Com A Experiência Para Criar Algo Melhor Daí O Grau De Contentamento E Satisfação Atingido Em Qualquer Esfera Da Vida Nós Podemos Em Grande Parte Dependente De Nossa Capacidade De Usar Construtivamente As Experiências De Vida Pois Em Todos Os Casos A Lei Da Atração Só Vai Trazer O Que Pode Servir Nos No Nosso Ascendente Desenvolvimento Para Interpretar Esta Lei De Uma Forma Simples É De Referir Que O Que Quer Que Atraímos Exigimos E Tudo Que Nós Precisamos É Sempre Bom Esta É Uma Atitude Correta A Adotar Porque Toda Experiência É Para O Nosso Bem E Temos De Ser Capazes De Vê-lo Ao Perseguir Essa Prática Você Não Pode Sempre Garantir A Forma Precisa Dos Resultados Desejados Mas Você Constantemente Vai Construir Na Sua Mente Em Caráter De Harmonia Beleza E Força Porque Todo Esse Esforço Para Realizar O Ideal É Altamente Construtivo E Se Desenvolve Em Você As Qualidades E Condições Repetidamente Retratadas Em Sua Mente Limpar Manter Pensamentos Fortes E Positivos Ao Longo De Linhas Ideais É Um Maravilhoso Preventivo De Mórbidas Mentais Estados E Pensamentos Negativos O Que Leva A Ações E Condições De Estravio Fraqueza Infortunio Discórdia E Problemas Por Consequentemente Tentando Atender E Lidar Contudo Em Seu Melhor Lado E Usar O Bom Que Pode Conter A Promover Melhorias Você Está Dando Toda A Atenção Para O Ideal E Coopera Com O Propósito Fundamental Da Lei Troque Todos Os Pensamentos Inferiores Por Pensamentos Superiores Os Maus Pensamentos Por Bons Pensamentos Pensamentos Feios Por Belos Pensamentos Pensamentos Angustiantes Por Pensamentos Agradáveis E Você Vai Começar A Superar O Crescimento De Todos Negativos E Confusos Estados De Erro E Discórdia Em Outras Palavras Aprenda A Pensar De Forma Construtiva Sobre Todas As Pessoas Todas As Coisas Todos Os Eventos E Todas As Circunstâncias Avalia-os Do Ponto De Vista Ideal Quando Você Faz Isso Você Vai Gradualmente Transformar Toda A Sua Existência Para Melhor Estes São Os Meios Pelos Quais Você Pode Promover O Seu Bem Estar De Forma Constante E Avançar Quando Você Treinar-se Para Olhar Mentalmente Para O Bem Você Vai Avançar Para O Bem E Quando Você Formar Concepções Mais Elevadas E Maiores Do Bem Estes Elementos Vão Começar A Encontrar Expressão Em Suas Palavras Atos Caráter Pessoa Talentos Competências Realizações Ou seja Todas As Coisas Em Sua Vida Começarão A Melhorar Como Direto Resultado De Seus Pensamentos Melhorados Este Processo Não Implica No Entanto Que Você Está A Ignorar Os Erros Da Vida Os Lugares Vazios E Os Estados Não Desenvolvidos De Ser Mas Está A Pensar Para A Direita Através E Além Deles Para O Bem Oculto Ou O Princípio Dentro Que Está Sempre Procurando Uma Expressão Maior E Mais Completa Você Você Vai Portanto Deixar De Condenar E Criticar De Uma Maneira Destrutiva Em Vés Disso Você Procurará Trazer Para Fora O Bom Em Si Mesmo E Nos Outros E Para Descobrir E Desenvolver Maior Possibilidade Em Todos Os Lugares O Que Quer Que Nós Possuímos Hoje É A Nossa Justa Recompensa Muitas Vezes Não Nos Faz Feliz Estamos Insatisfeitos Com Ele Mas Ainda Continua A Ser A Nossa Este Fato Provaria Desesperadamente Desanimador Se Não Fosse Por Uma Grande Verdade Que Nos Ensina A Ser Livre De Todas As Dificuldades Liberado De Todas As Obrigações Absorvido De Todas As Dívidas Se Você Quiser Sucesso Em Viver A Vida Você Deve Exercer Uma Discriminação Inteligente De Seus Pensamentos Quando Você Fala De Tempos Difíceis Escassez De Dinheiro Limitações Você Está Semeando Este Tipo De Semente Que Tipo De Colheita Você Espera Obter Se O Agricultor Semeou Sementes De Cardo E Em Seguida Se Queixou De Seu Campo Não Trazer O Trigo Você Diria Homem Tolo Ele Sabe Que Só Poderia Esperar Colher O Que Tinha Plantado Nunca Faça Uma Afirmação Não Importa Quão Real Pareça Ser Para Você Se Você Não Quer Que Ela Seja Reproduzida Ou Continue Em Sua Vida Não Diga Que O Dinheiro É Escasso A Própria Declaração Irá Enviar O Dinheiro Para Longe De Você Não Diga Que Os Tempos São Difíceis Isso Vai Apertar Os Cordões Da Bolsa Tão Apertado Que Mesmo Deus Não Irá Ser Capaz De Deslizar Em Outra Moeda Não Diga Que Você Não É Amado Ou Não Interessado Na Vida De Outra Pessoa Realmente Você Vai Perder Seu Interesse E Seu Amor O Suprimento Espiritual De Onde Vem O Visível Jamais Se Esgota Nunca Se Esgote É Com Você O Tempo Todo Ele Irá Produzir De Acordo Com A Demanda Em Cima Dele Ele Se Continuar A Derramar Os Seus Pensamentos Nesta Substância Isso Vai Prosperar Ligue Ligue Energia De Sua Mente Para Ideias De Abundância Amor Felicidade Alegria Saúde E Eles Por Sua Vez Irão Aparecer Se Você Quer Uma Casa Melhor Faça O Que Você Tem Tão Agradável Como Você Pode Se Você Quer Mobiliário Novo Roupa Nova Não Condene Nem Menospreze O que Você Tem Mas Desfruta Os Ao Máximo Se Você Quer Uma Posição Ou Algo Novo Tenha Prontidão Para Preencher Essa Posição Ou Melhorar Aquela Onde Você Está Daí O Seu Fracasso Em Cumprir Suas Exigências Da Vida Não É Uma Falha Do Material É Mais Uma Falha Dentro De Si Mesmo Do Que Falta De Compreensão Ou Falta De Aplicação Não Importa Qual É O Seu Problema A Lei Pode Trabalhar Com Isso Mas Você Deve Ajustar O Seu Pensamento Para Trabalhar Com A Lei Não Esperamos Que Em Apenas Alguns Momentos Ou Algumas Aplicações Você Vai Preencher Uma Completa Consciência Da Abundância Um Construtor Não Ergue Uma Bela Torre Ou Cúpula De Um Milhão De Dólares Sem Fundamento Ele Deve Primeiro Ter Apoio Para Sustentar A Catedral Ele Constrói Muros E Cintas Para Manter Cada Parede E Cada Parede É Construída Lentamente E Perfeitamente Pedra Por Pedra Você Deve Perceber Que Trabalhando E Provando A Lei Você Faz Por Isso Passo A Passo A Cada Passo Trazendo-lhe Mais Perto De Seu Objetivo Na Filadélfia Um Homem Se Gabou De Que Ele Era Um Sucesso Levantou-se Acima De Sua Concorrência Ele Dirigiu-los Fora Da Rua Alguns Deles Fora Do Negócio Fundou Seu Negócio Sobre A Concorrência Mas Eu Aprendi Recentemente Que A Sua Empresa Diminuiu Para O Lugar Onde Ele Foi Forçado A Fechar Para Fora E Mover-se Para Uma Cidade Menor A Lei Da Compensação Trabalha Lenta Mais Seguramente Não Se Pode Construir Sobre A Substância Ou A Virtude Que Outro Criou Você Só Pode Construir Sobre O Que Você Criar Concorrência No Negócio É Uma Rivalidade Ou Contenda Por Duas Ou Mais Pessoas Temendo Não Há O Suficiente Para Todos Eles Lutam Um Com O Outro Para Conseguir Tudo O Que Podem Não Tema O Seu Vizinho Estar Ficando Cada Vez Mais Abundante Na Vida Do Que Você É Não Tente Competir Com Ninguém Ou Qualquer Coisa Tem Sido Dito Que A Concorrência É O Espírito Do Negócio Mas Eu Não Acho Que A Concorrência Na Forma De Rivalidade E Conflito De Discutir E Brigar Um Com O Outro Seja O Espírito Certo Eu Sei Que Não É A Competição É Chamada O Espírito De Negócio Mas Vamos Chamá-lo De Compensação Compensação Significa Retornos Iguais Para Aquilo Que É Dado Significa Um Equilíbrio De Que A Qualidade Ou Serviço Que Se Estende Para O Outro Estou Certo De Que Você Realiza Sua Vida O Que É Seu Negócio Ao Longo Do Trajeto Da Compensação Em Detrimento Da Concorrência Você Vai Encontrá-lo Mais Agradável Para Comparar A Sua Qualidade E Serviço Com Outro Quanto Melhor O Seu Serviço Maior A Recompensa Mais O Negócio Que Você Vai Atrair Se Você Seguir Esta Lei Você Vai Descobrir Que Ela É A Regra De Ouro De Qualquer Vida Ou Qualquer Negócio Você Terá Sucesso Não Importa Se Há Outros Chamados Concorrentes Em Busca De Negócios No Mesmo Bloco Se Se Não Está Tendo Sucesso Se Você Não Tiver Qualquer Coisa Boa Olhe Mais Perto Para A Causa Não É Fora Ele Está Em Algum Lugar Dentro Veja Onde Você Deixou De Usar A Lei Corretamente Ou Se Você Falhou Em Sua Consciência Em Pensar Corretamente Existem Três Pontos Comuns Na Vida Cotidiana Onde Se Pode Cair Em Uma Armadilha E Uma Ilusão Primeiro De Tudo Você Espera Algo Para Nada Isso Te Faz Sentir Bem Satisfeito Quando Você Conseguir Alguma Coisa Sem Pagar Por Isso Se Assim For Você Está Violando A Lei Seu Retorno Será Sempre Insatisfatório Não Importa Onde Você Vá Esteja Disposto Para Pagar O Seu Caminho Você Conhece Algumas Pessoas Que Penduram De Volta Quando Você Sai Para Um Entretenimento Da Noite Eles Ficam Para Trás E Deixam A Outra Colega Pagar Pelo Show Pessoas Pessoas Assim Perdem Centenas De Dólares Quando Eles Tentam Se Salvar Reles 50 Cent A Qualidade Do Pensamento Que Eles Entretém Repele Muitos Dólares Que Eles Poderiam Com Razão Atrair Se Você Com Conhecimento De Causa Enganar Outro De Um Dólar Ele Pode Custar Lhe Muitos Dólares Por Esse Erro Segundo Você Caça Pelas Coisas Que São Chamadas Barato Você É Um Caçador De Pechincha Pensamentos Baratos Só Podem Trazer Retornos Econômicos Você Que Espera Por Dias De Pechincha Sempre Tem Que Tomar Pechinchas Mas Lembre-se Não Há Pechinchas Na Vida Se Você Ganhou Monetariamente Você Pode Ter Perdido De Outras Maneiras Você Coloca-se Em Uma Vibração Que Reduz O Seu Estado Atual Força-o Abaixo De Seu Nível Adequado Limita Limita Seu Pensamento Para Um Estado Onde Você Apoia A Venda Por Menos Corte Falência Desonestidade Por Parte Do Vendedor Ele 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 Deve Mentir Ou Enganar De Alguma Forma Sobre O Preço Da Barganha Ou Algum Outro Artigo Porque Ele Está No Negócio Para Fazer Um Justo Lucro Assim Você Se Torna Parte Na Violação E Estão Sobre A Sua Pena Terceiro Você Odeia Pagar Suas Contas Libere Seu Dinheiro Alegremente Mesmo Que Seja O Último Dólar Que Você Tenha Decida Se É Preciso Se É De Mais Valor Do Que O Dólar Em Sua Bolsa Em Seguida Passe O Dólar Alegremente Desta Forma Você Cumpriu A Lei Muitas Vezes Quando Chegamos A Um Nível Mais Baixo Nós Começamos A Apertar Nossos Cordões Da Bolsa Começamos A Segurar Isto É Como Fechar A Torneira Limitando A Oferta De Derramar Em Você Lembro Me De Um Homem Revelador De Um Tempo Quando Ele Tinha Uma Necessidade Urgente De Mil Dólares Ele Tinha Uma Nota De Dez Dólares Em Sua Bolsa E Ele Estava Segurando Por Dias Ele Disse Ele Levou A Com Ele Com Medo De Gastá-la Por Medo De Ficar Quebrado De Repente Ocorreu-lhe Que Ele Estava Prendendo Sua Fé Mais Sobre Os Dez Dólares Que Ele Estava Em Verdadeira Fonte De Abastecimento Ele Estava Fechando A Torneira Com Uma Mera Nota De Dez Dólares Cresceu E Se Tornou Uma Obstrução Pelo Medo Quando Ele Percebeu Esta Verdade Ele Sentou-se Imediatamente Enviou O Seu Projeto Para Uma Igreja Próxima E Após O Lançamento Do Projeto De Lei A Oferta Começou A Fluir Para Ele Antes Da Semana Terminar Ele Recebeu Seus Mil Dólares O Suficiente Para Pagar As Obrigações Do Mês Ele Acrescentou Nunca Desde Que Tenha De Alimentação Que Falhou Afluir Para Mim Pois Eu Aprendi Minha Lição A Lei Inevitavelmente Produz Sua Própria Exatidão Como Uma Regra De Ação É Uma Lei Divina E Não Tolera Nenhuma Violação Ele Não Produz Figos Dos Abrolhos Se Se Homem Usa Mal As Leis Da Harmonia Saúde Ou O Fornecimento A Lei Da Compensação Torna-se Manifesta Nós Somos Agentes Livres Para Escolher O Método De Procedimento Em Nossa Vida A Lei É Infinita E Por Meio De Suas Expressões Todas As Coisas São Possíveis Para Nós Cada Vez Que Escolhemos Um Bom Pensamento Fazemos Um Bom Investimento O Que A Vida Está Dando-lhe Hoje Saúde Felicidade E Abundância Ou Doença Miséria E Falta Seja O Que For A Responsabilidade É Sua Ela Pertence A Ninguém Mais Além De Você Fez Seus Investimentos Que São Diariamente Desfrutados Dos Lucros Ou Prejuízos Se Você Está Insatisfeito Com O Seu Investimento Pode Ser Sábio Para Você Observar O Que Você Investiu O Que Você Plantou Virá A Você E Tenha Certeza De Que Tudo O Que É Plantado Vai Se Tornar Manifesto A Responsabilidade É Sua Nenhuma Outra Pessoa Pode Compartilhar Com Você Eu Delibero Não Mais Contra Tempo Ou Destino Pois Eis Que Que O Meu Próprio Virá A Mim John Burroughs Lei De Não Resistência Mas Eu Vos Digo Que Não Resistais Ao Mal Mateus 5 39 O Interesse Nesta Lei Da Verdade É Especialmente Oportuno Neste Momento Em que Para Muitos Estudantes Sinceros Parece Haver Tanto A Ser Cumprido No Mundo Que Aparentemente Não Pode Ser Atingido Sem Alguma Resistência Configurada O Pecado E A Doença Parece Se Multiplicarem Apesar De Todos Os Esforços Feitos Para Neutralizá-los Resistência Como Meios De Asegurar A Paz E A Harmonia É Uma Ideia Errada E Enganosa A Verdadeira Harmonia Não Pode Vir De Harmonia Nem Paz Da Discórdia Resistência É Falha Porque Não É De Acordo Com A Harmonia E A Ordem Que É A Lei Doutrina Domestre Para Que Não Resistais Ao Mal Parece Um Paradoxo Para Muitos De Nós Ele Parece Contrário As Reações Naturais Do Corpo Pois Quando Nos Encontramos Com A Oposição Que Parece Natural Ao Aço Em Nossas Energias Coletar O Nosso Juízo E Usar O Que Temos Para Superar E Vencer O Adversário No Entanto Quando Se Refere As Coisas Mais Sérias Na Vida Estamos Inconscientemente Usando A Lei Nas Coisas Triviais E Materiais Há tantos Outros Nomes Dados A Esta Lei Que Podemos Não Reconhecê-lo Como A Lei Primordial De Não Resistência Por Exemplo No Mundo Dos Negócios Ouvimos Falar Sobre A Psicologia Da Arte De Vender Serviços Créditos Entregas Gratuitas Consultorias Técnicas E Todos Os Outros Auxílios Concebíveis Que Vão Nos Ajudar A Encontrar Os Potes E Panelas Corretas Para A Cozinha O Bom Estilo E A Cor Do Berço Para O Bersário A Cadeira Para Lareira E Os Acessórios Que São Tão Necessários Para Montar A Sala De Estar De Forma Eficaz Na Verdade Há Uma Casa De Negócios Que Anuncia Temos Tudo Sobre O Sol Por Isso Não Importa O Que Você Precisa Você Pode Encontrá-lo Lá Este É Um Bom Negócio Você Diz E Os Chefes De Departamento Sabem O Negócio É Bom Desde Que Use Este Direito Por Que Você Acha Que Eles Mantém As Portas Abertas Na Loja Onde Você Faz Compras Certamente Não É Para Deixar Entrar O Ar Fresco É Para Deixar A Prosperidade Chegar A Elas Sem Mesmo Terem Que Abrir As Portas Você Já Reparou O Número De Pessoas Que Caminham Por Uma Porta Aberta Em Comparação Com O Número Que Abre Uma Porta Você Já Se Perguntou Por Lojas Como As Dez Centes Ou Vinte e Cinco Centes De Dólar Preferem Lojas Em Um Porão Em Vés De Um Segundo Andar É É Mais Fácil Para As Pessoas Caminharem Para Baixo Pelas Escadas Do Que Subir Claro Eles Eventualmente Sobem Os Degraus Quando Eles Vêm Para Fora Mas É O Primeiro Pensamento Das Pessoas Que Direcionam As Para Ir Para Baixo Você Notará Que Esta Psicologia É Usada Livremente Em Qualquer Grande Empresa Elas Muitas Vezes Empregam Homens E Mulheres Para Estudar As Formas E Meios De Atrair Clientes Eles Estudam A Lei De Não Resistência E As Formas Simples Que Podem Ser Usadas Sobre O Público Um Vendedor Vai Estudar As Formas E Meios De Venda De Um Artigo Ele Se Aproximará De Um Cliente E Apresentará O Seu Produto De Uma Forma Cuidadosa Ele Vai Trazer Comparação Com Outros Produtos Semelhantes Ele Vai Elogiar O Seu Produto E Mostrar Todos Os Seus Pontos Positivos Tentando O Tempo Todo Evitar Qualquer Objeção Ou Argumento Na Mente Do Cliente Desta Maneira Ele Constrói Uma Conversa De Vendas Positiva Eleva O Seu Cliente A Uma Aceitação Positiva Ele Vai Conduzir O Cliente A Dizer Sim Para Tantas Coisas Que Antes Da Cliente Está Ciente De Contrato O Conjunto De Ações É Construído Sobre A Lei Da Não Resistência Casas De Negócio De Sucesso Em Todos Os Lugares Estão Usando As Lojas De Departamento São A Consequência Da Sua Utilização Quando Os Nossos Avós Foram As Compras Com Suas Cestas Havia Muitas Lojas Visitadas Antes Que Eles Terminaram Hoje Podemos Usar O Telefone E Pedir A Nossa Lista De Suprimentos Muito Provavelmente De Uma Loja Casas Da Ordem De Correio São Dependentes Deste Método É Desta Maneira Que Eles Tornaram Mais Fácil Para A Prosperidade Chegar A Eles As Casas De Negócios Não Empregam Os Únicos Vendedores Para Todos É Um Vendedor De Algum Tipo Quer Percebamos Ou Não Estamos Sempre Nos Vendendo Para Nossos Amigos Para Aprovação Ou Desaprovação Estamos Sempre Nos Esforçando Para Levar Adiante O Nosso Melhor E Interiormente Queremos Que Nossos Amigos Vejam Nossa Luz Um Jovem Que Desejava Conhecer Certa Jovem Vai Tentar Todos Os Meios Para Ganhar Uma Introdução Em Seguida Ele Vai Colocar O Seu Melhor Pé Para A Frente Agir Melhor Fazer A Impressão Mais Agradável Porque Todo Esse Esforço Extra Você Pergunta Porque Ele Quer Fazer Com Que A Dama Goste Dele E Para Isso Dá O Seu Melhor Ele Está Tentando Vender Lhe A Ideia De Que Ele É A Sua Melhor Escolha Para Um Companheiro E Amigo Ele Pode Estar Inconscientemente Usando A Lei Da Não Resistência Por Que Este Jovem Estendeu Seu Melhor Lado Oh Você Diz Isto É Apenas Natural É Um Hábito Ou Um Costume Isto É Verdade Mas Nos Tornamos Tão Governados Pelo Hábito E Pela Personalidade Que Há Momentos Em Que Nós Trabalhamos Para A Prosperidade E Boa Saúde Inconscientemente Colocamos Oposição Em Nosso Trajeto Com Essa Força Do Hábito Há Alguns Que Podem Estar Trabalhando Para Obter Sucesso E Trazer A Luz Um Aumento Da Oferta Ou Da Riqueza Material E Ainda Ter Obtido O Hábito De Falar E Temer Tempos Difíceis Podemos Falar Sobre O Nosso Vizinho Ou Criticar O Método Que Ele Usou Para Chegar A Frente Podemos Temer As Condições De Negócios E Quando Vemos O Gráfico Tomar Uma Balança Para Baixo Tememos Por Nossos Investimentos E Por Nosso Trabalho Quando Fazemos Estas Coisas Nós Somos Muito Tolos Na Verdade Tão Tolo Quanto Um Comerciante Que Tendo Anunciado Intensivamente Que Um Certo Dia Ele Iria Inaugurar A Maior Venda Do Ano Depois De Obter Seus Patronos Todo Tenso Para Os Negócios Prometidos Ele Barrou As Portas E Fechou Colocando Todos Para Fora Para Tal Ato Os Clientes Pensaram Que Ele Deve Ter Ficado Louco Ou Então Que Ele Não Queria Qualquer Negócio Que Chegasse A Ele Bem Chame-o Como Quiser Mas Algumas Pessoas São Tão Loucas Por Vezes Quando Elas Querem A Oferta E A Prosperidade Chegando A Eles Em Seguida Barram O Caminho Com Suas Conversas De Pobreza E Discórdia Eu Não Digo Que Eles São Loucos Mas Eu Sei Que Eles Não Aprenderam A Pensar Direito Nem São Sábios Como A Lei Quando Eles Sufocam Seu Fluxo De Bem Com Vibrações Negativas Um Estudante Me Escreveu E Disse Eu Estou Trabalhando Duro Sobre Limitações Pois Tive O Suficiente Minha Resposta Para Ele Foi Cesse O Trabalho Sobre Limitações E Trabalhe Apenas Para A Prosperidade A Lei Não Exige Que Nós Trabalhemos Sobre Ou Contra As Coisas Que Nós Não Queremos Mas Exige Nos Trabalhar Com E Para Aquilo Que Queremos Não Nos Atrevemos A Dar O Nosso Tempo Pensamento E Energia Para O Que É Contrário Ao Que Nós Queremos Que É A Criação De Uma Resistência Contrária A Lei E Barra O Caminho Para O Nosso Bem Entrar Como Então Devemos Trabalhar Para A Prosperidade Por Ser Não Resistente E De Acordo Com Tudo O Que É Próspero E Utilizando Todos Os Meios A Nossa Disposição Para Tornar Mais Fácil Para Prosperidade Entrar A Água É Muito Poderosa Mas É Um Elemento Resistente Não Perfeito Nós Podemos Ver Onde Ela Tem Desgastado A rocha Mais Dura Vimos Que Varrer Tudo Antes De Sua Torrencial Explosão Pontes Prédios Árvores Nada Pode Resistir A O Grande Rio Começa Ele Começa Com Um Pequeno Riacho Ou Um Córrego No Alto Das Montanhas Onde O Gelo E A Neve Alimentam Na Primavera Nota Se Também Que É Muito Pequeno E Torto Riacho Nada Como O Grande Rio Que Flui Finalmente Você Vê O Pequeno Fluxo De Água Correr Em Uma Pedra Enorme Uma Árvore Caída Ou Detritos Compostos De Arbustos Folhas Deterioradas E Semelhantes Será Que O Pequeno Riacho Para Com O Obstáculo E Aguarda A Sua Força Para Construir-se De Modo Que Possa Empurrar A Oposição Na Sua Trajetória Não O Pouco Fluxo Não Está Interessado Tanto No Pedregulho Ou Na Árvore Como É Em Apressado E Atingindo Um Fluxo Maior Um Rio E Então O Poderoso Oceano Não Perca Tempo Com Obstáculos Mas Em Silêncio Trabalha O Seu Caminho Em Torno Da Interferência E Corre Assim Vemos Que Pouco Fluxo De Vento Seu Caminho Rodado E Voltas E Mais Voltas Mas Cada Turno Leva-lo Mais Próximo A Sua Meta Algumas Pessoas Insensatas Para O Método Da Natureza Criou Um Método Diferente Quando Eles Estão Diante De Um Obstáculo Que Pode Parar O Seu Progresso E Recolher As Suas Forças E Colocar Em Movimento De Luta Para Remover Este Obstáculo Esta Resistência Deles Provoca Atrito O Atrito Provoca Uma Irritação E Uma Inflamação Por Esta Razão A Vida De Muitas Pessoas É Difícil E Exigente Os Resíduos Da Energia Humana É Chocante Pessoas Em Todos Os Caminhos Da Vida Estão Quebrando E Vestindo-se Com Maquinário Obsoleto Lembre-se Não É O Movimento De Uma Máquina Que Coloca Fora Do Uso E Fora De Serviço É O Atrito O Atrito É A Oposição E A Resistência Se Passamos Passamos A Vida Lutando Opondo Se Resistindo Argumentando Somos Obrigados A Reunir-se Com Muitos Obstáculos E Provavelmente Tornamos-nos Tão Ocupados Lutando Contra Eles Que Perdemos De Vista O Nosso Objetivo Real Se Estamos Sempre Nos Preparando Para Próxima Oposição Ou Problemas Podemos Esperar Muitos Considerando Que Se Nós Nos Esforçarmos Para Fazer Pouco Do Obstáculo E Manter Nossas Mentes Sobre O Objetivo Ou O Desejo Que Propusemos A Ganhar Vamos Ter Vento Ao Redor E Se Perseverarmos Vamos Finalmente Vencer Nós Vamos Chegar Ao Objetivo Outra Lição Que Podemos Aprender Com O Fluxo É Que Quando Se É Pequeno E Luta Tem O Momento Mais Difícil No Início Ele Terá Tantos Obstáculos Em Toda Sua Trajetória Que Já É Sinuosa Ao Redor Para Evitar A Oposição Direta Silenciosamente Ele Usa A Lei De Ser Não Resistente E Se Torna Mais Forte Na Força E No Volume Quando Isso Torna Se Um Fluxo Maior E Em Seguida Um Rio O Seu Caminho É Mais Direito E Os Obstáculos Tornam Se Cada Vez Menores Então Não Muito Longe Do Poderoso Oceano Os Alunos São Assim Eles Têm Os Seus Testes E Os Mais Difíceis Enquanto Eles São Ainda Fracos No Poder E Na Compreensão Quando Eles Atacam Um Novo Caminho Na Verdade Os Obstáculos E Testes Serão Abundantes Os Sábios Não Vão Lutar Contra Os Obstáculos Mas Abençoá-los E Seguir Em Frente Enquanto Eles Irem Em Frente Com Fé E Segurança Eles Crescem Mais Forte E Tornam-se Como Um Grande Fluxo Do Rio Seu Curso Torna-se Mais Direto A Sua Compreensão É De Maior Profundidade E Um Poderoso Oceano O Seu Objetivo Final Não Está Longe Uma Mulher Pediu Recentemente Para Que Eu Ajudasse A Atender Seu Problema Ela Explicou Que A Sua Casa Foi Hipotecada E Que Estava Perto Tempo Para Ela Fazer Um Pagamento Mas Os Fundos Faltaram Ela Havia Alugado Alguns Cômodos Da Sua Casa Na Esperança De Obter Dinheiro Suficiente Para Viver Mas Havia Dificuldade Ela Não Conseguia Manter Os Inquilinos Porque Eles Eram Briquentos Críticos A Casa Estava Sempre Polvorosa E Ela Estava Doente Na Mente Por Causa Da Tensão E Ansiedade Foi Explicado Que Ela Deve Usar A Lei Ela Não Deve Opor Se Ao Bem Mas Esforçar Se Para Trabalhar Com A Lei Com Toda A Fixação E Confusão Na Casa Ela Deve Voltar A Usar A Lei Da Não Resistência Ela Tentou Fazer Isso Mas Ela Tinha Sido Tão Exigente E Cruel Ela Achou Um Pouco Difícil De Ser Não Resistente Naquela Noite Quando Ela Entrou Na Sala De Jantar Ela Cumprimentou Seu Povo Com Um Sorriso As Pessoas Se Assustaram Com A Súbita Mudança Que Dificilmente Poderiam Comer Se Perguntando Aquele Era O Primeiro Sorriso Alguns Nunca Tinham Visto Ela Sorrindo E Os Outros Declararam Que Era A Primeira Vez Em Meses Que Eles Se Lembravam Um Homem Foi Ouvido Pronunciar Quando Ela Tinha Ido Para A Cozinha Preparar A Sobremesa A Velha Senhora Está Alegre E Mais Tarde Achava Que Sim A Noite Quando Ouviram Um Jovem Que Tinha Ficado Sem Sem Renda E Estava Tentando Passar Despercebido Até O Seu Quarto Ela Cumprimentou O Agrade Avelmente Ele Disse Que Estava Arrependido Por Ter Perdido O Seu Jantar Após Algumas Semanas Deste Novo Plano A Mulher Começou A Se Divertir Ela Tinha Tornado Se Mudada Dentro De Si Mesma Ela Viu Os Seus Inquilinos Em Uma Luz Diferente Em Vés De Pensar Que Eles Eram Fraudes Mentirosos E Muito Briguentos Ela Viu O Lado Bom Neles E Ela Passou A Gostar Deles Cada Vez Mais Como Uma Grande Família Eles Também Tornaram Se Diferentes A Reunião De Família A Mesa Foi Dali Em Diante Como Um Momento Feliz E Tinha Crescido Sua Capacidade Outros Tinham Solicitado Um Quarto Quando Tivesse Uma Vaga Mesmo O Jovem Que Tinha Tentado Se Esquivar Dela Por Causa De Sua Inadimplência Entrou No Espírito Da Nova Casa E Foi Capaz De Conseguir Um E Emprego E Realizou O Pagamento Os Pagamentos Sobre A Hipoteca Foram Satisfeitos E A Casa Foi Quitada Para A Viúva Ela Fez O Que Lhe Foi Instruído Ela Se Tornou Não Resistente Para O Bem Ela Fez A Luz Dos Obstáculos E Confusões Que Apareceram Lentamente Trabalhou Em Torno Deles Ela Segurou Em Mente Seu Objetivo Este Por Sua Vez Derreteu A Dureza Dentro Dela E Em Seguida Atingiu As Outras Pessoas Embora Ela Parecia Estar Sendo Delicada Para Alguns Ao Fazê-lo Ela Chegou Ao Seu Objetivo E Foi Vitoriosa Em Outro Versículo Jesus Expressou A Lei De Forma Mais Simples Ele Disse Digo A Você Amai Os Vossos Inimigos Bendizei Os Que Vos Maldizerem Fazei Bem Aos Que Vos Odeiam Orai Pelos Que Usam Maldosamente Ao Estudar Sua Declaração Acho Que O Mestre Estava Favorecendo Os Adversários De Modo Nenhum Jesus Estava Falando Para Todos Os Que Desejam Usar A Lei Para Estender Um Pensamento De Amor Por Alguém Ou Nada Remove A Oposição E Inimizade Que Antes Parecia Estar Lá Esta Remoção Deve Ser Primeiro Na Consciência Da Pessoa Uma Vez Que O Pensamento De Inimizade É Removido De Sua Consciência Você Vai Atrair Novamente A Mesma Condição Fazei Bem Aos Que Vos Odeiam Porque Em Fazer O Bem Que Você Está Levantando Acima Do Pensamento Do Ódio E Em Seguida O Ódio Não Pode Tocar Sua Vida Bem Dizei Os Que Vos Maldizem E Orai Pelos Que Usam Você Indevidamente Porque Benção Suscita O Bem Mais Elevado Dentro De Você O Bem Maior Dentro De Você Só Pode Atrair O Maior Bem Do Outro Para Atrair Esse Bem Você Está Executando Em Torno De Toda Oposição E Abuso Assim Para Viver A Lei Com Estas Pessoas Você Não Faz Especialmente Favorecer Os Outros Tanto Como Ele Favorece Você Ela Afeta Os Outros Em Que É Preciso Longe Deles Suas Armas De Ódio Malícia Vingança E Afins O Seu Amor E Interesse Será Recíproco Se Um Homem Resiste A Uma Situação Ele Vai Tê-lo Sempre Com Ele Se Ele Tentar Executar Longe Dele Como Uma Sombra Segue-se Ele E Repetidamente Ele Vai Encontrá-lo Novamente Se Ele Ignora A Dureza Da Condição E Sem Medo Funciona Em Torno Dele Ele Vai Encontrar Um Tempo Quando Essa Condição Difícil Terá Sido Absorvida E Removida Aceitar A Condição De Algumas Provas Do Bem Olhe Para O Bem E Por Ser Aceitável A Ele E Parece Mais Uma Evidência Disso Concorde Com O Teu Adversário É Outra Maneira De Dizer Que Nada De Valor E Duradoura É Sempre Adquirida Pelo Argumento Ele Está Convencido De Que Contra A Sua Vontade É Da Mesma Opinião Para Discordar De Uma Só Causa Para Colocar Em Sua Armadura Completa A Recolher Todas As Suas Forças Em Oposição A Você O Adversário Digno E Indefes E Sem Sem Necessidade De Um Armamento Para Oferecer Nenhuma Resistência Torna Fácil Um Ser Amigável E Quem Se Pensou Que Seu Inimigo Vai Achar Que É Um Prazer E Um Privilégio Ser Um Amigo Bem Aventurados Os Mansos Pode parecer Literalmente Para Apoiar Aquelas Almas Tímidas Gentilmente Que São Uma Presa Fácil Para Seus Irmãos Mais Agressivos Em Vez Disso Ele Se Refere A Um Que É Capaz De Seguir A Lei De Não Resistência Ao Ponto De Herdar A Terra E Todas As Coisas Dela Ser Manso Não Significa Ser Um Alvo Fácil Nem Ser Um Tapete Na Porta Para Que Todos Possam Andar Em Cima Eu ouvi Dizer Que Neste Dia Não Se Pode Ser Um Verdadeiro Cristão E Ser Fácil E Indulgente Neste Dia É Preciso Estar Em Guarda Para Proteger Seus Direitos Que Estão Sendo Substituídos Pelo Mais Forte E Mais Abusivo Não Se Sabe O Que É Total Necessário De Verdadeiro Cristão Nós Não Somos Convidados A Ser Um Mártir De Nossa Crença Nem É Anticristão Para Ser Capaz De Falar Sem Medo E Positivamente Nós Não Precisamos Ser Um Alvo Fácil Nem Um Tapete De Porta Para Qualquer Um Pois Há Uma Maior Energia A Ser Contada O Poder Da Lei Quando Você Usá-lo No Entanto Este Não Nos Faz Como Um Fugilista Mas Um Mestre Isto Não Exige Que Sejamos Endurecidos E Turbulentos Afim De Que Possamos Atingir Os Nossos Direitos Os Nossos Direitos Quando São Justos Vão Defender-nos Eles São A Nossa Defesa Eles Não Precisam De Nós Nem Ninguém Para Lutar Suas Batalhas Agora A Lei Diz Que Atraímos O Que Esperamos Por Isso Acredita Que Ele É Um Alvo Fácil Uma Esteira De Porta Um Fraco Se Ele Espera Sofrer Imposição E Deve Recorrer A Meios Bélicos Para Sua Proteção Os Que Lançarem Mão Da Espada Perecerão Pela Espada A Lei Da Vida Reage Sobre Um Segundo A Sua Compreensão E Aplicação Ser Manso Não Significa Que Somos Submissos As Condições De Discórdia E Desordem Nós Somos Mansos Apenas A Lei Tal Mansidão Nos Dá O Poder De Espírito Jesus Era Tão Forte No Espírito Que Sua Palavra Falada Era Como Uma Espada De Dois Gumes Que Batia Vergões Sobre O Intruso Como Um Chicote Jesus Porém Um Homem Humilde Houve Exemplo De Fraqueza Quando Ele Falou Com Autoridade Para Os Escribas O Templo Dos Cambistas Ele Mostrou Uma Força Que Foi Maravilhosa Para Seus Discípulos Na Medida Em Que Implorou Lhe Para Ser Seu Rei Não Confunda Mansidão Com Fraqueza Natureza Elimina Fraqueza E Por Isso Ela Vence Fraqueza Sempre Cria Fraqueza Isso Traz Deterioração E Finalmente Morte E Decadência Viver Sabiamente É Preciso Ser Forte E Positivo Embora Com Retidão E Mansidão Tal Força Não É Medida Em Músculo Físico Mas Na Mente E Espírito Ninguém Pode Ser Verdadeiramente Manso Se Não É Forte Em Espírito Mansidão Então É Que É A Força Apropriada Quando Você Não Discute Quando Você Não Fica Com Raiva Ou É Arrogante E Orgulhoso Quando Você Não Insiste Em Ter Os Seus Direitos De Forma Briguenta A Mansidão É O Aço Da Sua Natureza Ela É Duradoura A Mansidão É A Força Pela Qual Você Ganha Um Argumento A Se Recusar A Discutir Quando Há Divergências De Opinião E A Sua Opinião É Certa A Verdadeira Vitória Reside No Fato De Que Certo É Certo Independentemente Do Que Os Outros Possam Dizer Sobre Isso Na Ciência Nós Reconhecemos O Espírito De Mansidão Como Cooperativismo Persistente Aplicação Cálculo Preciso Perfeita Harmonia Simetria Do Desenho E Cor E Assim Por Diante Possivelmente A Ilustração Mais Simples Pode Ser Vista Em Nossa Aplicação Da Lei Da Natureza Nós Exercitamos O Espírito De Mansidão Em Aceitar Os Termos Da Natureza E Mais Plenamente Cooperamos Ou Submetemos A Ela Mais Abundantemente Somos Abençoados Nós Selecionamos Cuidadosamente A melhor Semente E Plantamos No Lugar Certo Na Hora Certa E No Solo Mais Fértil Cuidado Somos Nós Que Regamos E Cultivamos A Planta Que Cresce Para Garantir Um Rendimento Abundante Como Somos Tão Cuidadosos De Modo Particular Por Isso Não Resistente A Obedecer A Natureza Da Lei Será Que É Porque Nós Somos Fracos Anseiam Excesso De Trabalho E Em Geral Simplórios Por Causa De Todo O Cuidado E Atenção Que Somos Obrigados A Dar Somente Aquele Que Não Faz Cumprir A Lei Com A Não Resistência É Tolice Precisamos Ser Sábios E Atender A Lei Com Mansidão Não Resistência Então Ela Vai Nos Beneficiar Assim Como O Homem Aplica O Espírito De Mansidão Aos Princípios Da Sua Vida Diária E Não Com As Condições Assim Ele Será Proporcionalmente Abençoado Quando Perplexo Lembre-se Do Pequeno Córrego De Água E Como Ele É Determinado Para Alcançar O Poderoso Oceano Seja Determinado A Alcançar E Realizar Todo O Bem Que É Esperado Por Você Por Que Atrasar Seus Benefícios Colocando Obstáculos Em Seu Fluxo De Prosperidade Venha Pelo Caminho Da Não Resistência Cada Pensamento Preocupado Cada Medo Dúvida Reclamação Argumento E Pensamento De Raiva São Como Pedras Grandes E Pequenas Que Você Lança Em Sua Corrente Estes Tendem A Mudar Seu Curso E Alongar O Tempo Para Sua Meta Ser Alcançada Una Suas Forças Para O Bem Com O Bem Que Está Procurando O Retire E Dissolva Todos Todos Os Obstáculos Abençoando Os E Esteja Disposto Para Compreendê-los Transforme Seus Obstáculos Em Trampolim Levando-o Ao Seu Bem Mais Elevado Lei Lei Do Perdão Perdoem E Serão Perdoados Lucas 6 37 Aqui Estão As Coisas Cruciais Na Vida Que Exigem Grandes Qualidades Humanas Nosso Medo É Presente Se O Homem Não For Grande O Suficiente Para Atender As Demandas Do Dia A Falta De Grande Equipamento É Um Perigo Real Em Todos Os Momentos É Aqui E Agora Que O Mundo Precisa Da Ajuda De Um Mestre Como Jesus O Cristo Jesus Ensinou A Grandeza De Caráter Para Seus Seguidores Com Do Que Um Pregador Ele Era Um Professor Supremo Ele Não Só Apontou O Propósito Mas Ele Foi Em Frente E Mostrou O Caminho Nas Horas De Grande Tensão Ele Se Mostrou Mais Poderoso Do Que Pilatos O Governador De Toda A Judeia Ou Caifás O Sumo Sacerdote E Cabeça Da Igreja Ou Qualquer De Todos Os Escribas E Fariseus Que O Estavam Acusando É Verdade Que Por Um Momento Que Tinha Poder Sobre Seu Corpo Ele Tentou E Foi Condenado Para Ser Crucificado A Pena Máxima Que Poderia Ser Dada Mas Através Dela Toda A Sua Mente E Espírito Lhes Ordenara Eles O Arrastaram Pelas Ruas Como Prisioneiro Eles Pregaram Numa Cruz Na Colina Do Calvário Mas Ele Olhando Para Baixo Sobre Eles Via A Sua Pequenez De Espírito E Gritou Pai Perdoa Lhes Pois Eles Não Sabem O Que Fazem Um Homem Que É Grandior O Suficiente Para Perdoar É Sempre Maior Que Os Perdoados Ele É Superior Ele É Maior Do Que Seu Adversário Pedro O Discípulo Ficou Perplexo Enquanto Ouvia Muitas Lições Do Mestre Ele Ele Levantou A Questão Que Está Na Base Dessa Lição Virando Se Para Jesus Perguntou Senhor Até Quantas Vezes Devo Perdoar Um Irmão Que Pecou Contra Mim Até Sete Vezes Agora Este Foi Um Gesto Generoso De Sua Parte Pois A Lei Judaica Permitia Um Homem Ser Perdoado Por Três Vezes Este Foi Mais De Duas Vezes A Graça Que A Lei Permitia Portanto Pedro Deve Ter Sentido O Senhor Satisfeito Com A Sua Extensão Do Perdão Mas Ele Se Viu Mais Perplexo Quando Jesus Respondeu Eu Não Te Vezes Mas Até Setenta Vezes Sete Esse Período Seria Indefinidamente Por Isso Que A Resposta É Não Há Limite Ou Restrições Para As Graças Espirituais A Qualidade Do Perdão Deve Ser Tão Ilimitado Quanto Fé Esperança E Amor Os Ensinamentos De Jesus Em Referência Ao Poder Do Homem De Perdoar Os Pecados São Creio Eu Entre Os Menos Entendidos De Todos Os Comandos Em Regra Há Uma Separação Feita Entre Pecado E Seus Muitos Efeitos Quando Um Homem Peca Nós Fomos Ensinados A Pensar Que Este Era Um Trabalho Para O Ministro E Por Isso Ele É Chamado Para Rezar Para O Pecador Quando Um Homem Torna-se Doente E Angustiado Em Sua Mente E Corpo Por Causa Dos Efeitos Dos Pecados Que Ele Cometeu Nós Chamamos Um Médico O Médico Por Sua Vez Faz Esforços Para Tratar Ou Reparar O Corpo E Curar O Sofrimento Isso Na melhor Das Hipóteses Mas O Que Sabemos É Uma Medida Temporária Pois Não É Uma Cura Real Ou Cura Permanente Pode Ser Efetuada Pelo Trabalho Do Médico E Do Ministro Em Conjunto Jesus Era O Médico Mestre Ele Lidou Com O Pecado E A Doença Conjuntamente Quando Trouxeram Um Homem Aquele Que Tinha Estado Doente Com Paralisia Jesus Falou E Perdoou Os Pecados Do Homem Afim De Curá-lo As Pessoas Que Haviam Se Reunido Ao Redor E Ouviram Jesus Falar Questionaram Suas Ações Eles Disseram Quem É Este Que Profere Blasfêmias Quem Pode Perdoar Pecados Senão Deus Eles Não Entendiam Como Ele Poderia Considerar O Pecado Como Causa De Paralisia Mas Há Alguns Não Mais Avançado Hoje Que Ainda Acreditam Que Tal Doença É Causada Por Um Distúrbio Físico Ou Orgânico Ao Invés De Aceitar A Possibilidade De Que Seja Uma Frouxidão Mental Ou Espiritual Jesus Claramente Ensinou Que Se você Perdoar O Pecado O Efeito De Tal Ato De Perdão Iria Tornar-se Absorvido Com Ideias Naturais E Saudáveis Da Mesma Forma Como O Negro Da Noite É Absorvido Com O Alvorecer Da Luz Da Manhã A Escuridão Desaparece E A Luz Do Dia Brilha Sobre Todos Igualmente Quando As Ideias Saudáveis E Naturais Encherem A Mente O Corpo Passa Para Um Estado Semelhante Assim Nossos Homens E Mulheres Progressistas Que Estão Se Voltando Para Um Campo Mais Amplo E Estão Efetuando Curas Por Meio Mental E Espiritual Não Estão Nos Dando Nada De Novo Eles Estão Apenas Aproximando Com Os Fatos De Todos Os Santos Sábios Avatares E Mestres Bem Como Os Cientistas Mais Brilhantes Do Nosso Tempo Jesus Ensinou Que O Lugar De Origem De Cada Ato Estava Na Mente Ele Disse Que Em breve Onde Há Desejo No Coração Não É Um Pecado Embora O Ato Não Pode Ser Cometido Em Outro Lugar Ele Fala Da Origem Do Pecado Na Mente Em Primeiro Lugar Antes Do Ato Cometido Porque De Dentro Disse Ele Para Fora Do Coração Do Homem Que Procedem Os Maus Pensamentos Os Adultérios Homicídios Furtos O Dolo A Blasfêmia A Soberba A Loucura Todos Estes Males Vêm De Dentro E Contaminam O Homem Os Cientistas Aceitam A Verdade Que O Corpo Do Homem É Movido Pela Mente Que Todo O Seu Funcionamento É Regido Por Um Pensamento Dominante Quer O Pensamento Seja Subjetivo Ou Objetivo Se É Consciente Ou Inconsciente Aqueles Que Estudam A Mente Encontram Processos Que Todas As Condições Do Corpo São Criados Ou Causados Pela Mente É Sabido Que A Criação Em Toda E Qualquer Forma É Regida E Estará Sujeito A Uma Lei Assim Quando Um Mal Uso Inverte Ou Viola Uma Lei Esse Erro É Chamado De Pecado Um Pecado É Um Erro Um Mal É Entendido E Um Erro De Julgamento Um Erro Está Aquém Da Lei Ou Desobedecendo A Lei Sendo Esta Lei Mecânica Ou Espiritual Correção É O Único Método De Ajustamento Ou De Apaziguar A Lei Assim O O Arrependimento E O Perdão São O Único Meio Disponível Para Alterar E Corrigir O Erro Eles São O Único Meio De Libertar O Homem De Sofrer As Consequências Dolorosas De Um Erro Eles São O Que O Capacitará A Tornar-se De Acordo Ou Em Harmonia Com A Lei O Perdão Do Pecado Significa Que Devemos Perdoar Deixar E Esquecer Que O Pensamento Pessoa Ou Condição Que Levou O Pecado Isso Significa Abandonar Ou Deixar Ir A Coisa É O Que Você Deve Fazer Para Abandonar Ou Liberar Os Pensamentos Ou Ideias Erradas Sendo Absorvido E Liberado De Seus Efeitos Pecaminosos O Perdão É O Primeiro Requisito Que Permite O Homem Estar Em Harmonia Com A Lei Do Seu Ser Quem Pode Dizer O Que É A Lei Podemos Perguntar Para Qualquer Um Que Estude O Homem Nos Âmbitos Mental E Físico E Conheça A Lei Se Ele Fosse Tentar Aprender A Lei Estudando As Ações Físicas Ou Os Resultados Do Pecado Sozinho Levaria A Lugar Nenhum Ele Estaria Correndo Em Em Círculos E Seria Inútil E Fútil Se Ele Quiser Aprofundar E Estudar As Causas E O Que Levou Ao Pecado Ele Irá Obter Resultados Ele Deve Analisar O Caso E Procurar Algo Abrigado Oculto E Esquecido Ou Condição Que Teria Causado A Doença Então A Menos Que Este Pensamento Abrigado Seja Arrancado Da Sua Mente Ou Memória Inconsciente Esta Condição Continuará A Aparecer De Novo E De Novo Apesar De Todos Os Remédios Superficiais Que Podem Ser Aplicados Para Combater A Dor Como Ervas Daninhas Em Um Jardim Se Você Cortá-las Cada Vez Que Aparecerem Diante De Seus Olhos Eles Podem Ser Cortados Por Um Tempo Mas Por Você Não Ter Tirado Com Raiz E Tudo Eles Vão Brotar Novamente As Ervas Daninhas Devem Ser Puxadas Para Fora Completamente Para Ser Destruídas E Removidas Permanentemente Um Médico Observou Falando Diante De Um Grupo De Outros Médicos Com Esta Mesma Linha De Pensamento Sendo A Fonte Da Doença Foi Registrado Como Suas Observações Finais Tumores E Cânceres São Devido A Um Longo Período De Mágoa Reprimida E Ansiedade Outra Maneira De Dizer Que Essas Doenças São Devido A Um Lote De Pensamentos Pecaminosos Que Ficam Engarrafados E Suprimidos Dentro De Nossas Mentes Se Este Estado For Destruído É Sábio Para Nós Sondar Nós Mesmos E Observar O Efeito Das Nossas Emoções Sobre O Organismo Físico Então Vamos Procurar Por Todos Os Meios Ao Nosso Comando Para Superar E Abandonar Todo Puxão Emocional Que Tem Um Efeito Debilitante E Perturbador Outro Psiquiatra Líder Disse A Maioria Dos Casos De Transtorno Mental De Um Tipo Funcional São Devidos A Um Sentimento De Culpa Há Alguns Pensamentos Abrigados E Congestionados Que Precisam De Perdão Normalmente O Doente Abriga Medos Em Sua Mente E Precisa Liberá-los Ou Perdoá-los Isso É Natural Pois Se Eles Foram Capazes De Liberar E Perdoar Os Pensamentos De Medo Eles Deixariam De Ter A Mente Doente Professor Gatis Do Laboratório De Psicologia De Washington Em Um Experimento Testou As Emoções E As Reações Do Corpo Encontrou Alguns Resultados Interessantes Ele Encontrou Quarenta Emoções Ruins E Muitos Mais Que Eram Bons De Todas As Emoções Ruins Ele Disse Que A Reação De Culpa Foi A Pior Esta dedução Foi Adquirida Por Uma Análise Química Da Transpiração Do Corpo Uma Pequena Quantidade De Transpiração Foi Obtida A Partir De Cada Reação Testada A Má Emoção Mostrou Um Teste Ácido Forte Agora Se Você Colocar Um Pouco De Ácido Em Seu Corpo Você Sabe O Que Vai Acontecer O Ácido Vai Queimar E Se Autorizar A Continuar A Queimar Ele Irá Revelar Se Doloroso E Destruir O Próprio Tecido Da Vossa Carne É Apenas Como Uma Reação Química Que Está Afetando O Tecido E O Organismo Do Corpo Quando Pensamentos Destrutivos São Abrigados Dentro De Você Geram Um Veneno Que Enfraquece E Eventualmente Destrói O Corpo Um Sábio Médico Um Dia Teve Um Chamado Que Como Ele Dizia Tinha Ido A Rodada De Médicos E Hospitais Mas Todos Eram Como Ainda Não Curados Na Verdade Foi Piorando E Além Da Doença Original Ele Tinha Uma Condição De Aumento Da Melancolia E Com Tendência Suicida O Médico Sabendo Disso Decidiu Abordar O Caso De Um Ângulo Mental Ele Questionou E Estudou Cada Resposta Com Cuidado Depois De Um Tempo Ele Ganhou A Confiança Do Paciente E Entendeu A Causa Verdadeira O Segredo Da Sua Longa Doença Muitos Anos Antes Este Homem E Seu Irmão Eram Parceiros De Negócios E O Homem Tinha Se Apropriado E Perdeu Algum Dinheiro Que Por Direito Pertencia A Seu Irmão Ele Foi Usado De Tal Maneira Que O Seu Irmão Não Poderia Ter Encontrado Isso Mesmo Que Tivesse Investigado Eles Mais Tarde Cortaram Conexões De Negócios E Ele Se Aposentou Do Trabalho Mas Como Ele Disse Ele Nunca Poderia Perdoar A Si Mesmo Por Tirar O Dinheiro Do Irmão Ele Queria Devolvê-lo Mas Não Pôde Fazê-lo Sem O Irmão Descobrir A Verdade Ele Disse Que Não Era O Medo Da Punição Legal Que O Atormentava Tanto Mas A Possível Perda Da Afeição Do Seu Irmão Eles Sempre Foram Inseparáveis E Dedicados Foi Por Esta Razão Que Ele Temia Confessar Sua Culpa E Fazer As Pazes De Qualquer Maneira Que Podia O Médico Explicou Que A Única Coisa A Fazer Era Aliviar Esta Pressão Escondida A Única Maneira De Fazê-lo Era Chamar Seu Irmão E Fazer Uma Confissão Completa De Tudo O Paciente Foi Para Casa Para Pensar Sobre A Sugestão Três Dias Mais Tarde Ele Chamou O Médico Afirmando Que Ele Havia Passado Três Dias Terríveis E Noites Sem Dormir Lutando Consigo Mesmo E Decidiu Visitar Seu Irmão Ele Ele Estava Em Tal Estado Mental Que Ele Sabia Que O Tratamento Do Seu Irmão Uma Vez Que Ele Soubesse Que Ele Era Um Ladrão Poderia Ser Pior Do Que A Miséria Que Ele Estava Sofrendo Ele Disse A Seu Irmão A História E Para Sua Surpresa O Irmão Se Jogou E Abraçou O E Se Alegraram Juntos Com Isso A Culpa Foi Apagada De Sua Mente Foi Um Momento De Alegria Para Eles E A Nuvem Em Suas Vidas Desapareceu O Céu Estava Claro E Novamente Restaurada A Saúde Do Paciente Milagrosamente Para Aqueles Que Não Entendiam O Que Tinha Sido Aclarado Por Meio Do Arrependimento E Do Perdão O Homem Foi Capaz De Fazer O Que Jesus Tinha Ensinado Jesus Ordenou A Mulher Que Foi Chamado A Julgar Vá E Não Peques Mais A Tristeza Enraizada Tinha Sido Arrancada De Sua Memória Sua Mente Estava Livre Para Pensar Pensamentos Saudáveis Felizes E Alegres Isto Permitiu Que Seu Corpo Seja Rapidamente Curado Para Alguns Pode Ter Parecido Um Milagre Mas Não Para Todos Era Uma Lei Natural Operando De Uma Maneira Natural Sem Restrições Enfrentar Tais Fatos Incontestáveis Podemos Entender Melhor Por que Jesus Tantas Vezes Falou Do Pecado Perdoado Ele Conhecia A Lei Do Perdão E Ele Sabia Como Vitalmente É Importante O Papel Que Desempenha Na Vida De Cada Homem Quanto Mais Estudamos Mais Espantados Ficamos Na Sua Simplicidade E Precisão De Realização Estamos A Abandonar Pois Como Salomão Nos Diz Um Pecado Abandonado É Um Pecado Perdoado Perdoar Liberar Parte De Nossa Disposição Que Não É Um Ativo Nem Um Prazer Aos Outros Em Torno De Nós Por Sua Vez Estamos A Reparar A Brecha Onde Temos Perdido A Marca Cometeu Um Erro Ou Pecaram As Ervas Daninhas Não Se Retiram Em Vez Disso Elas Vão Aumentar E Crescer Mais Forte Até Sufocar A Flor A Mesma Coisa Acontece Com Os Nossos Pensamentos Pecaminosos No Jardim Da Nossa Memória Devem Ser Arrancados Expulso E Destruído Para Que Apenas Flores De Pensamentos Saudáveis E Felizes Possam Crescer Um Homem Pode Ter O Hábito De Beber Em Excesso E Não Só É Miserável Dentro De Si Mesmo Mas Provoca Muita Infelicidade Em Sua Casa Ele Deseja Superar O Pecado Deste Hábito Ele Obtém Ajuda De Seus Amigos Queridos Para Ajudá-lo A Resistir Deste Desejo De Beber Vez Por Outra Ele Ele Se Ele 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 Falha Repetidamente Sua Família O Perdoa E O Encoraja A Lutar Novamente Finalmente Ele Atinge O Lugar Quando Ele Não Tem Mais O Desejo Então Ele É Capaz De Abandonar O Desejo De Bebida E Superar Seus Efeitos Pecaminosos Então Ele Abandonou Não Sozinho O Desejo Pela Bebida Quando O Homem Abandona A Ideia De Que Solicita O Desejo E Traz A Ação Física Então E Só Então É Que A Lei Perdoa E Levanta O Do Seu Efeito Delibetante Um Pecado Abandonado É Um Pecado Perdoado Quando O Pensamento Ou Ideia Que Levou O Pecado É Corrigido James Explica Claramente A Verdade Dizendo Cada Cada Um É Tentado Quando Ele É Atraído Pela Sua Própria Concupiscência E Seduzido Em Seguida A Concupiscência Havendo Concebido Dá A Luz Um Pecado Erro Simplificando Isso Significa Que Todo Homem Quando Ele Concebe Uma Ideia Que É Errada Destrutiva Ou Para O Mal E Habita Nela Eventualmente Faz Com Que Ele Se Torne Um Fato Quando Ele Pretende Superar Uma Condição Pecaminosa Ele Não Perde Tempo Lutando Com O Fato Mas Corrige Abandona Esquece Perdoa A Ideia De Que O Iniciou Isto É A Erva Daninha No Jardim Deve Ser Puxada Para Fora Com Raiz E Tudo Para Ser Completamente Descartada Em Outro Momento Descobrimos Que Jesus Repetiu A Lei E Explicou Em Sua Oração Ele Afirma Perdoa Nos As Nossas Dívidas Assim Assim Nós Perdoamos Aos Nossos Devedores Esta É Uma Proposição Perfeitamente Razoável Assim Como Nós Perdoamos Aqueles Que Transgridem Contra Nós Por Isso Seremos Perdoados De Nossas Transgressões Essa Lei Tem Nos Seguido Ao Longo Do Tempo E Hoje Falam Dela Como Se Fosse Algo Novo Nós O Chamamos De Moderna Psicologia A Lei Diz Que Certas Ideias Devem Ser Dissolvidas E Eliminadas Da Mente Afim De Que Outras Ideias Novas De Personagem Diferente Possam Substituí-las Ele Pode Ser Explicado Como Uma Garrafa Que Já É Completa E Deve Ser Esvaziada Antes De Ser Recarregada Jesus Falou Sobre Isso Quando Disse Nem Se Deita Vinho Novo Em Odres Velhos Senão As Garrafas Se Quebraram Por Exemplo Se Você Mantém Em Sua Mente Que Alguém O Ofendeu Ou Você Tratou Injustamente Você Não Pode Ser Livre De Suas Ilegalidades Ou Injustiças Desde Que Você Mantenha Este Pensamento Em Sua Consciência Muitas Muitas Vezes As Pessoas Reclamam Que Não Conseguem Compreender Claramente Ou Obter A Iluminação De Espírito Como Outros Já Testemunharam Você Precisa Procurar Em Sua Memória Até Encontrar A Causa Se Você Não Conseguir O Que Você Espera Primeiro Procure Em Sua Mente Por Pensamentos Rancorosos A Espreita Que Foram Jogados Longe Do Seu Aviso Prévio O Seu Reino Do Pensamento Cheio De Ressentimento Pode Segurar Você Contra Alguma Pessoa Ou Condição Você Tem Uma Sensação De Que Você Tem Sido Menosprezado Por Essa Pessoa A Lei Diz Se Não Perdoares As Suas Ofensas Nem Vosso Pai Vos Perdoará As Vossas Ofensas Nós Fazemos As Condições Para Nós Mesmos Quando Nos Encontramos Exigências Da Lei Algumas Pessoas Perguntam Se Acreditamos No Cancelamento De Obrigações Monetárias Dos Que Nos Devem Ou Literalmente Devemos Cancelar As Dívidas De Nossos Devedores Houve Uma Série De Pessoas Nos Últimos Meses Que Fizeram Na Primeira Página Do Jornal Porque Eles Escreveram Com Receitas Na Íntegra Para Todos Os Que Os Deviam Será Que Isso Elimina As Dívidas Bem Os Devedores Eram Barulhentos Em Seus Elogios Para Uma Alma Tão Generosa Mas Eles Vieram Para Fazer Mais Negócios Com O Comerciante Em Outras Palavras Eles Estavam Contentes Por Serem Aliviados Da Dívida Cobrada Contra Eles Mas Eles Sabiam Que Não É Diferente Voltar E Abrir Uma Nova Conta A Resposta É Que Enquanto Nós Acreditamos Na Necessidade E Realidade Da Dívida Terá Que Continuar A Suportá-la Enquanto Nós Acreditamos Em Dívidas Que Nos Devem E Continuar A Recolher Todos Os Encargos E Dores De Cabeça Que Vem Com Elas Aquele Que Não Liberta Seus Pensamentos Cai Em Dívida Se Nós Enviarmos As Contas Pagas A Todos Os Que Nos Devem Nos Aliviaríamos Do Fardo Da Dívida Não A Assinatura Dos Recibos Não Apaga A Ideia Da Dívida De Nossas Mentes Primeiro Temos Que Apagar De Nossas Mentes A Ideia De Que Qualquer Um Nos Deve Nada Isso Então Nos Porá Em Uma Atmosfera Clara Em Que Podemos Semear Sementes Ou Ideias De Abundância Para Aqueles Que Estão Em Débito Com A Gente Desta Forma Os Devedores Vão Encontrar Nas Suas Mentes Solo Mais Fértil Para Trazer Pensamentos De Abundância Quando Eles Pegarem O Espírito Do Pensamento De Fluxo Livre Da Abundância Eles Serão Felizes Para Pagar Suas Dívidas E Todos Que É Justamente Nosso Virá Até Nós Alegremente Em Outras Palavras Quando Liberarmos Nossas Mentes De Todo Pensamento De Dívida E Tentar Perceber Mais E Mais Presença De Muitos Logo Será Forte O Suficiente Para Chegar E Perceber A Abundância Para Os Nossos Devedores Como Eles São Levantados Para Cima A Partir Dos Pensamentos De Limitação E Falta Eles Vão Atrair Mais Substância Com A Qual Eles Podem Pagar Suas Contas Desta Forma E Somente Desta Maneira Pode Ser Permanentemente Dívidas Canceladas Através Da Aplicação Da Lei Do Perdão Ambas As Partes Interessadas Serão Levantadas A Partir De Uma Consciência Da Dívida Para Uma Próspera Consciência Prosperidade E Abundância Todos Devem Em Algum Momento Trilhar O Caminho Do Perdão Temos De Aprender A Viver Esta Lei Deve Deve Importante Pois O Mestre Ensinou Que Não Havia Esperança De Perdão Pelo Implacável Apenas Como Nós Perdoamos Aos Que Estão Perdoados Devemos Colocar Diante O Primeiro Esforço Nossa Vontade Deve Abrir O Caminho Para O Nosso Perdão Não Ousamos Pedir Mais Da Lei Do Que Somos Capazes De Estender A Nós Mesmos Ou Aos Nossos Irmãos A Menos Que Nós Provemos Desta Lei Por Vivê-la Não Podemos Esperar Para Ganhar A Grandeza De Caráter Que A Vida Requer Ao Ponderar Sobre Este Pensamento Poderemos Perguntar-nos Se O Mestre Estava A Procura De Uma Parte Essencial Do Perdão Deve Desempenhar Na Ordem Dos Eventos Mundiais De Hoje A Verdade É Mais Profunda Na Vida Cotidiana Quando Recordamos As Rivalidades Que Prevalecem Em Quase Todas As Lojas E Escritórios Quando Vemos Os Ciúmes Que Dividem O Bairro Quando Observamos E Sentimos As Invejas Tanto Escolares Quanto Profissionais Quando Temos Conflitos E Discórdia Em Nossas Próprias Casas Vemos Os Solene Embora Simples Ensinamento De Greve Do Perdão Profundamente Na Sua Vida E Na Minha Se Não Podemos Perdoar Nós Sabemos Que Temos Uma Pequena Alma Intocada Pelos Ensinamentos Do Mestre Estes São Nossos Testes Diários Pois É Na Escola De Perdoar Que As Lições Da Vida São Aprendidas Perdoar Esse Ligeiro Delito De Ontem Porque Deveria Estragar O Nosso Hoje A Coisa Que Ele Disse A Coisa Que Você Fez Há Muito Que Passaram Ontem Era Apenas Um Julgamento Hoje Vai Ter Sucesso E Com Os Erros De Ontem Virá Algum Ato Nobre Perdoe-se Por Descuido Não Condene O Passado Para Que Ele Se Vá Com Os Erros Suas Memórias Não Podem Durar Esqueça As Falhas E Transgressões De Tal Experiência Porque Você Deve Deixar Seu Chefe Ser Baixo Eleve O Coração E Os Olhos Lei Do Sacrifício Em Em Linha Reta É A Porta E Apertado É O Caminho Que Leva A Vida E Há Poucos Que Encontram Mateus 7 14 O Homem Deve Ter Um Ideal Se Há Alguém Que Não Tem Nenhum Desejo Não Confio Que Ele Vá Longe Um Homem Que Não Tem Ideais Não Deseja Ser Alguém Maior Do Que Realmente É E Com O Tempo Provará Um Prejuízo Para Outros Abram Lincoln É O Herói Ideal Para A Juventude Americana E Que Se A Qualquer Jovem De 6 A 60 Anos Ou Mais Lincoln Veio Do Mais Humilde E Mais Pobre E Subiu Para O Maior Cargo Da Terra Como Um Povo Pode Conceder Dificilmente Se Encontra Um Menino Ou Um Homem Hoje Que Não Pode Dizer Que Ele Tem Tantos Ou Mais Dons Naturais E Oportunidades Do Que Lincoln Teve Ele Foi Simples E Honesto Determinado A Se Dar Bem Em Seu Mundo Ele Tinha Muitos Defeitos Como Todos Nós Temos Ele Prefere Descansar Seu Corpo Magro Em Algo Confortável Se Posicionar E Continuar A Dizer Do Que Fazer Qualquer Trabalho Ele Não Era Tão Educado Nem Tão Poído Como Sua Esposa Queria Que Ele Fosse Ele Tinha Apenas Alguns Dólares No Bolso Quando Ele Mudou-se Para A Casa Branca Como Presidente Dos Estados Unidos Mas O Dinheiro Não Não Um Homem Polido Até Mesmo A Educação Não Faz Grande Um Homem Cuja Alma É Pequena A Alma Começou A Crescer A Partir Da Semente De Pensamento Que Foi Colocada Em Sua Mente Quando Ainda Era Um Pequeno Rapaz Por Sua Mãe Que Fez Questão De Ensinar-lhe O Que Podia Quando Ela Era Capaz Um Dia A Senhora Lincoln Ficou Muito Doente E Sabendo Que Ela Estava Morrendo Chamou Sua Família Em Torno De Sua Cama Em Seguida Colocou A Mão Na Cabeça De Abraham Lincoln E Disse Lhes Sejam Bons Uns A Os Outros Ela Expressou A Esperança De Que Eles Vivessem Como Ela Lhes Havia Ensinado Amando Seus Parentes E Adorando A Deus Ela Tinha Feito Seu Trabalho E De Ombros Caídos Magra Triste Às Vezes Miserável Sem Perspectiva De Melhores Condições Na Terra Ela Faleceu Ela Pode Ter Sonhado Mas Pouco Percebeu O Futuro Grandioso Que Estava Esfarrapado Infeliz Menino Que Estava Ao Seu Lado Embora Abraham Lincoln Era Muito Jovem Ele Nunca Esqueceu Sua Mãe Ela Lhe Ensinou Uma Lição Que Ele Carregava Com Ele Por Toda A Vida Ela Ensinou Lhe Que O Princípio Da Sabedoria Não É Imposto Pela Disciplina Mas O Princípio Da Sabedoria É O Primeiro Desejo Da Disciplina O Amor Dele A Escolha Voluntária Do Mesmo Assim Ele A Disciplina É A Autoestrada Que Leva A Tudo O Que Torna A Vida Digna De Ser Vivida Ir A Um Concerto Ou Ópera Hoje E Ouvir A Voz Que Cativa Os Amantes Da Música E Os Seus Favoritos Que Você Pode Nomear Como É Que Eles Nunca Acontecem Admitindo-se Que Eles Podem Ser Especialmente Talentosos Mas Aqueles Definitivos Resultados Mágicos Não Vieram Por Acaso Ou Acidente Mas Por Disciplina A Disciplina Que É Conscientemente Escolhida Ardentemente Desejada E Pacientemente Persistida No Entanto Ouvimos Dizer Que Somos Uma Geração Indisciplinada De Pessoas Este No Entanto Não É Verdade Em Todos Os Âmbitos Da Vida Podemos Desfrutar Os Frutos Da Investigação Disciplinada E Labuta Com Resultados Muito Maiores Do Que Os Nossos Antepassados Jamais Sonharam Jamais Esquecerei A Experiência Emocionante Que Eu Tive Uma Noite Sentado Em Minha Casa Diante De Uma Lareira Aconchegante O O Rádio Ao Meu Lado Eu Sentado Em Uma Cadeira Selecionei Uma Estação Proeminente Para Minha Surpresa Ouvi Uma Voz Chamada Richard Bridge No Regiões Na Antártida No Polo Sul Eu Então Ouvi O Comandante Dizer Dos Perigos E Dificuldades Que Conheceram No Dia Anterior Quando Eles Descarregados De Suprimentos Foram Para Sua Nova Casa Pequena Na América Sobre A Inclinação De Gelo Quebrado E Neve Derivada Ele Escreveu Um Relatório Detalhado E Enviou O Por Carta Que Levou Meses Para Chegar Até Nós Mas Aqui Em Menos De Um Segundo A Sua Voz Vibrava Através Do Ar E Eu Como Muitos Outros Ouvimos Relatar Os Acontecimentos Do Dia Os Trabalhadores Antigos Nunca Sonharam Que Um Milagre Como Esse Poderia Acontecer Acontecer Não É A Palavra Disciplina Sim É A Palavra Foi Penosa A disciplina Técnica Científica Que Produziu Esse Resultado Nós Não Somos Uma Geração Indisciplinada Em Qualquer Área Exceto Um E Que Está Em Nossa Moral Na Ciência Na Arte No Atletismo Em Em Qualquer Empreendimento Prático Nós Sabemos O Valor Da Disciplina No Entanto Nos Deixamos Levar Temos De Ter A Nossa Aventura Libertar Nossos Instintos E Jogar Fora De Contenção É A Negação Da Disciplina Que Caracteriza Grande Parte Da Nossa Vida Moral Homens Em Todos Os Lugares Estão Despertando Para A Necessidade De Disciplinar Seus Pensamentos E Ações Nós Treinamos Animais Domésticos Com Cuidado Podemos Aproveitar As Forças Da Natureza Para Nos Servir Regularmente E Bem E Ainda Quando Se Trata De Nós Mesmos O Mais Valorizado De Tudo Nós Deixamos Nossos Pensamentos Funcionar Selvagens Ninguém Pode Alcançar Sua Ambição Até Que Aprenda A Disciplinar Sua Força Mental E Ser Capaz De Controlar Seu Pensamento Ninguém Pode Ser Verdadeiramente Religioso Antes De Sua Mente Estar Em Ordem E Seus Ideais Traduzidos Em Harmonia Com A Mente Divina Ninguém Pode Ganhar Sabedoria E Compreensão Da Vida Exceto Que Ele Procure Em Deus A Maneira De Agir De Acordo Com A Lei Primeiro Vamos Observar Um Fato Simples Alguma Coisa Sempre Tem De Ser Sacrificada Para Outra Coisa Tudo Na Vida Tem Seu Próprio Preço E Está Sempre À Venda Nós Temos Que Comprá-la Pelo Preço Que Ela Exige Dia Após Dia Nós Vamos Até O Contador Da Vida E Dizemos Eu Te darei Isso Se Você Me Der Isso Esta Troca Tem Outro Nome Talvez Mais Familiar Chamado Sacrifício O Sacrifício Então Não é O que Os Nossos Pregadores Tornaram-se É Uma Necessidade Inevitável É Uma Lei Definitiva Que Devemos Obedecer Estamos Sacrificando Todos Os Dias De Nossas Vidas Se Queremos Ou Não Se Sabemos Ou Não Não Importa O que Queremos Da Vida Temos De Abrir Mão De Algo Afim De Pegá-lo Um Dos Provérbios Do Mestre A Mente Moderna Recua E Tenta Evitar Em Linha Reta É A Porta E Apertado O Caminho Que Leva A Vida E Poucos Hão De Encontrar Como Não Gostamos De Ouvir Tais Palavras Estamos Completamente Com Estreiteza Nós Dizemos Estamos Mais Liberais Hoje Queremos Que Os Grandes Caminhos Sejam Abertos Afirmamos Nossa Liberdade E Declaramos Que Não Há Necessidade Para Que Sejamos Tão Estreitos Nós Não Vamos Passar Pela Forma Pequena E Estreita No Entanto Existem Algumas Declarações Que Jesus Proferiu Que São Mais Precisa E Completa Do Que Aquela Nenhum Homem Jamais Vai Encontrar A Riqueza Da Vida Em Qualquer Reino Por Vaguear Solto E Casual Sempre Que Ele Terá Que Ir Por Um Caminho Estreito E Através De Um Portão Estreito Chamado Disciplina Vá Ouvir Kressler Tocar Seu Violino E Ouvir Música Que É Quase Divina Assista O Cirurgião Hábil Em Sua Delicada Tarefa De Reparar O Corpo Quebrado Que Ele Pode Realizar A Vida Um Pouco Mais De Tempo Para A Alma Crescer Mais Forte Considere O Cientista Em Seu Laboratório Com Suas Fórmulas Científicas Lembre George Eliott Dizendo Que Ela Era Uma Jovem Mulher Quando Ela Começou Rômola Mas Um Velho Quando Ela Acabou Ou Pense Em Almirante Bird Voando Sobre O Polo Sul E Falar Nos Sobre Isso Por Meio De Rádio São Estas Experiências De Vida Na Verdade Eles São Vida Liberta De Uma Conquista Alcançada O Tipo Mais Satisfatório Do Homem Nunca Pode Saber Viver Mais Estreita É A Porta E Apertado É O Caminho Da Disciplina Que Leva A Uma Vida Assim Quando Esta Lei Do Sacrifício É Transportada Para O Reino Moral É Comumente Apresentado Os Lados Somos Ensinados Que Se Queremos Viver Uma Boa Vida Nós Temos Que Dar Se Tantos Prazeres Soa Como Familiar Para Alguns De Nós O Resultado É Que Temos Que Ser Rebeldes E Quando Pensamos Em Sacrifício Pensamos Naqueles Que Tiveram De Desistir De Muitos Prazeres Para A Bondade Quem São Os Grandes Sacrificadores Na História Bem Sócrates Que Bebeu A Cicuta Jesus Que Foi Crucificado Paulo Que Foi Decapitado Pedro Que Foi Crucificado De Cabeça Para Abaixo Lutero Wesley E Calvino Todos Religiosos Livingston Nig Tingali E Dezenas De Outros Mas Pense Por Um Momento Eles São Os Que Fizeram Os Sacrifícios Mais Terríveis Falamos Do Supremo Sacrifício De Jesus Na Cruz Lemos Sobre O Martírio De São Pedro São Paulo São João Mas O que Dizer De Judas Iscariotes Pense Pense Que Ele Teve A Chance De Se Tornar Pense Na Companhia Uma Vez Que Ele Possuía Pense No Que Ele Jogou Fora Pense No Que Ele Tem Para Ele Eu Digo A Você A Cruz Não Foi Um Sacrifício A Ser Comparado Com O Que Judas Pagou Pois Mais De Trinta Moedas De Prata E Desgraça Absoluta Que Ele Deixou De Lado A Oportunidade Mais Rica De Qualquer Homem Em Toda História Um Jovem Que Havia Desdenhado Disciplina Havia Posto De Lado Contentação E Teve Seu Flerte Quando Se Sentou Atrás Das Grades Mil Mil Vezes Eu Tenho Pago Na Íntegra Para Aquelas Poucas Horas Este Jovem E Seu Sobrinho Alguns Anos Mais Jovem Tinham Assistido A Um Encontro De Avivamento Em Uma Cidade Não Muito Longe De Mim E Em Seu Caminho De Casa Eles Argumentaram A Questão O Ministro Tinha Falado Na Reunião O Argumento Cresceu Em Palavras De Raiva E Quando Chegaram Em Casa Essa Raiva Havia Sido Ventilada Para Um Calor Assassino O Jovem Foi Para O Seu Quarto E Com Sua Arma Disparou No Seu Tio O Tio Por Sua Vez Lutou Pegou A Arma E Matou O Jovem Isso Custou Caro Devemos Aproveitar Perceber Como A Palavra Sacrifício Toca Cada Um De Nós Um Homem Chamado No Meu Escritório Procurava Ajuda Em Um Problema Muito Sério Ele Tinha Uma Casa Uma Linda Esposa Dedicada E Dois Filhos Esplêndidos É Verdade Que A Esposa Tinha Tomado Muito De Seu Tempo Com Os Filhos E O Marido Estava Saindo Para O Clube E Assuntos Sociais Sozinho Ele Havia Conhecido Outra Mulher E Pensei Que Ele Estava Apaixonado Por Ela Este Era O Seu Problema O Que Aconteceu Com A Família Eolar Existe Apenas Uma Resposta E Não É Para Mim Ou Para Qualquer Mortal Decidir A Lei Vai Determinar Isso Por Você Você Não Pode Ter Uma Bela Casa Uma Família Dedicada E Desfrutar A Vida Solta Se Você Não Vai Sacrificar Ou Desistir De Estar Solto Para A Linda Casa Você Será Forçado A Sacrificar A Linda Casa E Entes Queridos Para Uma Vida Solta Você Não Pode Desfrutar De Satisfações E Prazeres De Uma Verdadeira Amizade E Entrar Em Mal Humor Se Você Não Vai Sacrificar O Seu Temperamento Pelas Amizades Você Vai Sacrificar As Amizades Para O Temperamento Ruim Não Pode Ter Um Excelente Caráter Que Os Amigos Vão Respeitar E Confiar E Recorrer A Práticas Erróneas Se Ele Não Vai Desistir De Seus Caminhos Tortuosos Para Confiabilidade Ele Terá De Sacrificar Sua Idoneidade Para A Desonestidade Você Pode Nunca Ter Certeza Disso Não Importa O Quão Longe Você Pode Ir Até Que A Corda Fique Apertada Não Importa O Quão Selvagem Ou Como Relaxado Você Pode Viver Mesmo Que Você Ache Que É Fugir Você Não Pode Enganar A Lei Algo Sempre Tem Que Ser Pago Por Algo Mais Todo Bem Estar Todo Sucesso E Felicidade É Como Obra De Arte Você Deve Escolher A Beleza Espiritual A Ser Criada E Desejada Em Seguida Ir Pelo Estreito Caminho Para Ganhá-la Pois O Princípio Da Sabedoria É Primeiro O Desejo De Disciplina Alguns Dizem Que Então Se você Quiser Desfrutar Os Prazeres Da Vida Isso Significa Que A Sua Liberdade É Impossível Isso Significa Que Ao Contrário Você Não Encontrou O Que A Liberdade É Isso Me Faz Lembrar De Um Bêbado Que Estava Dando Uma Palestra Para O Divertimento De Alguns Sobre O Tema Liberdade Ele Declarou Que Queria Sua Liberdade E Que Ele Tinha O Direito De Beber Toda A Bebida Que Ele Queria E O Governo Não Poderia Detê-lo Ele Estava Tendo Sua Liberdade E Mesmo Assim Estava Tão Bêbado Que Não Sabia O Que Estava Dizendo Ou Fazendo A Liberdade Não Está Vivendo Obcecado Indisciplinado Da Vida A Liberdade Está Em Ser Capaz De Controlar Sua Vida E Torná-la O Que Você Quer Que Seja Se Você Deseja Se Tornar Um Atleta Habilidoso Um Professor Eficiente Um Advogado Especialista Ou Uma Bela Cantora O Início De Tal Sucesso É Primeiro O Desejo De Disciplina Do Tempo E Pensamento Se Você Quiser Ser Rico Radiante Vale A Pena Viver A Regra Uma Vida Indisciplinada É Uma Vida Insana Temos Temos Nos Puxar Nos Estabelecer Em Torno De Altas Ideias De Vida Limpa Útil Eficaz E A Maior Liderança Sabemos Ou Sobre Os Ensinamentos E O Exemplo De Um Mestre O Exemplo Mais Alto De Um Mestre É O Cristo Em Toda A Sua Obra E Ensinamentos Ele Provou Que A Disciplina Alto Controle E Alto Domínio Sempre Precedem Sabedoria E Realização Senhora Lincoln Tinha Ensinado Suas Palavras Para Abraham Lincoln E Foi Por Causa Dela Que Ele Cresceu Para A Maturidade E Sacrificou Sua Vida De Preguiça Frouxidão E Descuidado Para O Caminho Estreito E Apertado De Uma Vida Disciplinada De Princípio Honestidade E Justiça Que Lhe Causou A Tornar-se Uma Grande Alma Foi A Lei Do Sacrifício De Trabalho Através Dele Que Lhe Permitiu Tornar-se Presidente E Salvador De Uma Grande Nação As Provas Desta Grandeza Foram Vistas Em Seu Trabalho Em Washington Durante A Guerra Um Menino Cujo Nome Era William Scott Foi Condenado A Enfrentar O Disparo Pois Foi Encontrado Dormindo Em Seu Posto Agora Não Era O Posto De Scott Mas A De Seu Camarada Quem Teve Aliado Quando Ele Ficou Doente Direito Duplo Foi Demais Para Scott Pois Ele Adormeceu Ele Foi Tão Querido Por Todos Que O Seu Capitão E Amigos Recorreram Do Caso Ao Presidente Lincoln Decidiu Ir Para Pont Shine E Lidar Com O Caso Em Pessoa Ele Foi Para O Acampamento E Conversou Com Scott Scott Disse Que Ele Era A Pessoa Mais Gentil Que Ele Já Conhecera Ele Disse Que O Presidente Tinha Lhe Perguntado Sobre Sua Casa A Fazenda Seus Amigos E Finalmente Sua Mãe Ele Disse Que Estava Feliz Que Ele Poderia Tirar Uma Foto Dela E Mostrar A Ele Senhor Lincoln Disse A Ele O Quão Agradecido Ele Deveria Ser A Sua Mãe E Como Ele Deveria Fazê-la Uma Mãe Orgulhosa E Que Ele Nunca Deveria Causar-lhe Tristeza Ou Outra Lágrima Scott Achou Muito Estranho Que Ele Não O Fez Falar De Seu Destino Na Parte Da Manhã Estranho Ele Aconselhar A Não Causar Tristeza A Sua Mãe Ou Outra Lágrima Quando Ele Estava Prestes A Morrer Finalmente Ele Reuniu Toda A Sua Coragem E Perguntou Ao Presidente Se Ele Iria Conceder Um Favor Ou Seja Que Ele Não Teria Que Enfrentar Seus Amigos Mas Que Um Pelotão De Fuzilamento De Outra Empresa Senhor Lincoln Enfrentando Scott Disse Meu Rapaz Você Não Está Indo Para Ser Fuzilado Amanhã Vou Confiar Em Você E Enviá-lo De Volta Para Seus Amigos Como Já Foi Objeto De Um Problema Considerável Para Chegar A Washington E Acertar Suas Contas O Menino Gaguejou Agradeceu Ele Sugeriu Que Poderia Enviar-lhe Suas Economias Ele Poderia Pedir Dinheiro Emprestado Hipotecando A Fazenda Seus Amigos Iriam Ajudar Também E A Toda A Sua Remuneração Do Exército Então O Senhor Lincoln Pôs As Mãos No Ombro Do Menino E Olhando A Tristeza Em Seu Rosto Ele Disse Meu Filho Meu Projeto É Um Pouco Grande Seus Amigos Não Podem Pagá-lo Nem A Sua Generosidade Nem A Fazenda Nem Seus Companheiros Há Apenas Um Homem Em Todo Este Mundo Que Pode Pagá-lo E Seu Nome É William Scott Se A Partir Deste Dia William Scott Faz O Seu Dever De Modo Que Eu Fosse Para Estar Lá Quando Ele Vier A Morrer Ele Pode Me Olhar Na Cara Como Ele Está Agora Fazendo E Dizer Eu Tenho Mantido Minha Promessa Então A Minha Dívida Será Totalmente Paga William Scott Cumpriu Essa Promessa Ele Tinha Aprendido O Segredo Que A Mãe Do Senhor Lincoln Havia Lhe Ensinado Quando Era Um Menino Foi Esta Lei De Sacrifício E O Início De Tal Sabedoria Era O Primeiro Desejo E Amor De Disciplina Que Era O Estreito Caminho Que Leva A Estrada Elevada De Tudo O Que Vale A Pena Viver Era A Estrada Que Levava O Senhor Lincoln Para A Casa Branca Foi O Caminho Que Leva De Volta Para As Colinas De Vermont Para Casa Para A Felicidade E Para A Mãe É O Caminho Para Todos Os Que Preservam E Encontram É O Caminho Que Jesus Seguiu Para Triunfar Com Maestria É A Estrada Recomendo Vos Pois A Você Encontrar A Lei Do Sacrifício Sempre Trabalhando Para Trazer Alegrias E Prazeres Que Resultam Sempre Da Sabedoria E Entendimento Que O Acompanham Bem Aventurado O Homem Que Suporta A Provação Porque Quando For Tentado Receberá A Coroa Da Vida Que O Senhor A Lei Prometeu Aqueles Que O Amam Invicto Fora Da Noite Que Me Cobre Preto Como O Poço De Polo Apolo Agradeço Aos Deuses Por Ser Para Minha Alma Inconquistável Na Embreagem Da Queda Da Circunstância Eu Não Recuei Nem Gritei Sob Os Golpes Do Acaso Minha Cabeça Está Sangrenta Mas Erecta Além Deste Lugar De Ira E Lágrimas Lágrimas Mas O Horror Da Máscara E Ainda Esta Ameaça Dos Anos Localiza E Deverá Encontrar-me Sem Medo Não Importa Quão Reta É A Porta Como Carregado Com Punição De Rolagem Eu Sou O Mestre Do Meu Destino Eu Sou O Capitão Da Minha Alma Hanlen Lei Da Obediência Ouve A Minha Voz E Eu Serei Vosso Deus E Vós Sereis O Meu Povo Jeremias 7 23 Os Seres Levados A Turbulência Cegamente Trabalham Há Alguns Anos E Em Seguida Saem Para Incertezas Certamente Não É O Propósito Da Existência Do Homem A Vida Deve Significar Mais Do Que Isso E Isso Significa Mais O Homem Deve Ser Um Construtor E Para Ele É Dado Todo O Material Para Construir O Tipo De Vida Que Deseja Viver Ele Constrói Em Sabedoria Ou Na Ignorância De Acordo Com Sua Obediência De Acordo Com O Seu Entendimento Da Lei Divina E O Uso Dele Em Sua Vida Diária Muitas Pessoas Quando Aprendem Que A Ciência Da Vida É Regida Por Leis Imediatamente Assumem Que Viver Corretamente É Viver Da Maneira Mais Difícil Eles Estão Com Medo De Uma Lei Que É Exigente Em Suas Demandas Quando Toca Sua Relação Com Coisas Finas No Entanto Essas Mesmas Pessoas Não Estariam Dispostas Que As Leis Que Regem O Ser Humano A Sociedade Deve Ser Modificada De Alguma Forma Eles Reconhecem Que As Leis Que Regem A Conduta Social E Atividade Devem Ser Devidamente Aplicadas Se A Sociedade Organizada Funcionar Harmoniosamente E Com Segurança Em Outras Palavras Eles Conhecem Que É Para O Governo Bom Da Humanidade E Que Sem Ela A Vida Humana E O Bem Estar Estariam Em Perigo Contínuo Se Isso For Verdade Do Governo Humano E Estabelecida Pela Constituição E A Lei É Ainda Mais Verdadeiro Do Governo Divino E Quanto Mais Exigente A Lei Mais Certo A Segurança A Prosperidade E A Felicidade Daquele Que Cumpre As Exigências Da Lei No Reino Da Ciência Não Há Leis Mais Exigentes Do Que As Que Regulam A Ciência Da Matemática Um Contador Mesmo Quando Ele Falhar Imediatamente Para Resolver Um Problema Sabe Que Só Pode Ser Resolvido Por Colocar Em Operação As Leis Rigorosas Que Governam Todos Cálculos Matemáticos Sem Essas Leis Sujeitas A Alteração A Solução De Problemas Matemáticos Seria Totalmente Impossível Talvez Em Nenhuma Maneira Tenha A Religião Ido Tão Longe Com O Extravio Em Sua Concepção Ou A Compreensão De Deus Quer Seja O Deus Dos Cristãos Ou Dos Pagãos Em Vez De Reconhecer Que A Inteligência Suprema É A Lei Operando De Acordo Com E Tão Certo Como As Leis Da Natureza Os Homens Têm Criado Em Suas Ideias De Um Deus Que É Parcial Sujeito A Recurso De Santos E Pecadores Da Mesma Forma Um Deus Que Pode Ser Persuadido E Negociado Um Deus Que Dá Vida E Leva Embora Um Deus Que Empobrece E Enriquece Um Deus Que Recompensa E Pune E Tendo Aceitado Esta Ideia Errada Ele Fez Oração Em Grande Parte Uma Questão De Dúvidas Falta Em Que Fortes Garantias De Que Uma Coisa Vai Ser Assim Porque É De Acordo Com A Lei Divina Para Muitas Pessoas Este Aspecto Da Verdade Cria Uma Ilusão De Um Deus Para Todos Um Deus Que Não Está Interessado Em Necessidades E Problemas Do Homem Um Deus Que Não É Um Pai A Quem Nós Podemos Tomar Nossos Cuidados E Com Quem Podemos Conversar Eles Levaram O Meu Senhor Gritou Maria Mas Cedo ou Mais Tarde No Entanto Eles Descobrem Que Esse Conhecimento Divino Da Natureza De Deus Como A Lei Deu-lhes O Seu Senhor Em Um Sentido Tão Próximo E Íntimo Que Todas As Dúvidas Em Afirmar O Bem É Encerrada Por Sua Vez A Lei É Entendida Temos O Segredo Da Eterna Felicidade Paz E Domínio Sobre Todas As Forças Ao Nosso Redor Perigo Contínuo A A Palavra Obedecer Significa Submeter Se A Regra Ou A Cumprir Ordens Ou Instruções A Obediência Então É O Governador De Todo O Movimento Seja Mecânico Literal Ou Espiritual A Máquina Gigante Sem Seu Governador Irá Rasgar-se Seria Totalmente Destruída Porque Não Conseguiu Obedecer As Suas Próprias Leis Dinâmica Ou Da Gravidade Um Gigante Intelectual Que Não Cumpra Com As Leis De Aprendizagem Se Torna Um Idiota Um Estudante Que Não Cumpra Ou Não Observe As Instruções De Espírito A Lei De Deus Irá Inverter O Bom E Criar O Mal Somos Dependentes Inteiramente Em Obediência Para O Nosso Sucesso Ou Fracasso Nesta Vida As Nossas Sociedades Cidades Estados E Nação São Suportados Por Ele Nossas Nossas Propriedades E Vidas Dependem Dele Por Causa Do Nosso Respeito Pela Obediência Nós Como Um Todo Apoiamos Mas Sucesso Porque De volta No Início De Sua Vida A Semente Da Obediência Foi Colocada Lá Dando A luz Ao Respeito Obediência E Pensamento Altruísta Por Outro Lado Podemos Ver Onde Os Outros Falham Porque Eles Foram Autorizados A Crescer Sendo Desobedientes Desrespeitosos E Egoístas O Negócio Está Fundado Na Obediência E Como Cada Membro Obedece As Leis Ele Terá Êxito É Somente Quando O Homem Se Expande Essas Leis Por Excesso De Especulação E Por Regimes De Valores Inflacionados Ou A Falta De Agência Cooperativa Que Ele Traz Sobre Si Falhas E Provoca Falências E Perdas Todos Os Nossos Problemas Da Vida São Devidos Em Alguma Medida Pela Nossa Obediência A Lei Do Pensamento E Seu Criador Deus As Nossas Dificuldades Foram Em Saber O Que Obedecer E O Que Não Se Deve Obedecer Vemos Na Natureza A Resposta Ela Não Tem Problemas Que Ela Não Possa Superar Ela Não Tem Problemas Que Não Possa Resolver Ela Não Tem Encargos Que Não Possa Suportar Há Tarefas Que Ela Não Pode Executar Porque Todas As Suas Operações São Regidas Pela Poderosa Lei Da Harmonia E Ordem Que Constantemente Remove Todas As Discórdias E Cura Todas As Doenças Que Endireita Os Erros Que Fornece Todas As Necessidades Se No Inverno Um Jovem Broto Tentar Romper O Solo Antes Da Temporada A Mãe Natureza Destrói Esse Broto No Entanto Ao Mesmo Tempo A Própria Neve E O Gelo Que Congela O Broto Indisciplinado Serviu Como Um Cobertor De Calor E Protegeu As Mudas Em Conformidade Com Suas Leis Quando O Homem Deseja Utilizar A Natureza Em Sua Obra Como O Agricultor Ou Jardineiro Ele Deve Saber Como Cumprir A Lei Da Natureza Por Sua Vez Quando Ele Obedece Essas Leis Ele Consegue Os Melhores Resultados E No Final Ele Vai Desfrutar Da Maior Colheita Ele Obedece As Leis Da Natureza E Atua Como Um Servo Obediente Mais Tarde Torna-se O Mestre E Colhe Uma Safra Cheia Cada Estudante Que Obedece A Lei E É Um Verdadeiro Servo Da Boa Vontade Se Torna Uma Alma Maior E Vai Colher O Poder De Controlar Sua Condição E Desfrutar De Todas As Bençãos Em Abundância Isto É O Que O Mestre Tentou Nos Dizer Quando Disse Aquele Que É O Maior Entre Vós Será Vosso Servo Todo Aquele Que Se Exaltar Será Humilhado Quem Quer Que A Si Mesmo Se Humilhar Será Exaltado No Entanto Não Devemos Imaginar Como Fraco Um Que Dá Lugar Ao Mais Forte Ou É Facilmente Posto De Lado Pelo Mais Agressivo Paulo Diz Quando Sou Fraco É Que Sou Forte Que Significa Naturalmente Que Quando Ele É Fraco Para Obedecer A Lei Do Bem Ele É Forte E Espirituoso Nossos Erros São Em Grande Parte Devido Ao Fato De Que Temos Obedecido Mais Prontamente A Lei Da Terra Que As Leis Do Espírito Temos Submetido Nossas Ideias Para O Exterior Aparência Das Coisas Em Vez De As Verdades Interiores Como A Lei Nos Ensina Pedro Disse Aos Apóstolos Que Aqueles Que Se Reuniram Com Eles No Lugar Do Mercado Devemos Obedecer A Lei De Deus Mais Do Que Aos Homens Temos De Obedecer A Lei Do Bem Em Vez De A Lei Do Homem Eles Sabiam Que Um Indivíduo É Apenas Como Ele Pensa Que É E Se Ele Obedece Aos Sussurros Do Espírito Ou O Desejo De Seus Sentidos Seus Resultados Serão Nessa Conformidade Paulo Diz Conhece Conhece Vos Não A Quem Vos Ofereceis Como Servos Para Lhe Obedecer Sois Servos A Quem Vos Obedecerem Ou Do Pecado Para A Morte Ou Da Obedecer Para A Justiça Se Estamos A Obedecer O Espírito Dentro De Nós Em Vés De As Condições Sobre Nós Em Seguida A Lei Obriga-nos A Pensar Primeiro As Coisas Da Existência Do Prazo Antes De Nós Devemos Vê-los No Exterior A Maioria Das Nossas Experiências São A Consequência De Nossa Própria Atividade Criativa Essas Atividades São Criadas Primeiro E Ligadas No Pensamento Em Nossa Mente A Lei Diz O Que Plantar Assim Colherá Que É Matematicamente Preciso E Verdadeiro Se Você Plantar Uma Semente De Nabo A Natureza Não Produz Batatas Se Plantar Uma Semente De Milho A Natureza Não Comete Um Erro E Leva Adiante Um Carvalho Gigante No Mesmo Raciocínio Se Você Plantar Pensamentos De Preocupação A Lei Vai Obedecer E Lhe Dará Algo Para Se Preocupar Ela Irá Produzir Mais E Mais Circunstâncias Para Aumentar Suas Preocupações Se Você Pensar Em Doença E Falta Você Receberá Exatamente O Que Você Está Esperando O Que Quer Que Você Pense Obedece A Lei Assim Atendendo A Coisa Mais Importante Em Seguida É Saber O Que Obedecer Você Ri Dos Problemas Pequenos Porque Você Vê-los Com Seu Verdadeiro Valor Para A Criança Sua Pequena Tarefa Parece Real É Muito Importante Até Que Ele Supera Seus Modos Infantis Pode Ele Olhar Para Trás Com Diversão E Não Sentir Arrependimento Não Até Que Ele Possa Ser Superior Aos Problemas Podemos Ter A Esperança De 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 Ter Mais Problemas A Mãe Colocou Seu Menino Para A Cama Uma Noite Mas Mais Tarde Encontrou Inquieto Incapaz De Dormir Ele Chamou E Pediu Para Deixar A Luz Acesa A Mãe Sabia Que Algo Estava Errado Então Ela Foi Até Seu Quarto E Ganhou A Confiança Dele Ela Soube Que Durante O Dia Outras Crianças Ameaçaram Que Ele Veria O Bicho Papão Porque Ele Não Emprestou Seu Brinquedo A Eles A Mãe Então Explicou Que Não Havia Nenhum Bicho Papão Ela Disse Que O Princípio Era Assustá-lo Para Que Ele Emprestasse O Brinquedo Para As Outras Crianças Ela Disse Que Ele Poderia Ir Dormir Porque Não Havia Ameaça Real A Criança Tinha Obedecido A Ilusão De Coisas Que O Assustou Mas A Mãe Viu A Verdade Em Conhecer A Verdade Que Ela Podia Ver Através Do Princípio Do Medo Envolvido E Dissipando O A Partir Da Mente Do Filho Permitiu Lhe Ir Dormir Tranquilamente O Objetivo De Nossa Lição É Aprender Como Podemos Escolher Corretamente Servir A Lei Para O Nosso Bem Maior Nós Queremos Servir Princípio Em Tudo Que Pensamos E Fazemos As Coisas Os Eventos Ou Os Resultados De Causas Invisíveis Enquanto O Princípio É A Verdadeira Causa Princípio E A Verdadeira Causa É O Espírito O Princípio É O Que Nós Pensamos Em Nossas Mentes E As Coisas Serão Resultado Destes Pensamentos Um Homem Que Obedece Ilusões Ou Adora Coisas Terá Fardos Para Transportar Encargos De Um Homem São As Coisas Que Ele Reivindica Como Sua Propriedade Pessoal Anos Atrás Um Parente Meu Adorando Ilusões E Coisas Ele Se Esforçou Para Acumular Riquezas Ele Trabalhou Tão Duro Para Ganhar Sua Riqueza Que Ele Perdeu Sua Saúde Em Seguida Tentou Ganhar Sua Saúde Por Gastar Suas Riquezas E No Final Ele Faleceu Um Homem Desapontado E Desiludido Esse Homem Como Tantos Outros Começou A Vida Com A Concepção Errada Da Lei De Deus Estranho Mas O Homem Não Possui Uma Coisa Terrena Tudo Que Ele Tem Tem Sido Emprestado A Ele De Acordo Com Seu Entendimento Da Lei Que Ele Serve O Homem Nasceu Nu E Ele Morre Nu Todas Todas Suas Coisas Terrenas São Despojadas For Dele Até Mesmo Os Seus Muitos Fardos Se Tornam Ilusões Novamente Sua Tarefa Real Na Vida É Encontrar Seu Lugar De Acordo Sua Compreensão E A Compreensão Determina O Modo Como Ele Vive A Vida Analisar Seus Fardos Eles Surgem A Partir De Algumas Ideias De Posse Que Você Acha Você Pode Ter Dependentes Outros Que Devem Ser Fornecidos E Você Sente Que Você Deve Cuidar Deles Como Eles Não Têm Outra Proteção Ou Provedor Mas Quando Você Percebe Que A Totalidade De Deus Que Vê Cair Mesmo Os Pardais Então Você Vai Mudar A Sua Ideia De Responsabilidade Em Seguida Sua Liberação Mental Permitirá Um Maior Fluxo Do Bom Para Chegar Até Você E Ele Virá Para Você Em Muitas Outras Maneiras Milhares Hoje Estão Presos Em Cativeiro A Ideia De Que Eles Devem Ser Ajudados Por Outras Pessoas Que Eles Devem Ser Aliviados Sua Maior Necessidade Não É De Sua Ajuda Ou Minha Pois É Uma Nova Compreensão Da Própria Vida O Medo Do Futuro Se Tornou Uma Crença Corrida E Isso Afeta Todas As Idades Quando Você Obedece A Lei Do Medo Em Vés De A Lei De Deus Você Terá Muito Mais Encargos Pois Apenas Quando Somos Capazes De Lançar Nossos Fardos Sobre A Lei Havemos De Ser Livres Se Você É Obediente A Lei Você Não Vai Sofrer Estes Encargos A Serem Amontoados Em Cima De Você Você Vai Viver No Presente Fazer O Seu Melhor Todos Os Dias Esquecer O Passado E Deixar O Futuro Cuidar De Si Mesmo Para Confiar Na Lei Você Deve Saber Da Orientação Por Experiência E Prática Para Aqueles Que Não Aprenderam Essa Orientação A Experiência Deve Ser Adquirida Deus Não Exige Que Você Siga Sua Liderança Na Confiança Cega Eis A Prova De Uma Inteligência Invisível Que Permeia Tudo Até Mesmo A Sua Própria Mente E Corpo Desobediência Da Lei É A Recusa De Fazer O Que Sabemos Ser Certo Todos Sabemos O Que É Direito Mas Nem Sempre Fazemos Porque Parece Interferir Ou Atrasar A Nossa Imediata Consecução Do Objeto Que Vemos Queremos Retornos Rápidos Esquecendo-se De que A Lei Se Move Lentamente Mas Funciona Perfeitamente E Bem Queremos Cura Instantânea De Nossas Doenças Mas Somos Relutantes Em Desistir Dos Hábitos Que Lhe Causou Quando Falamos De Um Homem De Princípios Queremos Dizer Um Homem Que É Governado Pelo Direito De Pensar E Viver Bem Um Homem Que Não É Facilmente Influenciável Um Homem Que Não É Oportunista Um Homem Que Que Ele Considera Ser Adequado Para Causa Do Lucro Pessoal Ou Aclamação Popular Um Homem Em suma A quem Se pode Confiar Absolutamente De ser Fiel As Suas Convicções Independente Das Tentações De Mudar Ou Modificá-los Ninguém Vai Negar Que Tal Homem Inspira A Maior Confiança E Pode Tornar-se Uma Torre De Força E Liderança Ele É Um De Quem Os Outros Confiam Para Liderança Enquanto Que O Homem Que É Facilmente Persuadido A Ceder A Pressão Mesmo Por Motivos Bondosos Não É O Tipo De Pessoa Em Que Podemos Confiar Se Isso For Verdade Do Homem No Reino Exterior Quanto Mais Verdadeiro Do Homem No Reino Interior O Reino Mental Porque Deus É O Princípio Não Apenas Regido Por Princípios O Homem Governado Por Deus Nunca Está Em Dúvida Quanto Aos Resultados A Serem Obtidos Seguindo O Princípio Baseando Se Em Obedecer Os Princípios Da Lei Portanto Esta Lei Só Pode Ter Um Resultado Felicidade Paz E Prosperidade Tudo Que É Exigido De Nós É Aprender A Obedecer A Lei Da Verdade E Não Obedecer As Coisas Mesquinhas Que Surgem De Forma Constante Quando Nós Permitimos Que Nossas Visões Sejam Perturbadas E Assediadas Bem Aventurados Os Que Ouvem A Palavra De Deus E A Guardam Ouve A Minha Voz E Eu Serei O Vosso Deus E Vós Sereis O Meu Povo Quando Nós Obedecemos A Voz A Lei Então Nós Entendemos Como O Mestre Declarou Tudo O Que É Meu É Teu Esta É A Lei Agindo Através De Nós Quando Obedecemos A Lei Nós Humilhamos Nosso Eu Pessoal Ao Divino Dentro De Nós Nós Nos Recusamos A Aceitar As Aparências Externas Das Coisas Como Sendo Definitiva E Verdadeira Mas Voltamos Dentro E Buscamos Aquilo Que É Real E Verdadeiro Como Deus A Lei Pretendia Que Seja Vamos Viver Com Deus Em Sua Obra Não Depois Que Morremos Não Amanhã Ou No Próximo Ano Mas Aqui É Agora O Reino De Deus É Tudo Sobre Nós A Espera Do Nosso Conhecimento Ou Obediência Da Sua Lei Temos De Ser Capazes De Conversar E Viver Com Deus A Lei Em Nossa Vida Cotidiana Então Viveremos Com Amor Alegria Esperança Riqueza E Paz Aqui E Em Todos Os Lugares Nós Precisamos Decidir Se Eles Obedecem E Servem Eles Devem Passar Seus Dias Em Prosperidade E Seus Anos De Prazer Jó 36 11 Resolver Construir Sobre Determinação E Não Em Cima Do Arrependimento A Estrutura Do Futuro Não Tatear Entre As Sombras De Velhos Pecados Mas Deixar A Luz De Sua Alma Brilhar No Caminho Da Esperança E E Dissipar As Trevas Desperdiçar Nenhuma Lágrima Após O Registro Manchado De Anos Perdidos Mas Transformar A Folha E Sorriso Sorrir Para Ver As Páginas Brancas Justas Que Permanecem Por Ti Não Tagarelam Teus Arrependimento Mas Acredito Essa Divina Centelha Habita Em Ti Deixe A Crescer Esse Espírito Que O Inspira Pode Alcançar As Forças Grandes E Criativas Elas Vão Ajudar E Fortalecer Como A Luz Levanta Para A Altura Da Árvore De Carvalho Tu Tens Mais Para Resolver Toda De Deus Grande Universo Deve Fortalecer A Tua Alma Ela Wheeler Wilkos Lei Do Sucesso Pode Quem Pensa Que Pode O Destino De Cada Indivíduo É Ter Sucesso É O Propósito De Deus Que O Homem Torne-se Grande É A Vontade De Deus Que O Homem Não Só Use Mas Aprecie Tudo Que Tem De Bom No Universo A Lei De Deus Não Nega Nada Ao Homem O Homem Nasceu Para Ser Rico Os Poderes Inerentes A Ele São Inesgotáveis Cada Fim Avanço Avanço Em Todas As Coisas É O Grande Propósito Da Lei Por Aprender A Trabalhar Com A Lei E Promover Esse Objetivo O Homem Pode Construir-se Maior E Ter Mais Sucesso Todos Os Processos Da Natureza São Bem Sucedidos A Natureza Não Conhece Falhas Ela Nunca Planeja Nada Além Do Sucesso Ela Visa Resultados Em Todas As Formas E Maneiras Para Ter Sucesso No Melhor E Mais Pleno Sentido Do Termo Devemos Com A Natureza Como Nosso Modelo Copiar Seus Métodos Em Seus Princípios E Leis Vamos Descobrir Todos Os Segredos Do Sucesso Infinitos Recursos Estão A Disposição Do Homem Não Há Limites Para Suas Possibilidades Ele Se Concentra E Individualiza Os Elementos Forças E Os Princípios De Todo O Mundo Ele Pode Desenvolver Uma Inteligência Maravilhosa Assim Todas As Perguntas Da Vida Podem Ser Respondidas Todos Os Segredos Da Natureza Descobertos E Todos Os Problemas Humanos Resolvidos Nada Nada É Impossível Faculdades Superiores Talentos Notáveis Visão Superior E Maior Poder Estão Em Tudo E Através De Métodos Psicológicos Especiais Esses Elementos Excepcionais Podem Ser Desenvolvidos Num Grau Extraordinário Para Uso Real E Prático Cada Mente Pode Desenvolver Grandeza É Simplesmente Uma Questão De Saber Como A Verdadeira Autoajuda Autodescoberta Autoconhecimento E Instrução Adequada Na Aplicação Das Faculdades E Usando Uma Dessas Forças Vai Avançar Qualquer Pessoa A Prática Irá Garantir Eficiência Seu Uso Trará Resultados Adiante Sucesso Portanto Está Em Alcançar As Inspirações De Todo Homem Você Deseja Ter Sucesso Você Pode Você Possui Todos Os Itens Essenciais Dentro De Si Mesmo Tudo Que Você Precisa É Ganhar Um Entendimento Correto Dos Princípios E Leis Sobre As Quais O Sucesso É Baseado E Em Seguida Aplicar Os Métodos Adequados De Operar Essas Causas Até O Merecido Sucesso A A Do Sucesso É Tão Definida Quanto As Leis De Qualquer Ciência A Utilização Exata Desta Lei Irá Produzir Resultados Os Resultados Podem Ser Multiplicados Indefinidamente Por Uma Aplicação Persistente Da Presente Lei Não Há Fim Para O Sucesso Que Você Pode Desfrutar Grandes Coisas Não São Menos Possíveis Do Que As Pequenas Coisas E As Grandes Coisas Que Seguirão Quem Usa A Lei Com Fé E Compreensão Seja Qual For O Seu Estado Ou Condição Atual Há Uma Melhor Condição E Um Futuro Maior Para Você Mas Você Deve Preparar-se Para Ele Você Não Pode Subir Para O Melhor E Para Coisas Maiores A Menos Que Você Faça Algo Para Isso Estude Planeje E Esforce Busque Todas As Informações Necessárias Os Jovens E Os Velhos Têm O Direito De Avançar Seja Fiel A Si Mesmo E A Lei Que Rege Você Você Simplesmente Deve Avançar Avançar É O Sucesso A Intenção Da Lei É Que Você Deve Seguir Em Frente Você Pode Ficar Parado Você Pode Ir Para Trás Retardando Assim O Seu Normal Desenvolvimento Por Um Tempo Mas No Final Você Vai Ser Obrigado A Avançar Especialmente Na Direção Do Crescimento Da Alma Na Natureza Os Rios Têm Interferências Com As Suas Finalidades Esta É A Razão Pela Qual Frequentemente Aguilhões E Picadas De Adversidade Vem Quando Você Deixa De Seguir Em Frente Existe Um Novo Elemento No Exterior O Espírito De Progresso E Todos Nós Devemos Manter O Ritmo Com Os Tempos Você Pode Alcançar A Sua Ambição Aponte Alto E Construa Bem O Que Você Imagina Ser O Sucesso Pode Ser Alcançado A Lei Nunca Erra O Que Ela Idealiza Ela Tem O Poder De Realizar O Que Ela Tem Como Imagens Em Sua Mente Ela Tem O Poder De Produzir Materialmente Ela Sempre Procura Edificar Em Seu Poder E No Sucesso Isto É Seu Plano Para Você As Faculdades Possuídas Por Todos Os Grandes E Bem Sucedidos Homens São As Mesmas Faculdades Humanas Que Você Possui Eles Ganharam Alguma Compreensão Do Tipo Certo E Em Seguida Eles Aplicaram Suas Faculdades Da Melhor Maneira Que Sabia Para O Avanço E Assim Ganhou Sucesso Alguns Vão Perguntar Mas Em Que É Que O Verdadeiro Sucesso Consiste Quase Todas As Outras Pessoas Irão Realizar Uma Visão Diferente Sobre O Que Constitui Sucesso Real Evite Confusão De Ideias Vamos Definir O Nosso Significado Do Termo A A Maioria Das Pessoas Consideram O Sucesso Como Sendo Um Estado Elevado De Prosperidade Mundana Outros A Realização De Esperanças Pessoais Ou Realização Dos Desejos Do Coração Outros Ainda Consideram Como A Realização De Ambições Ou Desempenho De Grandes Feitos O Sucesso Real No Entanto É Algo Mais Do Que Isso Não Definimos Em Termo De Dinheiro Posição Fama Ou Riqueza Embora Possa Incluir Todos Estes Verdadeiro E Genuíno Sucesso Da Maior Espécie Encontra-se Nos Resultados Obtidos Na Colheita Colher E Distribuir Para Os Nossos Companheiros Em Geral Beneficiando O Mundo Enriquecido No Entanto Para O Propósito De Nossa Lição O Sucesso A Longo Prazo Será Interpretado Mais De Sentido Individual No Sentido Do Avanço E Aumento Pessoal E A Sessão De Qualquer Tentativa Favorável O Homem Está Constituído De Tal Forma Que Ele Pode Utilizar Os Elementos De Sua Vida Para Construir A Si Mesmo Cada Vez Com Maior Energia Melhoria Melhoria E Sucesso Ele Também É Sutilmente Relacionado Com Tudo Fora De Si Mesmo Que Este Efeito Pode Ser Cumprido Essa Realização No Entanto Vai Depender Da Utilização Real Que Ele Faz De Sua Mente E Se Ele Escolhe Para Servir Na Ignorância Ou Governar Com Conhecimento As Forças Em Sua Vida O Sucesso É Trazer A Si Mesmo E As Ações Para Um Padrão Mais Elevado Do Que O Padrão Humano Comum A maioria Dos Fracassos E Derrotas Na Vida São Devidos A Cegueira Mental Quando O Coração Está Certo A Cabeça Pensa Direito Todos Os Nossos Atos São Julgados Por Nossos Motivos Internos Não Pelas Realizações Externas Porque Do Coração Precedem As Fontes Da Vida Covardia Moral E Indecisão Em Momentos Críticos O Desejo De Ter O Seu Próprio Caminho Incapacidade De Cooperar Ter Quebrado As Esperanças De Milhões Eles Destruíram A Sua Perspectiva De Sucesso Para Eliminar Essas Deficiências Mentais O Primeiro Passo Para Todos Os Desejos É Sonhar Alto Sucesso Sucesso Depende De Adotar Um Curso Verdadeiro Defendendo O Que É Justo E Certo Em Pensamento E Ação A Adesão A Um Princípio É Mais Essencial O Sucesso Não É Uma Criatura Das Circunstâncias Nem Um Jogo De Azar Nem Sorte A Regra De Ouro É A Base Da Atividade Comercial É Que Podemos Estar Em Harmonia Com O Princípio Religião E Negócios Não São Duas Ciências Separadas Elas São Ambos Como Um Senhor Lever Umi Disse É Frequentemente Afirmado Que O Negócio Moderno Não Pode Ser Conduzido Na Linha Do Sermão Da Montanha Eu Só Posso Dizer Que Um Negócio Realizado Em Outra Vontade Nunca Será Permanentemente Bem Sucedido O Negócio É Uma Expressão Do Maior Objetivo Do Homem É A Religião Do Homem O Fato De Que Um Homem É Honesto Verdadeiro E Diligente Não A Segura O Seu Sucesso Pode Ser Necessário Mais Do Que Isso Pois Se Um Homem É Tímido Fica Sempre Com Um Pé Atrás Ou Com Medo O Medo Vai Agir Como Um Freio Para Retardar O Seu Progresso Se O Homem É Um Engenheiro Eficiente Mas Tem Um Complexo De Inferioridade O Complexo Vai Fazê-lo Medíocre E Ele Não Será Capaz De Estender-se De Acordo Com Sua Formação Mais Hábil O Medo É Em Grande Parte A Causa De Falhas Ele Não Pode Ser Eliminado Pelo Uso De Drogas Ou Por Uma Faca Do Cirurgião O Único Remédio Reconhecido Para O Medo É O Entendimento Quando Alguém Entende Que O Universo É Preenchido Com A Presença De Deus Não Há Nada A Temer A Maioria De Nós Poderia Cumprir Nossas O Obrigações Se Medo De Algum Tipo Que Nos Diz De Forma Diferente Nós Nos Hipnotizamos Em Uma Crença Que Incapacita O Nosso Poder Uma Nuvem De Medos Na Nossa Visão Isso Entorpece Nossas Faculdades Paralisa Nossas Forças Mentais Que Devem Ser Livres E Ativas Se Quisermos Evitar Calamidade Quando A Mente Do Homem É Confundida Pelo Medo Ele Não Está Em Condições De Aceitar Uma Oportunidade Deus Não Nos Dá O Espírito Do Medo Mas De Coragem E De Uma Mente Sã Religião Do Homem Não Faz Para Ele Um Sucesso Se O Homem Usa Óculos Para Melhorar A Sua Visão Pela Mesma Razão O Homem Fica Mais Fora Da Vida Com Uma Religião Que Serve Para Implantar Sua Visão A Verdadeira Religião Serve Para Expandir Ou Para Ampliar A Visão Do Homem Considerando Que O Homem Viva Uma Prática Religiosa É Apertado Por Uma Visão Estreita E Limitada Se Nós Achamos Que O Abastecimento Depende De Pessoas Ou Condições Materiais E Em Seguida Estamos Preocupados Quando Pessoas Falham As Condições Vão De Mal A Pior A Única Salvaguarda É Saber Que Deus A Lei É A Nossa Oferta E Afirmá-la Constantemente Se desejamos Sucesso Devemos Pensar Sucesso Devemos Falar E agir Sucesso E nós Podemos Fazer Isso Mais Facilmente Se Soubermos Que Deus A Lei Está Do Nosso Lado Nenhuma Coisa Boa Vai Deus A Lei Sonegar As Pessoas Que Andam Na Retidão O Homem Religioso De Espírito Percebe Que Aquele Que É Para Nós É Maior Do Que O Que Está Contra Nós Diz Se Que Metade Das Nossas Falhas São Resultado De Puxarmos Para Cima Os Nossos Cavalos E Verificando Quando Eles Estão Prestes A Saltar A Barreira Pilotos Peritos Deixam O Cavalo De Cabeça Erguida Isso Garante Um Salto Seguro Metade Dos Nossos Fracassos São Então Quando Puxamos No Momento Em Nossas Forças Para Fora Para Ter Plena Vazão A Medida Que Damos Um Salto Nós Nos Sacudimos De Volta No Fracasso Quando Poderíamos Apenas Estar Andando Sobre A Vitória Dois Meninos Mergulharam No Rio Um Dia Desafiando Um Ao Outro A Atravessar A Nado Uma Distância De Cerca De Duas Milhas Eles Nadaram Com Um Golpe Forte E Estável Nadaram Sem Olhar Para Trás Continuou Nadando Em Direção A Outra Margem Quando Ele Saiu Na Margem Do Rio E Havia Completado Seu Percurso Ele Olhou Para Trás E Notou Que Seu Amigo Não Estava Nem Perto Ele Olhou Com Mais Cuidado E Eis Que Ele Ficou Para Trás Na Outra Margem De Onde Tinham Começado Quando Ele Reencontrou O Seu Amigo Lhe Disse Como Foi Que Você Não Seguiu Me Através Do Córrego E Chegou A Outra Margem O Menino Que Virou Se Disse Oh Depois Que Eu Comecei No Meio Do Caminho Olhei Para Trás E Vi O Quão Longe Eu Tinha Vindo E Eu Estava Com Medo Que Eu Não Poderia Fazer Isso Então Eu Virei Me Para Trás Mas Disse o Menino Que Nadou Através Do Córrego Porque Porque Você Não Se Desligou Da Ansiedade E Fez Como Eu Fiz Porque Eu Só Vi A Praia Chegando Mais Perto E Mais Perto De Mim Porque Você Não Achou Que Foi Tão Difícil Voltar Para A Segurança Como Era De Continuar Nadando Ao Seu Objetivo Quando Moisés Guiou Os Filhos De Israel No Egito Para A Terra Prometida Eles Reuniu-se Com O Que Parecia Ser Uma Barreira Impossível No Mar Vermelho Alguns Queriam Voltar Para Trás Muitos Murmuraram E Reclamaram Porque Eles Haviam Se Aventurado Tão Longe Do Egito Moisés Clamou Deus O Que Vou Fazer E A Palavra Voltou Para Ele Por Que Clamas A Mim Fale Com Os Teus Filhos Que Eles Vão Para A Frente Moisés Falou Ao Seu Povo Enquanto Marchavam Para O Mar As Águas Se Abriram E Eles Atravessaram Em Terra Seca Moisés Queimou Suas Pontes Atrás Dele Quando Ele Foi Então Não Poderia Haver Mais Retirada O Sucesso É Uma Questão De Progressão Por Série Nenhum Homem Pode Se Tornar Um Sucesso Exceto Pelo Treinamento Um Atleta Irá Treinar Por Semanas E Meses Se Preparando Para Uma Competição Que Pode Durar Apenas Alguns Minutos O Verdadeiro Segredo Consiste Em Mover-se Para A Frente Com Atitude Mental Peculiar Que Promove Esse Progresso Constante É O Fator Dominante Da Técnica De Sucesso Nenhuma Nenhuma Pessoa Pode Ter Êxito Que Não Está Imbuído Do Desejo De Antecedência Na Verdade O Primeiro Passo É Tornar-se Completamente Saturado Com O Espírito De Progresso Assim Se Sente Estimulado Com Um Desejo Persistente De Trabalhar Para Uma Melhor E Maior Coisa O Desejo De Antecedência Implica O Poder De Avançar Essa É A Lei Como Absoluto Em Suas Ações Como Qualquer Lei Da Ciência O Fato De Que Você Deseja Ter Sucesso É Prova De Que Você Tem O Poder Para Ter Sucesso Caso Contrário Você Não Teria Sido Incitado A Aspirar Sucesso Você Não Pode Aspirar A Ter Sucesso A Menos Que Você Tenha O Poder Para Ter Sucesso Deseja Criar O Poder O Poder Inspira A Mente Do Indivíduo E O Sucesso É Resultado Dessa Inspiração Justamente Aplicada Investigando A Vida De Homens Bens Sucedidos Encontramos Um Fato Muito Marcante Encontramos Uma Qualidade Comum Que É Responsável Por Seu Sucesso Que Consiste Em Um Diálogo Construtivo Um Estado De Espírito Psicólogos Dizem Que Este Estado De Espírito Construtivo É Uma Atitude De Sucesso Por Mais Simples Que Possa Parecer Na Na Maioria Dos Casos A Diferença Que Decide Sucesso Ou Fracasso É A Atitude Mental Dominante Ela É A Causa Da Falha A Descoberta Deste Fato Notável Por Sondas Psicológicas Modernas Para A Raiz De Alguns Problemas Possíveis Profundos E Indica Um Caminho Para Sair Da Adversidade E Fracasso Em Suma A Atividade Mental Positiva Do Homem Que Pensa Que Pode Em Contraste Com A Atitude Negativa De Um Homem Que Pensa Que Não Pode É Praticamente A Única Diferença Entre Aquele Que Sucede E O Que Falha Descubra A Verdade Descubra Que Pode Fazer E A Ideia Libera Suas Energias Desperta Sua Atividade Emociona O Com O Desejo De Avançar Inspira Para Fazer As Coisas E Mover Se Para O Sucesso Algumas Pessoas No Entanto Vivem Na Convicção De Que Como Eles São Portanto Devem Permanecer Eles Acreditam Que Deus Lhes Havia Lançado Em Um Molde Fixo E Que Pouca Capacidade Ou Poder Que Eles Possuem É Tudo O Que Pode Esperar Ou Desejar Nesta Vida A Investigação Científica Sobre Os Mistérios Da Mente Humana Revela Um Maravilhoso Mundo De Poder E Possibilidade A Verdade Psicológica É Que O Que É Possível Para A Mente É Possível Ao Homem E Muito Mais Do Que Jamais Sonhou As Mesmas Faculdades Humanas Cultivam Poderes Grandes E O Sucesso É Possível Em Todas As Mentes A Única Diferença Real Está No Grau De Desenvolvimento Não No Tipo Comece Agora A Ter Uma Visão Superior De Si Mesmo Sua Vida E Circunstâncias Das Coisas E Das Pessoas Em Geral Como Você Percebe Mentalmente O Melhor E Maior Você Irá Consciente E Inconscientemente Chegar Para O Melhor E Maior Em Outras Palavras Seus Pensamentos Desejos Palavras E Ações Irão Gradualmente Tornar-se Preenchidos Com O Espírito De Progresso E Suas Faculdades Vão Crescer Mais Fortes E Seus Poderes Irão Aumentar Pegue O Espírito Das Palavras Eu Posso E você Tem A Chave Para O Sucesso Sei 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 Você Pode Ter Sucesso Proceder A Pensar Viver E Agir Nesta Forte Convicção Você Você Pode Pesquisar Esta 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 É Uma Lei Demonstravel Na Mente Persistentemente Acha Que Pode Fazer O Que Você Quer Fazer E Não Vai Demorar Muito Para Você Encontrar Se Na Verdade Fazendo Aquela Coisa Não Há Milagre Sobre Ele A Lei Funciona O Princípio Envolvido É Que O Seu Eu Posso Atitude É Adotado A Mente Procede Para Direcionar Todas As Energias Para Aquelas Faculdades Que São Empregadas Em Fazer Isso Que Se Deseja Realizar De Forma Constante E Construí-las Até Que Se Torne Grande E Forte O Suficiente Na Verdade Para Realizar O Que Antes Parecia Ser Impossível Quando Napoleão Tentou Conquistar A Itália Ele Foi Confrontado Com Um Aparentemente Obstáculo Intransponível Intransponível Eles Foram Considerados Pelas Pessoas Que Viveram Em Torno Deles Por Ser Absolutamente Intransponível Mas As Palavras Eu Não Posso Não Estavam Na Mente De Napoleão Ele Sendo Determinado A Conquistar Persistentemente Disse Para Si Mesmo Eu Posso Sua Descida Do Outro Lado Das Montanhas Surpreendeu As Pessoas Neste País Que Foram Praticamente Conquistados Sem Oposição O Choque De Sua Atitude Fazendo O Que Foi Considerado Impossível Tirou O Poder Da Oposição Assim Seu Maior Obstáculo Provou Os Meios Seguros Para A Vitória Assim É Com Todas As Dificuldades Obstáculos A Partir De Outro Ponto De Vista Mais Elevados São Invariavelmente Trampolins Para O Sucesso John Bunyan Foi Atirado Para A Prisão E Enquanto Estava Preso Lá Ele Enfrentou Um Problema Igual Ao Dos Alpes Ele Queria Continuar Com Seu Trabalho Religioso Ele Não Foi Facilmente Derrotado Então No Papel Que Foi Lhe Apresentado Como Uma Rolha No Jarro De Leite Ele Escreveu Seu Imortal O Peregrino Este Livro Sozinho Atingiu Mais Pessoas Do Que Ele Jamais Poderia Ter Pregado Em Uma Vida Inteira Obstáculos Obstáculos Servem Como Uma Oportunidade Para Chamar Nossos Poderes Latentes Eles Chamam-nos Para Fora E Fazem-nos Fortes Eles Nos Levam Ao Objetivo Que Temos Em Vista Quando Você Está Acima De Encontro Que Quando Tiver Vontade De Progredir Declare A Si Mesmo Estas Palavras Eu Posso Lembre-se Estas Simples Palavras Contém A Fórmula Mágica Para Todo O Sucesso E Não Tem Objetivo De Valor Já Vencido Sem A Realização Dos Mesmos Um Estado De Vida É Amplamente Determinado Pela Sua Atitude Mental Homens Irradiam Desânimo Tristeza E Fracasso Porque Aceitam O Eu Não Posso Na Atitude Mental Outros Emanam Positivamente O Sucesso Através De Um Confiante Enérgico E Alegre Eu Posso Como Atitude Mental Nós Encontramos Em Toda Parte As Condições De Adversidade Má Sorte Infortunio Tem Poder De Atrair Os Melhores E Mais Elevar Nos Para O Sucesso O Eu Não Posso Nos Repele Nós Instintivamente Evitamos Isto É A Lei Nos Alertando Para Evitá-lo Porque Ele Está Fora De Sintonia Com A Ordem Divina Das Coisas Por Outro Lado O Forte Tipo De Indivíduo Eu Posso Nos Atrai A Ele Ele Está Otimista E Temos O Prazer De Associar E Fazer Negócios Com Ele Todo Mundo Tem Sua Própria Atmosfera Individual O Mesmo Que Uma Flor Tem Seu Aroma Então Deixe-nos Buscar Construir Um Forte Eu Posso Como Atitude Positiva Que Nos Levará Ao Sucesso Em Todas As Circunstâncias Você É Maior Do Que As Coisas Ou Condições Tudo O Que Você Visam A Certeza De Ganhar Sonhar Alto Seus Erros Serão Poucos E Distantes Entre Si Mantenha O Eu Posso Como Atitude Afirme-o Constantemente Você Terá Sucesso Você É Obrigado A Ganhar John De Rockefeller Afirmou O Homem Que Começa Com A Ideia De Ficar Rico Não Terá Sucesso Ele Deve Ter Uma Ambição Maior Não Há Nenhum Mistério Para O Sucesso Empresarial Se Ele Fizer A Tarefa De Cada Dia Com Êxito Permanecer Fielmente Dentro Das Operações Naturais Do Direito Comercial E Manter A Sua Cabeça Clara Tudo Vai Sair Bem O Próximo Passo É Abranger A Sua Vida Ou Identificar O Seu Ideal Ou Seu Objetivo Faça Uma Imagem Mental E Mantenha Em Sua Mente O Que Você Está Aspirando Alcançar Comece Com Esforço Persistente Para Trabalhar Rumo A Meta Final A Vida Afinal É Apenas Como Uma Série De Diversos Passos Cada Passo Pode Fornecê-lo Com Novos Problemas Mas Como Você Se Encontra Com Cada Novo Problema Manter O Seu Olho Sempre Fixo No Topo O Seu Objetivo Não Importa O Quão Bruto Ou Quão Pobre Seus Primeiros Esforços Possam Ser Eles São O Começo Do Seu Avanço Você Não Pode Comparar Se Com Outros Todo Mundo Já Teve Um Começo Em Algum Momento Na Parte Inferior Enquanto Isso Saiba Que Você Não Pode Deixar Até Que Você Desista Você Nunca Pode Falhar Se Você Não Desistir Continue Tentando Cada Esforço Produz Algum Resultado O Sucesso Apesar De Tudo É Apenas A Colheita De Muitos Bons Resultados Nunca Deixe Para Amanhã O Que Você Pode Fazer Hoje Disse Benjamin Franklin O Pior Inimigo Que Você Vai Encontrar Na Estrada Da Vida Está Dentro De Seu Próprio Ser O Seu Nome É A Procrastinação Procrastinação Mata A Ambição Ela Recebe Um Hábito De Indecisão O Que Causa A Falha Pratique Fazer Suas Decisões De Forma Clara E Prontamente Cuidar Das Pequenas Questões Que Vem Para Você E Elas Vão Cuidar Automaticamente De Qualquer Outras Grandes Questões Elas Devem Surgir Aquele Que Não Pode Decidir Por Si Mesmo Claramente Subordina O Seu Julgamento Ele Torna Se Receptivo Ao Pensamento Racial Em Torno Dele E Em Seguida Ele Se Torna Uma Das Massas E Pode Atrair Apenas O Fornecimento De Massas O O que São A partir Das Tranças Para O Cabelo Existem Infinitos Subprodutos As Tranças São Secas E Vendidas Como Uma Iguaria O cabelo É Feito Em Escovas E Corda Forte Agora Se A Armadura Negligenciada Para Utilizar O Subproduto Haveria Uma Grande Diferença No Montante De Dividendos Que Pagam Seus Acionistas O Ponto Para Nós É Este Nós Não Podemos Ser Fabricantes Como A Carne Armour Parking Company Somos Concessionários Em Tempo Nosso Sucesso Depende Do Uso Do Nosso Tempo E Seus Muitos Subprodutos Que Chamamos De Momentos Estranhos É Quanto Aqueles Estranhos Momentos O Verdadeiro Sucesso De Alguns Começaram Nos Momentos Ímpares O Que Faz Com O Seu Tempo Livre Não Só É O Lucro Claro Mas Aumenta Sua Atividade Mental Cada Minuto Em Que Você Salva Tornando-o Útil E Proveitoso Adiciona A sua Vida Possibilidade De Sucesso Cada Minuto Perdido É Um Subproduto Negligenciado Depois Que Ele Se Foi Nunca Mais Conseguirá Ser Devolvido Pense Pense Quarto De Hora Antes Do Café A Meia Hora Depois Vinte Minutos Sobre O Carrinho A Perda De Tempo A Espera De Consultas Durante O Dia E De De Dezenas Matando Matando O Tempo Está Destruindo Suas Oportunidades Enquanto Que O Homem Que Está Tendo Sucesso Está Fazendo Coisas Úteis Eu Poeira Nós A A Usar As Duas Coisas Valiosas Tempo E Pensamento Conhecimento Por si Só Não É O Sucesso É A Maneira Como Usamos Esse Conhecimento É Importante Lembrar Que A Volta De Todo O Nosso Trabalho E Luta Sobre A Poeira E Fumaça Das Coisas A Os Braços Do Pai Guiando Guardando E Nos Apoiando O Que Quer Que Lhe Falte Ele Tem O Que Você Precisa Ele Pode Fornecer Qualquer Que Seja O Obstáculo Você Encontra Deus Dentro De Você E Sobre Você Podendo Superá-lo Tão Perto Ao Homem Emerson Escreveu Quando Ouvir Sussurros Baixos Tu Deves Responder Eu Posso Você Você Pode Se Você Acha Que Você Está Batido Você É Se Você Acha Que Não Se Atreve Você Não Faz Isso Se Você Gostaria De Ganhar Mas Acho Que Você Não Pode É Quase Que Uma Coisa Fácil Você Não Vai Se Você Acha Que Vai Perder Você Está Perdido Para Fora No Mundo Que Encontramos O Sucesso Começa Com A Vontade De Um Companheiro É Tudo No Estado De Espírito Se Você Acha Que Está Ultrapassado Você É Você Tem Que Pensar Alto Para Subir Você Tem Que Ter Certeza De Si Mesmo Antes Você Pode Ganhar Um Prêmio As Batalhas Da Vida Nem Sempre Vão Para O Homem Mais Forte Ou Mais Rápido Mais Cedo Ou Mais Tarde O Homem Que Ganha É O Homem Que Pensa Que Pode Fim Do Livro Trabalhando Com A Lei Working With The Law Gostou Do Vídeo? Se Inscreva No Canal Ative O Sininho Para As Notificações Curta Compartilhe Comente Grande Abraço Fica Com Deus Adiós